A terceira reunião extraordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a distribuição dos recursos e a implementação da lei Paulo Gustavo no Estado de Minas Gerais no ano de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação da proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Nessa terceira parte da primeira fase, nós passamos para a audiência pública, que tem, como eu disse, a finalidade de debater a distribuição dos recursos e a implementação da lei Paulo Gustavo no Estado em 2023. Aqui, com a presença da vice-presidente dessa comissão, deputada Lohana, deputada Macaê Varisto, membro efetivo, e também muito nos honra a presença da nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. E também registrar aqui a presença dos convidados que tomarão assento à mesa. Como nós temos vários convidados, eu vou pedir que a gente vá se acomodando e, à medida que alguns forem falando, para ceder também lugar de fala para outros. E também nós vamos, ao longo dessa audiência, pedir que as pessoas que queiram se manifestar também se inscrevam. E, desde já, também convido aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia, que possam enviar suas perguntas, manifestar-se pelos chats que estão nas diversas redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas. Também aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Quero registrar aqui e convidar, para tomar assento à mesa, Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura, da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, representando Leônidas Oliveira, que é o nosso secretário. Também registramos a presença e convidamos para tomar assento à mesa de Gabriel Portela Saliesse, secretário adjunto da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, que é representante do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Cultura, representando Eliane Denise Parreiras Oliveira, que é secretária municipal de Cultura. Obrigado, Gabriel, mais uma vez pela presença. Convidamos também Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Agradecemos a Janaína pela presença. Luiz Gustavo dos Santos Dutra, presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais e secretário municipal de Cultura da cidade de Poços de Caldas. Também, Nádia Lírio Furtado, diretora-presidente da Fundação Casa de Cultura da cidade João Molevade. Também convido aqui, Nádia Lírio Furtado, desculpa, Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, o CONSEC. Júnia Rocha Bessa, artista, produtora, ativista cultural e representante do comitê Paulo Gustavo, quem nós agradecemos a presença. Também convido para tomar assento, Marcela de Queiroz Bertelli, antropóloga, produtora cultural e cadeira de música do CONSEC. E aí, como eu disse, agora vou registrar outras presenças e depois a gente pode ir fazendo esse revezamento à medida que cada um for falando. Mas também participam dessa audiência como debatedores, como convidados, Tainan Fernandes Araújo Paz, que é produtor cultural. Cadê o Tainan? Membro do Conselho Estadual de Política Cultural do CONSEC. Obrigado pela presença, Tainan. Maestro Cassiano Alves Maçaneiro, também se faz presente. Fica de pé aí, maestro, pessoal. Deixa eu ver. Binho Riani Perinotto, que é coordenador geral na Diretoria de Assistência Técnica Estados, Distrito Federal e Municípios, que está conosco remotamente. Quero agradecer muito a presença do Binho, representando o Ministério da Cultura. Engrandecendo essa audiência. Agora, em audiências públicas assim, nós não podemos deixar de valorizar a nossa arte, a nossa cultura. Então, antes de nós começarmos a falar da Lei Paulo Gustavo, nós vamos ter a apresentação de uma das grandes riquezas culturais de Minas Gerais. que está aqui conosco a Guarda de Moçambique e de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário, aqui da cidade de Vespasiano. O Grupo de Moçambique foi criado em 10 de dezembro de 2017 por um grupo de amigos e familiares do senhor Márcio Luiz Alves e da senhora Venina de Lourdes da Silva. Em louvor, a Santa Bárbara e Nossa Senhora do Rosário. Conta hoje com aproximadamente 20 componentes. Leonardo José Alves, o capitão. Além de ser um dos fundadores da Guarda, ele é também uma das grandes lideranças na região. E o grupo tem feito várias apresentações no estado de Minas Gerais. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Com vocês, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí tais que o restante do audiovisual de elite tem. Então, acabamos sendo um povo que se registra mal, com uma imagem ruim, e acabamos passando também essa imagem ruim para a frente. Então, há muito tempo, venho fazendo um trabalho dentro dessas comunidades, registro várias festas aqui na região metropolitana, Marcha de Emanjá, estou juntamente com o pai Ricardo, no terreiro lá, registro o Tirei no Afoxé e Leodara, porque eu cansei de ver o meu povo ser mal registrado, em todos os sentidos. Tudo quanto é cobertura audiovisual para o nosso povo sempre foi feito com muito descaso, salvo raras exceções. Então, eu não sei a quantas anda a discussão e como vocês vão tratar isso, mas tenha um olhar especial para as culturas afro e para o povo preto. Muito obrigado. Obrigado, capitão. Um dos textos mais fantásticos sobre a história do povo negro no Brasil se chama Malunguni Gonavém, do professor Robert Slanes, da Universidade de São Paulo, que ele escreveu junto com Cabenguel Munanga, que é um grande historiador africano. E vocês me fizeram recordar desse texto, porque tem uma passagem muito linda, quando ele relata que os negros que eram vítimas do tráfico criaram um idioma específico para se comunicarem dentro dos navios negreiros, porque, como eles vinham de várias partes do continente africano, então eram diversos dialetos. Mas tinha uma expressão, duas expressões que eram unânimes, e eles sabiam, em toda a África, olha, se caso nós fomos aprisionados, então algumas expressões nós não podemos deixar de usar. E uma delas dizia assim, Calunga. E Calunga queria dizer, meu irmão, você é meu irmão. E a resposta era, para Calunga, era malungo, que queria dizer assim, estamos presos, mas não deixamos de sonhar com a liberdade. Posso dizer para você que essa comissão de cultura, com os deputados que aqui se encontram, estão vivendo um momento em que a liberdade para a cultura chegou, porque nós voltamos a ter Ministério da Cultura nesse país, que durante quatro anos foi implodido. Então, quero dizer para você, meu Calunga, meu malungo, que sonha o sonho da liberdade, vocês terão deputados ativos e combativos nessa casa, para que a cultura possa chegar ao povo pobre, ao povo preto, na periferia, que é onde a cultura acontece diariamente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deputado, o senhor falando de irmandade, nós nos conhecemos através de um irmão, que é o Adriano Maximiano, ex-conselheiro de cultura também, que é o responsável, juntamente com o Leônidas, pela afromineiridade. E é um mecanismo que vem trazendo diversos benefícios para nós. Igor está aqui também presente, estava lá no festival com a gente também. Mas a afromineiridade não é só aquele festival, são várias outras coisas, não é, Igor? Ele vai falar um pouco disso. e tem trazido vários avanços para nós aí. E, graças a Deus, eu encontrei essas pessoas no meu caminho, o Adriano, o Adriano me apresentou à Ariane, e assim as coisas foram acontecendo. Aprendendo com os mais velhos, aprendendo com o capitão Leonardo, capitão Marcio, a gente entende que o Rosário é feito de contas, e cada irmão é uma conta do Rosário. Então, pode ter certeza que cada um de vocês também é uma conta do nosso Rosário, e a gente segue junto. porque, se a gente se arrebenta, o Rosário perde a utilidade dele. Então, a gente está junto aqui nesse Rosário de Maria e em todas as outras culturas pretas pelo Estado aí para defender uma melhor visualização desse povo, um melhor registro desse povo, um povo que enfrentou o fato de não ter sua história bem escrita por eles mesmos, até hoje enfrenta essa questão da oralidade pura e simples para se reencontrar consigo mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês que tem se empenhado nisso. Obrigado, obrigado. Nós acordamos entre nós, deputados, que nós vamos deixar que as pessoas que são convidadas que falem mais e a gente fale menos, mas até por conta da necessidade de uma viagem. E, antes de chamá-la, quero registrar também a presença ilustre do Gilson Reis, nosso ex-vereador e batalhador pela cultura aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Gilson, pela presença. Passo a palavra para as suas considerações para a nossa vice-presidenta, deputada Leninha. Obrigado pela presença aqui. Obrigada, deputado Cleiton. Eu queria cumprimentar e saudar você que presidei essa comissão. Eu fiquei muito feliz, o deputado Cleiton já estava na legislatura passada conosco aqui nessa casa. Estar nessa comissão foi muito importante para a nossa luta dentro dessa casa. Queria saudar a companheira Macaé e a Lohana que chegaram este ano. Mas que, de forma brilhante, vem atuando aqui na casa. Queria saudar o Igor, em nome do Leônidas, o secretário de Cultura. Mas queria saudar todos vocês que aqui estão. E, de modo muito especial, a guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, do reinado de Nossa Senhora do Rosário, de Vespasiano. Ouvindo esses tambores, eu ouço os tambores do norte de Minas, da cidade, da região de onde eu vim. Ouvindo esses tambores, eu também sinto o mesmo pulsar e a mesma força dos ancestrais, dos que nos antecederam. Ouvindo esses tambores, eu sinto que é isso. Nós somos uma nação. Imagine a primeira vez em 100 anos que a Assembleia tem uma mulher negra ocupando a primeira vice-presidência. Imaginem 100 anos. Nós temos parlamentares negras ocupando um lugar que sempre foi negado por uma sociedade que nos negou durante muito tempo, por uma sociedade que nos invisibilizou, que não queria ouvir o toco dos nossos tambores, que não ocorria, principalmente, nada do povo de terreiro, do povo quilombola, sempre discriminados, sempre relegados durante muitos anos. Nós chegamos para ficar. Por isso, a companheira Macaé também, que está aqui, sabe do que nós estamos falando. E, em nome da presidência dessa casa, que é isso que nós estamos fazendo, nós estamos com um novo ciclo na casa de trazer essas vozes tão silenciadas por esse estado afora, de trazer as vozes que não estão aqui para dizer da importância de discutirmos a cultura, não só como entretenimento, como arte, mas como renda, como vida, vida de qualidade. Uma cidade saudável, uma cidade sustentável para todos e todas é aquela que tem no orçamento municipal o dinheiro para as nossas culturas, para os fazedores de artes. E eu me lembro que eu falei com o secretário Leônidas. Secretário, o dinheiro tem que chegar nos grupos, no povo pobre. O dinheiro não pode ficar parado nos grandes eventos. É importante os grandes eventos, mas o nosso grupo de congados, os nossos grupos dos quilombos, os nossos tocadores de batuques, os fazedores de arte. Todo o povo merece um apoio, porque a nossa arte e cultura sobrevive até hoje por conta desse povo, que não tem apoio, que o dinheiro público não chega lá. E é esse povo que faz toda a nossa memória ficar viva nos diversos cantos desse estado. Eu pedi a licença para falar primeiro, porque eu vou me deslocar, eu sou do norte de Minas, eu preciso me deslocar para lá, mas eu não poderia estar aqui deixando todo o nosso apoio. Eu estive no evento que a secretaria promoveu no Palácio das Artes com mais de 1.200 gestores e lá eu mandei o recado. Tem dinheiro para tudo, para asfalto, para fazer prédio, para fazer grandes obras eleitorais, mas não tem dinheiro para aqueles que carregam a cultura na unha naqueles locais. Não tem dinheiro para o povo pobre que bate tambor nas ruas da cidade para trazer o turista, para gerar renda, mas tem dinheiro para as outras obras. Então, esse evento aqui é muito importante, porque a gente quer acompanhar a aplicação da lei, mas a gente quer acompanhar também a discussão dos critérios dela, porque ela tem que chegar no nosso povo, dos tambores, no nosso povo que faz arte, cultura nas cidades. Nós temos que criar mecanismo, mas não fazer só com que o dinheiro chegue. O nosso grande desafio também é fazer com que o dinheiro seja aplicado, que tenha prestação de contas, que as pessoas não fiquem com seus CPFs enrolados ali por causa de uma prestação de contas, porque o dinheiro público é sempre muito difícil de chegar nas pessoas mais pobres e é muito difícil também de prestar contas. Então, eu creio que os mandatos que compõem essa comissão são mandatos que vão ter assessorias para dar uma consultoria, para orientar os nossos grupos, acessar o dinheiro e prestar conta desse dinheiro. Então, eu queria, é só reforçar, o Ministério da Cultura com a Margareth Menezes, com certeza, é um alento, é uma força, mas nós que fazemos cultura, nós que somos gestores, nós que estamos ocupando o lugar nas cidades, nós temos um compromisso de fazer com que o dinheiro chegue, de fazer com que a gente consiga desburocratizar tudo e a gente consiga fazer com que o nosso povo tenha o dinheiro lá para trocar o couro de um tambor, para trocar uma vestimenta, para fazer seus ritos, suas festas, e é isso que nós estamos aqui. A Assembleia, em nome da presidência dessa casa, nós estamos aqui para reforçar o nosso compromisso com essa pauta, o nosso compromisso com essa comissão, viu, deputado Cleiton? O que depender da casa para a gente poder fazer, quem sabe a gente consiga fazer um evento com todos os grupos culturais nessa praça aqui da Assembleia, ocupar essa praça, trazer todos os sons, todos os ritmos, todos aqueles que são diretores, fazedores de artes, a gente pensar em algo que a gente saia também daqueles calendários municipais que são só aqueles calendários, a gente não consegue furar essa bolha. Então, é isso que nós estamos aqui para desejar coragem, coragem não nos falta, mas que a gente tenha mais coragem ainda para fazer com que os nossos tambores sejam ouvidos, que as nossas vozes sejam ouvidas e que a gente possa, enquanto parceiros da Secretaria de Estado e Cultura, seguir aqui no Parlamento para dar toda a força e apoio para todos aqueles dos grupos que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Então, que vocês sigam com a força, com a energia, com a coragem daqueles que nos antecederam e que vocês possam ajudar todos e todas que fazem cultura desse Estado. Um grande abraço, muito obrigada. A gente vai acompanhar de forma remota, mas, de qualquer forma, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha, grande guerreira da cultura. Contamos muito com a sua atuação como vice-presidenta para que a gente possa transformar tudo isso que você falou, que é um sonho, numa realidade. Então, já fica aqui o acolhimento dessa comissão para a gente fazer um grande evento cultural aqui pela Assembleia Legislativa nessa praça maravilhosa. encontrando aí todos os sons, todas as expressões nesse lugar aqui que representa muito da cultura mineira. Quero registrar a presença de Graciele Nayara Silva Veloso, cadê a Graciele, que é produtora cultural do Quilombo das Arturas, Arturos. Arturos. Muito obrigado pela presença. Também, muita alegria, nós recebemos aqui a presença da Larissa Stephanie Martins Araújo, que é subsecretária da Subsecretaria de Cultura e Turismo de Itambacuri, representando aqui o nosso querido Vale do Mucuri. Obrigado pela presença, subsecretário. e agora a gente vai registrando a presença aqui de cada um de vocês. Eu gostaria de começar pelo Ministério da Cultura, que a pergunta que a gente faz aqui é se o dinheiro vai chegar. E é lá de Brasília que se tem a caneta. Portanto, estamos muito felizes e eu quero convidar, então, para as suas considerações, o nosso coordenador geral na Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura, ao querido Binho, Riane Perinotto, transmitindo à nossa ministra o abraço de todos os artistas, de todos os ativistas pela Cultura de Minas e dessa comissão. Margareth Menezes fez com que a gente sonhasse novamente. Então, Binho, obrigado pela sua presença. Com a palavra, fique à vontade, a casa é sua, mesmo de forma remota. Olá. Boa tarde, pessoal, boa tarde para todas as pessoas presentes aí. Agradeço poder estar tendo essa participação ainda aqui à distância nesse momento com vocês. Reforçar uma questão muito bacana aí do que está sendo essa relação do Ministério da Cultura com o Estado de Minas Gerais para a pauta da Lei Paulo Gustavo, que essa já é a minha terceira agenda com o Estado de Minas Gerais para tratar da Lei Paulo Gustavo. A gente teve já uma primeira agenda que foi com o encontro de dirigentes municipais de cultura, que foi de cultura e turismo, e a gente pôde fazer uma fala, foi uma fala relativamente breve, a gente gostaria de ter tido mais trocas, mas também nesse ritmo que foi o próprio encontro e também a nossa presença na ferramenta virtual limitou um pouco a mais do que a gente gostaria. Claro que a gente vai dar conta de fazer alguns outros encontros presencialmente assim que possível. a gente teve um segundo encontro agora essa semana, bem recente, que foi com o comitê da Paulo Gustavo, aí o comitê estadual Paulo Gustavo, que tem no Estado de Minas Gerais, que a Júnia está aí representando, e agora com vocês podendo contribuir também nessa audiência pública. Então, está sendo muito interessante, muito rico esse começo de contato para pautar Paulo Gustavo nessa retomada da Paulo Gustavo junto ao Estado de Minas Gerais com tamanho, ritmo, intensidade e potência, porque daí a gente está falando da sociedade civil que foi o comitê, aí a sociedade civil também presente na Assembleia, mas via legislativa estadual e tivemos com dirigentes municipais, ou seja, que intensidade que troca bacana. Então, aqui agradecer em nome da própria Margarete, agradecer também em nome aqui da nossa secretária dos comitês de cultura, secretária nacional Roberta Martins, em nome delas faço reverências e saúdo com grande destaque às deputadas mulheres negras que tem também nessas mulheres aqui que eu mencionei, a ministra e a secretária, essa forte relação de identidade importante que o Brasil passa a ter cada vez mais, ainda bem com respeito à questão da luta e da história do que são as mulheres negras para a construção do Brasil. Bom, algumas questões que eu acho que vale a pena comentar com vocês é que essa secretaria criou uma diretoria, essa diretoria da qual eu estou compondo é a diretoria de assistência técnica a estados, distrito federal e município e aí com a característica dessa relação com os entes federados, com os governos estaduais e com prefeituras principalmente, mas não somente, o foco quando a gente fala o próprio nome dessa diretoria, quando a gente fala essa assistência técnica inclui vários tipos de apoios, vários tipos de auxílios, inclusive de capacitação, de qualificação, de trocas de informações e inevitavelmente sobre a prioridade da pauta que é a Paulo Gustavo. Então, a Paulo Gustavo é o maior aporte de recursos da história do Brasil de repasse financeiro da esfera da União para estados e municípios, isso por si só já seria o suficiente para a gente já estar comemorando essa retomada do que é Ministério da Cultura com essa aprovação dessa lei, mas é importante dizer que isso é parte, esse calendário de 2023 que a gente tem é um calendário ainda mais forte e ainda mais potente. Considerando o aporte de recursos, além da Paulo Gustavo, a gente também vai ter na sequência a Lei Aldir Blanc 2. Então, a gente conseguiu num momento tão difícil para o Brasil e com tantas adversidades, três grandes conquistas que foi durante a pandemia Aldir Blanc 1, Aldir Blanc 2 e a Paulo Gustavo. Aldir Blanc 1 já está no processo agora do fechamento de prestação de contas de algumas prefeituras ainda, mas já é um ciclo que está no seu fechamento para se encerrar e agora a gente dá a abertura para a Lei Paulo Gustavo. Sobre a Lei Paulo Gustavo, eu acho que era legal comentar aqui para vocês na audiência, pessoal, é alguns avanços que ela traz sobre algumas temáticas bem específicas. Uma delas, que eu acho que é legal do que já foi até verbalizado pelas pessoas que me antecederam, que é os gestores municipais e estaduais, eles têm alguns compromissos que a lei vai exigir, por exemplo, de executar um trabalho de busca ativa, que quer dizer tanto fazer com que a lei chegue também para quem tem direito de acessá-la, quanto também promover a facilitação para que essas pessoas possam se inscrever. E aí, nesse caráter de desburocratização que também já foi usado esse termo, a lei vai facilitar algumas coisas, incluindo para aqueles mais populares uma possibilidade inclusive de se fazer inscrição por oralidade, por exemplo. Imagina que processo avançado no sentido de simplificação. Isso é uma possibilidade que a lei já menciona. Outra questão que vale a pena trazer é um atendimento e uma atenção ao que é considerado juridicamente pelas ditas minorias. O seu artigo 17 da lei, ela vai tratar que todos os processos seletivos, todos os editais e, portanto, também todos os projetos de alguma maneira, mas principalmente já na regra do jogo, no processo seletivo que os estados e municípios construirão nas suas localidades, pelo artigo 17 trata de propor uma equiparação de questões históricas de tamanho e desigualdade que é o Brasil. E aí, ali ela vai tratar com recortes populacionais do que são alguns exemplos dessas ditas minorias e dar uma abertura para uma flexibilidade para que na localidade também possa se acrescentar porque possa fazer sentido uma identidade ou outra que tem, por exemplo, no estado ou não tem outro ou tem num município ou não tem outro. E é curioso que eu acho que é o grande avanço que tem sobre esse tema na lei, ela vai tratar que o acesso seja na primeira voz, digamos assim, na perspectiva do proponente, não é uma questão dos assuntos a serem abordados. E vai falar de três maneiras, então, que se pense ou editais próprios, específicos para que seja esse público, esses públicos, porque tem uma diversidade enorme mencionada nesse artigo 17, mas que tem alguma priorização para que tenha, por exemplo, ou por editais próprios ou por cotas, que é uma garantia de vaga dentro de um edital aberto, ou uma diferenciação de pontuação, o que também é uma possibilidade de política de equiparação, ação afirmativa por uma perspectiva de equilibridade, não pela garantia de vaga em si, mas pela porcentagem por uma diferenciação de pontuação. Então, isso também é uma coisa muito interessante que a lei já traz. A lei, muita gente fala a lei do audiovisual, etc, mas entender que é uma conquista do setor brasileiro de modo geral, com destaque para o setor artístico e cultural, e sim, ela tem alguns artigos que são artigos 5 e 6, que vão tratar com maior atenção audiovisual, e a gente sempre diz que é o seguinte, respeitando toda produção de audiovisual que existe e que merece ter os seus valores garantidos para produções da melhor qualidade possível, mas também ver possibilidades com um Brasil tão amplo, um Brasil tão diverso, como garantir com que a verba que tem direito de chegar no pequeno município que não tenha tanta grande produção, possa viabilizar produções mais simples, produções às vezes amadoras, então essa amplitude, a gente não fere o que é do audiovisual profissional, mas a gente permite com que municípios consigam acessar para estimular às vezes produções audiovisuais, por exemplo, de jovens periféricos, enfim, de tantas outras possibilidades de inclusão, dá para dizer até, a partir do recurso que existe quando o recorte do audiovisual, entender que é via audiovisual, mas eu acho a fala de saudação aqui, porque eu não quero concentrar, eu vou me colocar à disposição para se precisar ajudar a tirar dúvidas na sequência aqui dessa audiência com vocês, mas queria concluir dizendo que é um calendário muito intenso 2023 pela lei Paulo Gustavo por si só, mais a lei de Blanc 2, como eu já comentei, mas também levando em consideração que é um ano de conferência de cultura, então os estados e municípios também realizarão suas conferências de cultura, começa pelas conferências municipais, vai passar depois para as conferências estaduais e depois vem a conferência nacional de cultura dezembro aqui em Brasília, então o processo de participação social é pautado na lei Paulo Gustavo no sentido de que todos os regramentos, todos os editais, os processos seletivos, é regra do jogo, está na lei, precisa passar por algum tipo de validação da sociedade civil, mas isso é uma parte dessa participação social tão potente que a gente vai ter nesse ano, porque essa participação social é um começo, porque depois a gente vai ter a própria conferência, porque depois a gente tem também esse tipo de participação na lei de Blanc 2, então eu vejo com muito bons olhos e assim falo para vocês que são os legisladores de Minas e para todo mundo que está presente, reverberar que é, primeiro, um ano de abundância, que é um ano de democracia participativa, que é um ano de cultura e democracia e que essas leis são parte importante desse processo enquanto fomento, enquanto financiamento de fazer com que o recurso chegue na ponta, sim, é para isso que ela foi criada, ela tem essa característica emergencial e uma pena que não conseguiu ser em caráter de urgência. Sobre essa questão que sempre eu sou perguntado e termino por aqui, é sobre os prazos, a gente, enquanto Ministério da Cultura, fez todos os esforços para ter maior agilidade, a nossa composição, inclusive, de nomeação de pessoas, são pessoas que ajudaram a construir muito antes da pandemia, muitas políticas culturais, destaco, por exemplo, coisas do Cultura Vive e Ponto de Cultura, a própria Odir Blanc, a própria Paulo Gustavo, são pessoas que estão mobilizadas e são dedicadas à causa há muito tempo. O Ministério da Cultura começou efetivamente no dia 24 de janeiro, 15 de fevereiro, a gente já estava com um grupo de trabalho formalizado, já com um acúmulo de propostas para a reglamentação da lei, essa reglamentação avançou bastante até meados agora do mês de março, em paralelo a várias reuniões, o Gabriel está aí presente, por exemplo, tantas outras pessoas que sabem que a gente fez mais de 40 reuniões para poder escutar toda uma grande demanda que existe da sociedade civil e dos poderes públicos, tanto secretários, secretárias estaduais de cultura, quanto secretários, secretários municipais de cultura. Então, estaduais e municipais participaram em momentos diversos ao longo desse período de fevereiro e março conosco, assim como plenárias estaduais, como as que eu mencionei no começo, a de Minas Gerais que foi recente, mas com vários outros estados a gente tem cumprido essa agenda, também com forte agenda frequente e continuaremos nessa semana e na semana seguinte. Então, é uma lei que para se regulamentar ela tem que manter a coerência de como ela foi construída, um diálogo aberto, o mais democrático possível, com muitas pessoas podendo participar e contribuir com a sua regulamentação. E aí ela vem, então, já nesse momento com todo esse acumulado, está na pauta do gabinete do presidente Lula, está junto com a Casa Civil, a Margarete e o Lula também já até se reuniram, já tiraram alguns encaminhamentos para pensar essa agenda de publicar, então, fazer uma grande celebração desse passo que vai ser o decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo e a partir disso a plataforma TransfereGov fica aberta e aí os planos de ação podem passar a serem preenchidos. Um destaque para que vocês estejam com a atenção e ajudem a passar esse comunicado para todos é de que é via um processo muito mais simples, o TransfereGov vai viabilizar com que não precise por exemplo ser uma questão de estados e municípios terem que firmar convênios com grandes papeladas para acessar o recurso, é mais simples do que emenda parlamentar, não precisa ficar mandando ofício pedindo para liberar a verba porque não se dá por ofício dessa maneira, é uma plataforma que vai subir um plano de ação relativamente simples, tá? Então não é um fomento indireto entendido como as leis de incentivo por abatimento de impostos, captação de recursos junto a empresas, não é nada disso, é simples, é um plano de ação a partir de um recurso que já é direito de todos os municípios do Brasil, de todos os estados brasileiros, subiu no plano de ação, foi aprovado, vai receber o recurso. Esse plano de ação é importante que tenha esse processo de participação social, como eu falei, continua a disposição para tirar mais dúvidas técnicas por o caso, é para isso que existe a diretoria aqui, diretoria de assistência técnica para estados, distrito federal e municípios. Nosso trabalho é esse e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Binho, nós que agradecemos pelas importantes considerações, importantes esclarecimentos e nós vamos aqui depois colher aqueles que quiserem fazer perguntas endereçadas ao Ministério da Cultura. Só lembrando, pessoal, os números, eles são volumosos no que diz respeito ao que vai ser disponibilizado. Mas ter ideia, para todo o Brasil, os estados e o Distrito Federal, são 3 bilhões R$ 862 milhões. Para Minas Gerais, para o Estado, R$ 197 milhões. E para os municípios, os 853 municípios mineiros, R$ 379 milhões. O que nos motivou justamente a pedir a sua audiência pública, deputadas que estiveram aqui na comissão, quando fizemos a aprovação do requerimento, deputado André de Jesus, exatamente para que esse recurso não se transforme em fundo perdido e que ele possa chegar em todos os municípios de Minas Gerais. Então, muito importante a presença aqui do Igor, que é subsecretário da Subsecretaria de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando o nosso secretário Leônidas Oliveira, que se encontra na Feira Internacional de Turismo em São Paulo, mais o Igor aqui em toda propriedade para falar em nome da secretaria. Então, com a palavra, Igor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Por meio da sua presidência, eu cumprimento toda essa mesa. A minha colega Janaína, superintendente de Fomento, Ariane, nossa vice-presidente do CONSEC, deputada Lujana também e todos os demais que compõem essa mesa. Agradecer também e parabenizar a Guarda Moçambique, que fez uma bela apresentação. A gente já mantém um contato. O Estado está sempre de portas abertas para recebê-lo. Nós estivemos, pessoalmente, conversando em um dos encontros setoriais, inclusive do audiovisual, e que foi muito importante para a gente, porque a sua fala contribuiu diretamente na construção de uma política pública que está por ser lançada. Então, eu te agradeço. E, inclusive, mantenho aqui o diálogo com vocês e com os demais grupos de Moçambique, Folia de Reis, Comunidades Quilombolas e todos os demais grupos de afriminalidades que nós vemos trabalhando. Capoeira também, o IEFA vem cadastrando esses grupos desde o ano 2021, com o lançamento da afriminalidade. Não é só o evento, e o senhor tem razão, nós temos um programa de cadastramento e que nós temos a certeza de que, com esse cadastramento, nós teremos um aporte maior a esses grupos por meio desse cadastro, uma vez que estão mapeados. E não somente, como foi a Leal de Irbank 1, eu posso até explicar no decorrer dessa audiência. Gostaria de agradecer ao Binho também pela participação. Nós vemos conversando bastante por meio do Ministério da Cultura. Eu tenho participado diretamente. Quando eu falo eu, é o Igor mesmo, não somente a Secretaria de Cultura e Turismo, mas eu tenho ido à Brasília, tenho ido aos estados com as reuniões do Fórum de todo o Secretário de Cultura do Estado para debater as melhores políticas culturais para o nosso país. E a Paulo Gustavo é sempre uma pauta das nossas reuniões. E o Binho, e não somente ele, mas outros servidores do Ministério da Cultura participam diretamente destas reuniões. E eu agradeço muito, fico muito feliz como vocês, porque todos nós somos profissionais da cultura, todos nós somos fazedores da cultura, independente de qual área, seja no BEC, seja no front, seja numa manifestação popular, seja na gestão pública, seja como um patrocinador incentivador, todos nós somos fazedores de cultura para manter essa política viva, manter essa política fomentadora de emprego, de renda, tão importante para o nosso país. Não tenho a menor dúvida que o Estado de Minas Gerais, e eu falo isso com muita clareza, está preparado para receber o recurso da Lealdir Blanc. E, iniciando essa fala, presidente, eu até faço uma correção, de repente, eu não sei se eu entendi equivocadamente, mas me parece que você somou os dois valores, porque o que eu tenho são 197 milhões distribuídos para os municípios e 182 milhões que serão para o Estado, e o Estado fará esses editais. E aí, somando esses dois valores, dá aproximadamente 379 milhões de reais. E é um recurso, obviamente, muito grande para distribuir para várias, diversas manifestações artísticas que nós temos conversado diretamente com o nosso Conselho, e aqui eu agradeço, parabenizo. Nós temos, sim, muito o que melhorar, e eu sempre falo isso, quando a gente erra, nós erramos tentando acertar, mas é tentar envolver cada vez mais os nossos conselheiros, o que a gente tem feito, o nosso comitê, a nossa base, que são pessoas que representam e representam muito bem a sociedade civil. E aqui eu direciono esses representantes ao Tainan, que agora representa nacionalmente, inclusive, o Estado de Minas Gerais, e também a Ariane. E também a Ariane, que aqui representa o nosso Conselho do Estado de Minas Gerais, agora estão nacionalmente falando de políticas públicas, mostrando a importância das políticas públicas culturais que o Estado de Minas Gerais tem, e pegando, inclusive, cases, benchmarking, fazendo e trazendo para a gente o que há de melhor nos outros estados também, para a gente fazer uma semelhança da execução da política pública cultural. Na Lei Aldir Blanc, em 2021, o Estado de Minas Gerais, isso vocês podem perguntar para qualquer servidor, para qualquer pessoa, ela foi executada em sua excelência pelo Estado de Minas Gerais. E, pensando na dificuldade que o Estado de Minas Gerais tem por ter 853 municípios, não somente em 90, obviamente, aqui colocando com todo respeito a Daniela, secretária do Rio de Janeiro, em 90 e poucos municípios do Rio de Janeiro, em 300 e poucos de São Paulo, mas é uma dificuldade muito grande executar um recurso nacional vindo de um fundo para 853 municípios. É um desafio. E, mesmo tendo esse desafio, nós conseguimos executar 99,9% de todo o recurso da Lei Aldir Blanc, evitando o devolvimento do recurso em seu mínimo percentual, foi pouco mais de 300, 400 mil reais, que nós tivemos que devolver para o Ministério, justamente porque a gente não conseguiu executar por meio dos municípios ou por meio dos seus executores. E, na Lei Aldir Blanc, número um, presidente e demais convidados que aqui estão, nós tentamos, de toda maneira, desburocratizar a Lei Aldir Blanc, porque a gente entende a importância de fazer com que esse recurso chegue nas minorias, sobretudo nas minorias. Chega no norte de Minas, chega no verano de Minas, chega no Vale de Quitionha, chega no sudoeste de Minas Gerais, chega também no sul de Minas Gerais e, sobretudo, aos projetos afros, aos projetos de minoria. E, entendendo essa importância, nós tentamos, inclusive, está registrado isso via documento CEI, presidente, retirar as CNDs, por exemplo, que são as certidões negativas de débito, que impede, inclusive, vários profissionais da arte de conseguirem ter acesso a esse recurso. Infelizmente, nós fomos impedidos pela AGU, na época, e não conseguimos prosseguir porque era um direcionamento, infelizmente, do governo federal. E, pensando nas CNDs e também nos impostos, não posso deixar aqui de mencionar que foi também um desafio trabalhar com os impostos, quem é que recebeu o recurso da Ariel Dirblank, número um, por pessoa física, teve um abatimento fiscal grande, considerável, porque, se é um recurso emergencial, eu entendo que não deveria, inclusive, ter abatimento de imposto, porque é um recurso emergencial. E teve. Então, se a pessoa, por exemplo, vai receber premiação de R$ 10 mil, acaba, liquidamente, ganhando R$ 6 mil, R$ 7 mil, é um desconto considerável que não caracteriza, para mim, no meu conceito, um recurso emergencial. E nós lutamos para que a gente tivesse o menor abatimento fiscal naquele momento. A gente faz, e eu falo isso em todas as reuniões com o governo federal, que é muito importante, quando a gente pensa na desburocratização, quando a gente pensa de fazer com que o recurso chegue na ponta. O Binho já me conhece, eu já conversei com o Binho algumas vezes, e eu posso até estar sendo repetitivo referente a esse assunto, mas nós não conseguiremos fazer com que esse recurso chegue à ponta se, por exemplo, as mesmas burocracias continuarem da Lei Aldir Blanc nº 1. Então, eu prezo por aqui que a gente tenha uma desburocratização por meio da regulamentação federal, porque, caso contrário, os estados, não somente em Minas Gerais, conseguirão fazer com que o recurso, de fato, chegue para quem precisa, mais uma vez. Então, o governo federal, eu venho aqui pedir publicamente, mais uma vez, que trabalhe com essa regulamentação priorizando, inclusive, a CNDs, que eu posso dar um exemplo de diversos exemplos que eu tive nas reuniões tete-a-tete com os artistas e com os fazedores de cultura. O circo, por exemplo, não tiveram acesso à Lei Aldir Blanc nº 1, minimamente tiveram acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc nº 1, porque todos tinham a CND positiva, que é, no caso, o IPVA com que eles trabalham. Temos que pensar no todo, e aí a gente, pensando nessa maioria dos recursos da Lei Aldir Blanc, eu penso nessa revisão também. Bom, quanto ao nosso escopo de profissionais do Estado, nós estamos com o escopo devidamente implementado, nós estamos preparados, temos pessoas capacitadas para fazerem o empenho da Lei Paulo Gustavo e também da Lei Aldir Blanc, e pensando nos municípios, com seus 197 milhões de reais que irão diretamente para os municípios, nós não os deixaremos a mãos. Nós fizemos, na semana passada, o encontro com mais de 2 mil gestores culturais de todo o Estado de Minas Gerais, iniciando uma capacitação de diversos assuntos, como a escrita de propostas culturais, escrita de projetos culturais, embasamento dos nossos equipamentos culturais, para que os municípios estejam minimamente preparados. Isso é só o início de diversas manifestações e capacitações e treinamentos que nós estamos fazendo, inclusive com um programa que se chama Secult no Município, onde profissionais técnicos da Secretaria de Cultura e Turismo viajarão a esse Estado fazendo uma capacitação desde o início até o final com uma prestação de contas. Uma coisa, nós temos que nos orgulhar. De acordo com a lei, pensando e comparando a Lei Aldir Blanc, número 1, nós já temos um ganho muito grande, e isso potencializa, inclusive, o empenho dos recursos nos Estados, que é referente à prestação de contas do Estado, que agora não precisa ser individual. Conforme isso já foi noticiado, ela será por inteiro, isso parece que não, mas é um ganho muito grande quando se trata de prestação de contas para o Estado. Eu até parabenizo o Ministério da Cultura, que ainda bem que são vocês que estão aí. Levo meu abraço ao Enilton, à Roberta e demais amigos que eu tenho no Ministério. Preciso falar também da importância da rede de gestores aqui representada pelo Gustavo, que está aqui ao meu lado, presidente da rede de municípios que, sem eles, a gente não terá a capacitação devida e todo o embezamento e o empenho dos recursos nos municípios para a sua execução da Lei Paulo Gustavo e também da Lei Aldir Blanc. Obrigado. O Gustavo é uma pessoa que já está na cultura há muitos anos e é por ele que a gente vem passando todas as capacitações, treinamentos, informações dos comitês da Paulo Gustavo para os municípios e os municípios estão de portas abertas também com o Estado para empenharmos e executarmos todo esse recurso. Por último, eu gostaria de falar de uma melhoria. São diversas, mas Minas Gerais... Meu tempo acabou, é isso? Eu sei. Não, não é? Isso é... Ah, está. Desculpa. Achei que o tempo... Achei que eu estava falando demais. Achei que era o tempo. Só para o terminado. Não, foi aqui, não. É assim, o seu tempo eu não estou nem controlando, porque eu acho que tanto o representante do Ministério quanto você, o senhor... Não, não, por favor. São peças importantes aqui para esclarecimento da distribuição desse recurso, que é o objetivo aqui que todo mundo está querendo é que o dinheiro chegue. É isso. Essa é a ideia. Então, pode... Só finalizando, bem sucinto agora, falando de uma melhoria que nós já estamos em negociação, estamos em conversa, nós percebemos que na Lei Aldir Blanc, número um, e isso porque pegou todos nós de surpresa, pegou o país inteiro de surpresa, mas que foi muito importante para, naquele momento, para alavancarmos, potencializarmos e deixar de pé várias, diversas manifestações artísticas, que foi a plataforma, que, naquele momento, a Lei Aldir Blanc, para quem que teve acesso, foi um cadastro básico, como se faz esses Google Forms, onde nós trabalhamos com o Office, por exemplo. Porque, naquele momento, nós não estávamos preparados, de fato, para receber aquele montante e distribuirmos para as pessoas físicas, OSCs e municípios. E, para Paulo Gustavo, ao contrário, nós já estamos nos preparando, inclusive estamos em negociação com o fornecedor, muito conhecido por vocês, inclusive, que é o Prosas, o Tiago Alvim. E nós faremos o possível, dentro da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde os dados de cada uma das pessoas vinculadas ficarão em sigilo, mas fazermos com que esse recurso seja distribuído por meio da plataforma Prosas, que ela é mais interativa, mais fácil de ser entendida e mais fácil também de compartilhar. Então, é uma melhoria, sem a menor sombra de dúvidas, termos o Prosas do nosso lado para que vocês tenham acesso ao cadastro de todos os editais pelo Estado de Minas Gerais. Por último, finalizando a minha fala agora sim, eu gostaria também de enaltecer aqui os pontos de cultura que são extremamente importantes para o repasse dos recursos, para a organização desses recursos e até para o controle das pessoas que têm acesso a esse recurso. muitos membros, muitos profissionais vão aos pontos de cultura para terem minimamente o conhecimento e o acesso do recurso do Estado. Então, eu gostaria de parabenizar e falar mais uma vez que todos os pontos de cultura estão abertos para o Estado, para trabalharmos juntos e aqui eu te parabenizo e agradeço mais uma vez pela sua participação e conosco no Estado de Minas Gerais. E a senhora viva! A todos vocês. a todos vocês. Muito obrigado. Eu continuo à disposição para todas as dúvidas referentes a Paulo Gustavo no que já foi disponível, também com a minha equipe aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Igor. Quero registrar e agradecer aqui a presença da deputada Andréa Jesus, presidenta aqui da Comissão de Direitos Humanos, também batalhadora, militante por essa causa da cultura e acaba de chegar também membro efetivo dessa comissão, já era dessa Comissão de Cultura na legislatura anterior, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, deputado Mauro Tramonte. que digam de passagem, pessoal. A melhor comissão para se visitar é a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, principalmente quando se trata de audiência pública discutir cerveja artesanal, queijo, doce, cachaça e por aí vai. Como eu era da comissão, sou testemunha ocular o quanto ela é boa. Quero aqui, então, convidar para suas considerações o Gabriel Portela Salies, que é secretário da Secretaria Municipal de Junta de Cultura e representa aqui o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, representando a Eliane Denise Parreiras Oliveira, secretária da Secretaria Municipal de Cultura. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar aqui os parlamentares, aqui em nome da nossa deputada Macaé. E, primeiro, agradecer o convite para estar aqui, uma oportunidade incrível de a gente poder trocar um pouco sobre esse momento importante para a cultura brasileira. E parabenizar também pela iniciativa. A gente está exatamente no momento de ampliar o diálogo, de ampliar a comunicação. Então, essa audiência, ela agrega muito nesse momento da implementação da lei. Queria também cumprimentar o Igor, nosso representante do Governo do Estado, a Ariane, do CONSEC, também parabenizar ela, e Tainan, pela posse no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Segunda-feira, a gente esteve junto lá em Brasília, eles tomando posse enquanto representantes da sociedade civil e eu tomando posse enquanto representante do Fórum Nacional de Secretários. Foi um momento bem importante, justamente desse momento de retomada do diálogo, de a gente voltar a ter um governo que a gente possa dialogar, possa trocar. Então, foi um momento fundamental e aí já emendo no cumprimento ao Binho, companheiro também do Ministério da Cultura e toda a equipe, nossa ministra, a secretária. O Binho tem sido um grande parceiro, a gente tem tido uma série de conversas, algumas em Brasília, outras online, justamente aparando as arestas para esse momento que a gente está aguardando muito, que é a publicação do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Não posso deixar também de cumprimentar aqui a Júnia pelo Comitê Paulo Gustavo. É importante que se diga que o Comitê Paulo Gustavo Nacional e o Comitê Minas Gerais foi fundamental para que a gente possa estar aqui hoje discutindo a aplicação dessa lei. O Comitê ficou nesse estado permanente de mobilização, pressionando os nossos parlamentares no âmbito federal, fazendo todo mundo estar junto nesse momento difícil, foi um período adverso que a cultura brasileira viveu nesses últimos anos. Então, queria deixar aqui meu registro e agradecimento para o Comitê Paulo Gustavo. A nossa guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, muito obrigado por nos saudar aqui hoje com essa abertura e, em nome deles, também aqui deixar todo o meu carinho e respeito à cultura popular brasileira, à cultura viva e que essa lei é de vocês e é nada mais justo que vocês se vejam dentro dessa lei. E, por fim, cumprimentar meus amigos gestores públicos aqui, que também são fundamentais nesse processo. Bom, já muito foi dito aqui em termos gerais da lei, então eu vou tentar ser objetivo e falar um pouco do nosso planejamento aqui em Belo Horizonte, enquanto capital de Minas Gerais, como que a gente está pensando e o que a gente está trabalhando em torno da implementação da lei Paulo Gustavo. Assim como o Igor colocou, eu acho que é importante trazer um pouco o histórico da lei Aldir Blanc. A gente teve também uma execução que, no nosso entendimento, foi uma execução bem satisfatória da lei aqui no município. Nós também tivemos, acho que foi satisfatória tanto pelo aspecto de conseguir pagar todo mundo, de tentar fazer ao máximo que esse recurso emergencial chegasse na ponta, mas eu acho que tem um outro aspecto que a gente considera bem relevante, que foi o processo de participação social para a implementação da lei Aldir Blanc. Nós montamos comitês, nós fizemos a busca ativa, nós fomos provocados por vários setores, vários grupos, para que todo mundo pudesse entender a lei. E isso a gente traz, então, uma série de aprendizados, uma série de fluxos que a gente achou interessante e problemas também. Identificamos também questões que, naquele momento, difícil, onde não se tinha uma possibilidade de diálogo tão forte com o governo federal, então havia uma falta de orientação do governo federal, os municípios tiveram que se apoiar, a gente montou uma rede de capitais brasileiras naquele momento para trocar ideia, porque a gente falou, se a gente errar, erra todo mundo junto, pelo menos, porque não tinha orientação. E essa rede, a gente lá quebrando a cabeça junto, a gente pensou em soluções da época da Aldir Blanc, que muitas foram bem-sucedidas e outras a gente olha que não foram tão bem-sucedidas e acho que a Paula Gustava é um momento de aperfeiçoamento. Mas, bom, chegando, então, nesse momento que estamos agora, onde estamos da implementação aqui no município? O município de Belo Horizonte começou essa discussão da implementação da lei em agosto do ano passado. existia uma expectativa que houvesse a possibilidade de implementação dela ainda em 2022, mas isso foi inviabilizado por conta de uma medida provisória do governo federal à época que impossibilitou. Mas a gente, então, em agosto, marcamos uma... realizamos uma reunião pública no Teatro Chico Nunes. Acho que vários aqui estou vendo que estiveram lá presentes. Foi uma reunião muito bacana, foi um primeiro contato público para a gente falar um pouquinho sobre esse nosso processo aqui, esse planejamento. E, de imediato, nós criamos dois comitês de apoio à implementação da lei Paulo Gustavo no município. Um comitê que nós estamos chamando de multilinguagem, então, com diversas representações, tanto de setores artísticos, mas de setores da cultura como um todo, com participação do nosso Conselho de Política Cultural. E montamos o segundo comitê, que é um comitê específico do audiovisual. Por conta dos dois artigos que a lei traz, a gente entendeu que era importante ter esses dois comitês. Aqui, inclusive, temos alguns membros do comitê aqui, o Jackson, da APAM, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, está aqui a Daniela, do CINDAV, a Tete Avelar, nossa presidente do Conselho Nacional de Cine Clubes, o Marcelo, da Gaming, que é a Associação dos Jogos Eletrônicos aqui de Minas Gerais, que os jogos eletrônicos também são um segmento do setor audiovisual, e têm sido muito interessantes esses debates. Então, nós fizemos, naquele momento, esses dois comitês, só que, por conta dessa freada, essa puxada de freio de mão do governo federal, a gente parou no final do ano e retomamos agora, então, esse planejamento. Já realizamos, já reuniões com os dois comitês, têm sido reuniões bem interessantes, a gente tem levado dados também, tanto da Lei Aldir Blanc, quanto do nosso fomento municipal, para apoiar essa tomada de decisão de como melhor aplicar esses recursos. Então, a gente está fazendo essa discussão dentro do audiovisual e fazendo essa discussão em uma multilinguagem. E aí, eu acho que vale destacar algumas questões que foram também de aprendizado da Lei Aldir Blanc que a gente pretende repetir agora para Paulo Gustavo. A guarda, o capitão da guarda, muito bem ressaltou a importância das culturas tradicionais, das culturas de matriz africana, a própria lei ressalta isso, e nós pretendemos, assim como fizemos também na Aldir Blanc, criar uma calha específica, ou seja, separar, deixar uma parte desse recurso voltado para essas culturas, porque a gente sabe, analisando o nosso Fundo Municipal de Cultura, como é difícil certos setores da cultura popular acessarem esses recursos públicos. E a Paulo Gustavo, então, traz uma oportunidade um pouco mais facilitada. Então, a gente está entendendo como priorizar esses setores que não hoje conseguem ou têm dificuldade de acessar os recursos municipais, e a gente poder priorizar isso dentro da lei Paulo Gustavo. Bom, a gente também já trabalha nos nossos editais municipais, aqui os que participam, de alguma forma, dos nossos editais do Fundo Municipal de Cultura. A gente já tem uma política afirmativa baseada na pontuação por protagonismo da população negra, da comunidade LGBT, entre outros. Então, a nossa expectativa é também reproduzir essa lógica que a gente já trabalha hoje nos editais da Lei Paulo Gustavo. A gente tem feito uma avaliação, a gente faz, todo ano, a gente faz estudos, análises sobre os resultados dos nossos editais. E a gente vê que, ano a ano, a participação da população negra vem crescendo nos nossos editais. Hoje, a gente tem, em média, 52% de pessoas negras sendo contempladas nos editais de cultura de Belo Horizonte. Então, a gente tem feito uma análise que tem tido certo... Aparenta estar funcionando, óbvio que sempre aprimorando, discutindo, mas isso é uma questão muito importante para a gente, nesse momento, na Paulo Gustavo. E aí, agora, para finalizar, quais são os próximos passos? Então, nós estamos, agora, fazendo essas reuniões com os dois comitês. Em seguida, nós faremos outras reuniões públicas, assim como nós fizemos lá no Chico Nunes. Então, reuniões amplas, abertas, para que a gente possa apresentar um pouco a construção que está sendo feita dentro desses comitês. Nós também estamos prevendo reuniões setoriais, porque a gente sabe que, às vezes, é importante fazer uma reunião com segmentos específicos, porque a cultura é muito diversa, então, são diferentes linguagens, diferentes compreensões, então, a gente precisa fazer isso, então, estamos nos preparando para isso, mas também deixo aqui o convite para que vocês nos provoquem, como aconteceu na lei Aldir Blanc, que foi muito bom. Às vezes, vinha um setor específico, o setor da moda, no caso da Aldir Blanc, buscou a gente, a gente queria reunir a turma da moda, porque tem a moda e a cultura também, a gente quer que vocês apresentem a lei para a gente, a gente fez reunião. Fizemos também uma discussão com as entidades vinculadas aos terreiros, a cultura de matriz africana aqui na cidade, fizemos uma reunião com mais de 40 terreiros aqui da cidade para apresentar a lei Aldir Blanc. Então, a nossa ideia é reproduzir um pouco essa lógica nesse momento da Paulo Gustavo. Então, é isso, e aí, o que fica agora? Por que a gente ainda não divulgou um calendário? A gente está, como eu falei, numa expectativa grande da publicação desse decreto pelo governo federal, a gente tem sentido que os diálogos com o MIMC têm sido positivos. A gente ficou um pouco preocupado com algumas questões que estavam sendo apontadas, como, por exemplo, o prazo para estados e municípios implementarem seus sistemas de cultura, o famoso CPF da cultura, conselhos, plano e fundo. E aí, a proposta inicial era um prazo um pouco curto, a nosso ver, enquanto fórum de secretários municipais, mas isso parece já estar sendo internalizado pelo Ministério para fazer algo mais escalonado, mais flexível, para que não inviabilize a implementação e distribuição desses recursos. E a questão da prestação de contas também, que era um ponto preocupante para a gente. A lei estabelece que você tem 24 meses para prestar contas a partir do momento que você recebe o recurso, mas parece que também conseguimos o entendimento que uma coisa é a prestação de contas do município dentro desses 24 meses, ou seja, BH fala, olha, eu lancei tantos editais, paguei tantas pessoas, assim, assim, assim. Mas o prazo de prestação de contas do beneficiário poder ser um prazo mais longo. E o próprio decreto também de regulamento, o decreto de fomento federal, que foi lançado semana passada pelo presidente Lula, pela ministra, também traz avanços na facilidade, na facilitação da prestação de contas. Em vez de ser só a prestação de contas financeira, você tem a prestação de contas por relatório, por objeto, o que é um avanço significativo, quem trabalha com projeto sabe muito bem disso. Então, por fim, eu só queria deixar um contato também, um e-mail, para quem tiver dúvida, para os colegas gestores aqui dos outros municípios que quiserem também se aproximar do fórum, ficarem super à vontade, a gente precisa se fortalecer nessa relação, mas também a sociedade civil, setor cultural, quem tiver dúvida, a gente tem um canal de atendimento hoje, que é o lpg.smc arroba pbh.gov.br, muitas siglas. Mas depois a gente pode deixar também registrado aqui. E é isso, fico à disposição. Repete o e-mail? Repito, lpg, de lei Paulo Gustavo, ponto smc, de Secretaria Municipal de Cultura, arroba pbh, prefeitura de Belo Horizonte, ponto gov, ponto br. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, nós que agradecemos pela contribuição, também pelo testemunho de expertise e sucesso que a Secretaria Municipal de Belo Horizonte traz. Algumas considerações importantes aqui que o Binho nos trouxe pelo chat. Olha aqui. Sobre imposto, eu posso comentar da questão tributária. A certidão negativa de débito está positiva? o negativo e outras exigências é parte de responsabilidade dos governos estaduais e municipais. A lei Paulo Gustavo não vai exigir isso. Essa flexibilização é da localidade. Sobre os impostos, a lei Aldir Blanc, que tinha um item que era auxílio, mas apenas um dos incisos era isso. Os outros incisos já eram regramentos submetidos às legislações tributárias. Agora, na lei Paulo Gustavo, a diferença e ganho é que esses impostos precisarão constar na regra do jogo, nos editais. E isso ajudará tanto o poder público quanto proponentes. Obrigado pela contribuição e pelas ótimas notícias aí, Bim. Pessoal, eu vou só agora estabelecer... Exatamente. Eu só vou estabelecer um tempo de fala para cada um, para que todo mundo possa ter aqui o direito a ela. E também... Pela ordem. Eu tenho uma convidada minha, ela está aqui embaixo, ela não conseguiu fazer fala ainda. Nós vamos... Nós tivemos até agora três falas apenas de combinados, deputado. Ah, sim, entendi. E o combinado aqui é que, à medida que algumas pessoas foram falando, para ceder lugar àqueles que ainda não falaram e depois vão poder também. Mas, fora isso, eu tenho vários inscritos aqui, pessoas que querem se manifestar, querem fazer perguntas. Então, nós vamos determinar sete minutos, uma flexibilização e aí, à medida que for contando o tempo, eu peço um minuto antes para ir fazendo o encerramento. Está certo? Com a palavra, então, cadê aqui? Que eu tenho uma ordem. Luiz Gustavo dos Santos Dutra, presidente da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais e secretário municipal de Cultura da belíssima Poços de Caldas. Obrigado pelo belíssimo, Jane. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gustavo, da Secretaria de Cultura de Poços de Caldas, e estou presidente da Rede de Gestores. Quero saudar aqui no Congado, que nos apresentou, na Guarda de Moçambique, que aqui nos apresentou, a todas as pessoas presentes e a braveza com que essas pessoas seguem pela fé, demonstrando a sua arte, a sua cultura para toda Minas Gerais. Nós, na última segunda-feira, estivemos também com o Congado, na WTM. Se vocês não conhecem, precisam conhecer a dona Orlanda, mãe de santo, Baba Lorechá, capitã de Congo, foi das primeiras do Brasil, e mulher negra de 95 anos que estava presente na WTM em São Paulo, encantando diversos países, diversas pessoas que por lá passaram pela segunda vez. Se Deus quiser, Oxalá, ela estará no ano que vem de novo com 96 anos participando da feira. Foi a grande sensação. Saúdo aqui as mulheres da mesa, as deputadas Leninha, que já nos deixou, a deputada Lohana, a deputada Macaé. Saúdo o professor Clayton, meu conterrâneo Mauro Tramonte, um prazer também estar aqui, da belíssima Poços de Caldas, se estamos aqui, vamos falar de Poços de Caldas, aos colegas gestores, às colegas, a Ariane, a Janaína, a Júnia, a Marcela, ao colega Gabriel Portela, meu amigo Igor, e a todos os presentes. A rede de gestores, como o Igor bem disse, ela caminha ao lado da Secretaria de Estado de Cultura, no encontro, na articulação com os municípios mineiros. Já foi muito bem dito que o encontro da última semana reuniu mais de mil gestores e gestoras dos deputados dessa comissão, vários deles estiveram presentes conosco no encontro de gestores. Foi o quarto, mais uma oportunidade de encontro. O encontro vem crescendo a cada ano com o número de participantes. Temos realizado dois encontros anuais, nós, mais a AMM, mais a Secretaria, é a grande anfitriã, mas nós somamos a Secretaria junto à FECITUR, a Associação Mineira dos Municípios e a Rede de Gestores. Hoje, são mais de 700 municípios que compõem a Rede de Gestores. Nós nos dividimos em 13 regiões intermediárias daquelas propostas pelo IBGE. Há sempre um gestor ou gestora de cultura e de turismo para essas regiões. Nós temos total possibilidade, facilidade, e esse encontro e essa aproximação para que as informações cheguem até os municípios. Dos seminários regionais que nós já realizamos, vou saudar que a nossa cidade, Irmã Caldas, que tem 210 anos de história e que, após a gestora da cidade participar de um encontro desse conosco, que foi bem recente, ela não tinha ainda as obrigatoriedades de ter sistema nacional, de ter CPF da cultura, de ter o sistema municipal de cultura, mas hoje essa cidade, estava buscando até os dados atualizados, Caldas, que é uma cidade de aproximadamente menos de 20 mil habitantes, está com o seu sistema municipal de cultura em votação na Câmara. Em contrapartida, no encontro de gestores, nós nos deparamos com a cidade de Ressaquinha, que fica na RI de Barbacena, uma cidade de 5 mil habitantes, e que muito me impactou o gestor de cultura daquela cidade dizer que devolveu o dinheiro de LAP, de Leode Blanc 1, dizer que tem uma sala de cinema, que deseja que essa sala de cinema seja reativada e que tenha a expectativa, a esperança, de que o dinheiro da Paulo Gustavo possa ser usado nessa sala, nesse empreendimento. E fiz meu total compromisso com ele de dizer que a rede de gestores, cada um de nós, gestor público, pessoalmente, não deixaremos com que isso aconteça e que devolva dinheiro, que o dinheiro retorne, ainda mais em uma cidade que demonstra que tem possibilidade de aplicação desse recurso, mas que não encontrou possibilidade de aplicação. Está faltando chegar alguém lá, está faltando alguma peça dessa engrenagem, não está funcionando para que uma cidade como essa possa fazer uso do seu recurso e aplicar recurso na cultura. Com certeza, a Ressaquinha tem, para além dessa sala de cinema, como carência, como necessidade na sua cidade para a implantação. E nós, o Poder Público, precisamos chegar lá. Os municípios maiores precisam ajudar, os menores, a gente precisa se somar. E a gente também aprende muito com os municípios menores, principalmente nas peculiaridades que são deles. Vai ser nas diferenças que nós vamos crescer. Isso é óbvio. Tem uma situação também que é essa necessidade nossa de estarmos juntos, caminhando ao lado dos municípios, fazendo com que as políticas públicas e as informações possam chegar até essas comunidades. E eu preciso relembrar aqui dois momentos históricos que foram muito importantes. Lá pelos idos de 2012, essa casa, mais a Seculti da época, mais outros órgãos, tinha o Fórum de Políticas Culturais que caminhava até as cidades. A Cláudia Oada está aqui, foi uma pessoa que visitou Poços de Caldas diversas vezes e que fez com que a gente fizesse a nossa adesão ao Sistema Nacional de Cultura lá naquele momento. Iniciativas como essas precisam retornar, Assembleia, Seculti, todo mundo aí, Rede de Gestores, Fecitura, AMM, todo mundo que puder deve colaborar com iniciativas dessa maneira para que outras oportunidades como essas possam acontecer. E ainda, acredito que a Seculti deve, em muito breve, trazer novidades, porque foi assinado lá, e estava confirmando aqui com você, um acordo junto ao Sebrae para que iniciativas de capacitação também possam ocorrer. O Zé Júnior é um grande parceiro também, também com certeza do conhecimento de todos vocês. Está junto com a gente na Rede de Gestores, colaborando. Nós esperamos realizar brevemente webinários pelas regiões intermediárias da Rede de Gestores, ao lado da Secretaria. A Janaína tem estado conosco em todos esses movimentos, em todos esses seminários. A equipe toda da Secretaria se dividindo, rodando em Minas Gerais e da forma mais ampla possível. E eu concluo aqui a minha fala, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu concluo aqui a minha fala dizendo que o Decentra também é algo que nós, municípios mineiros do interior, precisamos significativamente que aconteça, que essa pauta retorne, seja ativa, votada, resolvida, e que a cultura também seja descentralizada em diversos aspectos, nos recursos. E tenho certeza absoluta, os municípios esperam, aguardam com muita avidez, a finalização da regulamentação. Um pouco de coisa já veio no decreto de 24 de março, mas a gente espera a finalização da regulamentação da Paulo Gustavo. Fazemos coro ao que o Gabriel já trouxe com relação aos prazos para os municípios fazerem adesão ao sistema nacional e terem aí o seu CPF da cultura concluído, mas vamos apoiá-los em todas essas iniciativas, com certeza, e temos que dizer que os municípios do interior, a capital está muito distante da gente, geograficamente, está imensamente distante de muitos municípios do interior, e eu sou municipalista, preciso falar desse lugar de fala, ainda estando na rede de gestores, mas há uma necessidade muito grande de que as políticas públicas cheguem, elas estão chegando, porque as visitas do secretário Leondas têm sido muito efetivas, dele, de sua equipe, têm sido bastante efetivas nos municípios mineiros, e isso vai trazer, com certeza, cada vez mais têm trazido resultados significativos. Eu agradeço e fico aqui à disposição para colaborar. Luiz, nós agradecemos, também, comentava com a deputada Andréa Jesus, e fica aqui o nosso pedido, já fizemos em outras audiências públicas, mas aproveitar aqui a presença do Igor, é preciso urgentemente o desarquivamento do Decentra. Já pedimos, o deputado Mauro Tamote pediu, solicitamos, temos uma audiência pública para discutir o Decentra, que é um projeto maravilhoso, que, por conta dessa mudança da legislatura, ele ficou, aliás, ele caiu no arquivamento e o desarquivamento seria interessante. Nós sabemos que existem algumas divergências por parte da Secretaria da Fazenda em relação ao mesmo, mas fica aqui o nosso pedido mais uma vez desse desarquivamento para que essa comissão possa votar, debater, discutir e que a gente, muito em breve, tenha esse projeto aprovado. João Michel, do Conselho Nacional de Cultura, obrigado pela presença, registramos aqui a presença do João Michel, também do vereador Cidinho da ONG de Sabará. Cadê o vereador? Onde se encontra? Obrigado pela presença, nosso vereador Cidinho da ONG. Dando continuidade aqui à nossa audiência, convido Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC. Boa tarde, gente. Primeiro, dizer da emoção que vem uma manifestação dessa aqui na casa, eu acho que é emocionante e necessário. Gostaria, então, de desejar uma ótima tarde, saudar todos e todas e todes presentes aqui, saudar essa mesa como um todo aqui, todo mundo já foi saudado aqui, mas na figura do nosso presidente, o professor Clayton. Gostaria de saudar também aos conselheiros presentes aqui do Conselho Estadual de Política Cultural. A gente tem aqui, além dos já citados, nós temos a Daiane, também, conselheira. Eu vi também a Ione, que também já foi conselheira. Acho importante a gente, nesse momento, citar algumas coisas para esclarecer para a sociedade civil, para quem está aqui, que, às vezes, como a gente, eu, por exemplo, que venho do interior, a gente fica sem saber o que acontece por aqui. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer quem está na luta, quem está à frente, quem, das necessidades e tal, acho que é superimportante a gente citar. Também a presença aí da Flávia, diretora aí do audiovisual, da MC, superimportante, o trabalho que vem desenvolvendo aí, junto ao conselho, ao comitê, as pessoas que estão aqui, aos trabalhadores, trabalhadoras de cultura. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar com... dizendo, assim, desse excelente momento, tão importante, a casa abrir espaço para essa discussão, e que essas discussões sejam mais frequentes. Estamos aqui com sociedade civil, legislativo, executivo, temos a presença do Ministério da Cultura. Então, assim, a gente está com esse diálogo aberto e esperamos que continue e que, de fato, o diálogo exista e consiga ser implementadas ações em cima desses diálogos. Não somente a escuta aconteça. Então, eu gostaria de iniciar aqui com uma breve percepção, preocupação e questões para que, de fato, consigamos avançar na aplicação da Lei Paulo Gustavo, mas também avançar nas construções e implementações das políticas públicas da cultura. E essa audiência nos possibilita disso. Dessa maneira, a nossa conversa vai da necessidade de garantir a aplicação ampla da Lei Paulo Gustavo pelos estados e municípios. Para isso, é preciso, e a gente gostaria bem de frisar essa questão, de uma estrutura técnica mínima, tanto do estado quanto dos municípios. Muitos municípios encontram essas dificuldades, que foi citada por alguns, pelo Gustavo aqui, da operacionalização desses processos. E o foco aqui me parece central nessa discussão. Como chegar para os municípios, para esses cantos desses 853 municípios de Minas Gerais, esse grande desafio. Foi assim na LAB1 e, provavelmente, vai ser assim na Lei Paulo Gustavo. Se não conseguimos ser real suporte, nesse caso, na rede de gestores, e dito bem pelo Belubinho, dessa orientação sólida do estado também aos municípios. Então, em Minas Gerais, a gente conta com a Comissão Gestora da Lei Paulo Gustavo, que nos permite essa construção e participação. E a gente espera que assim seja. O CONSEC, o ano passado, ele foi muito efetivo, trazendo essa pauta da criação da Comissão Gestora da Lei Paulo Gustavo, assim como foi da Comissão Gestora da Lei Orgiblanque. Então, ela foi levada a essa pauta, a Secult publicou essa comissão e ela já iniciou os trabalhos, para a informação de vocês, na semana passada. E nós vamos trabalhar também, além dessa comissão, com as subcomissões de escutas para ampliar, porque a comissão tem várias representações, principalmente da sociedade civil, das entidades, e a gente também precisa ampliar cada vez mais. A gente tem essas escutas das subcomissões, para que, de fato, a gente consiga abarcar todas as sugestões e entender como isso está funcionando nos nossos, todos os municípios do Estado de Minas. E aqui eu acho importante abrir um recorte para o audiovisual. o audiovisual profissional mineiro, o setor cultural como um todo, são uma potência geradora de recursos de trabalho e fazem gerar economia, como vários outros setores, que, de alguma forma, impactam a economia do Estado, gera diversificação da base de empregos e de produção, e podem, em cada localidade, reter os profissionais nas suas localidades. Mas é preciso lembrar que esse setor, tão impactado, sobretudo, na pandemia de COVID-19, não recebe proporcionalmente o investimento necessário para manter a cadeia de produção em pleno funcionamento. É preciso pontuar, nessa preocupação toda, a ida da empresa mineira de comunicação para a secretaria da SECOM, em primeiro turno, inclusive. E aí fica a questão. A operacionalização da lei de Paulo Gustavo, que vai injetar 180 milhões de reais no Estado de Minas Gerais, quando a diretoria de audiovisual foi criada, em 2020, ela ficou responsável pelas políticas públicas do audiovisual. E foi ela quem criou e coordenou os novos editais da lei Aldir Blanc, executando, como disse o Igor, com sucesso, esses 10 milhões. Com a lei de Paulo Gustavo, esse valor é 18 vezes maior e necessita dessa equipe especializada que a gente citou acima, pois o audiovisual possui diversas particularidades. A MC, na LAB, ela teve cerca de 30 pessoas trabalhando na operacionalização da lei. Nós teremos a garantia do mínimo de 30 pessoas? Depois você responde. Vai outras aqui, já, já. A diretoria da MC, trazendo esse histórico que eu acho importante, nesse momento que a gente está em plena criação da secretaria e mudança da MC para outra secretaria, a diretoria da MC retomou a Minas Film Commission, integrando os municípios numa rede e consolidando Minas como importante destino de filmagem do Brasil. Atuou também nas questões de difusão, garantindo que o conteúdo produzido aqui chegue a todos. A criação da MC Play, plataforma de streaming pública e gratuita do audiovisual mineiro, sendo uma das poucas no Brasil desse porte. Foi realizada a capacitação audiovisual para mais de 120 gestores municipais do curso Cinema, Cidade de Cinema, que certificou 100 municípios com o selo da Cidade Amiga do Audiovisual. Foi criado o programa de metas Luz, Câmara e Ação, baseada nos três eixos, desenvolvimento econômico, cidadania do audiovisual, comunicação e indicadores. Dentre essas ações estratégicas, a MC construiu um diálogo com os entes federados da Ancine para retomar alguns passivos e análises dos processos que estavam em pendência, além das atividades formativas, ações importantes para a cadeia produtiva do audiovisual. Juntamente com o CONSEC, nós criamos o Fórum Mineiro, que fortalece o diálogo com o setor e ampliou essa discussão, trazendo, fazendo esse suporte de apoio do setor para o Estado. Enfim, sabemos que a equipe da subcultura e do fomento é pequena. A MC, estando na SECOM, como se garante essa atuação da operalização da lei Paulo Gustavo? A diretoria do audiovisual da MC, estando na SECOM, como vai se dar isso? Isso é uma das perguntas, acho, mais importantes. mesmo porque essa casa, é importante lembrar, aprovou a lei do audiovisual mineiro, que prevê diversas ações de fortalecimento do audiovisual, que, nesse momento importante da execução da LPG, não pode perder essa força, apesar de, de fato, não estar implementado. Pois é. No primeiro turno, é importante citar, que eu ia dizer aqui que foi tirado a secretaria do audiovisual. Mas só para... Já estou finalizando. Bom, e eu não posso deixar de citar aqui a necessidade de fortalecer a lei Paulo Gustavo a execução em rede, que foi muito dita aqui. Temos o exemplo do edital de credenciamento dos pontos de cultura na Lab 1, com uma execução que foi muito bonita e teve um alcance potencializado, onde o recurso teve mais dificuldades de chegar. O exemplo desse fortalecimento na política cultural viva deve continuar na execução da lei Paulo Gustavo. Sabemos as dificuldades na descentralização do recurso, na garantia do acesso pelas comunidades, grupos de cultura popular, periferias. só o fortalecimento dessa execução em rede pode garantir que esse prejuízo seja menor. Também, eu gostaria aqui de pontuar que é urgente a desburocratização real para os acessos aos recursos da lei Paulo Gustavo pelo Estado, lembrando que é a cultura primordial, aqueles que nos permite ser hoje quem somos, precisa ser fomentada e salvaguardada. Mas isso, só se faz com as políticas democráticas e de acesso garantido. Precisamos garantir uma regulamentação límpida, reta, eficaz, para que os trabalhadores da cultura possam, junto ao Estado, nessa execução plena e sem angústias, como vivemos na experimentação da LAB. Solicitamos que essa casa esteja próxima do Executivo e da sociedade civil, para que a abundância, a alegria, a festa sejam frutos dessa lei de Paulo Gustavo. E, ao final, eu gostaria de deixar três questões importantes, quando puderem responder. Quem vai gerir a lei Paulo Gustavo nessa situação da EMC, que é o maior, 80% quase da lei, é a aplicação para o audiovisual. De que forma será feita a assistência técnica, tanto para estados quanto para os municípios? e, por último, que é de extrema importância, o roteiro de aplicação da participação da sociedade civil, conselhos, fóruns, comitês, junto ao poder público, nos municípios e no Estado. Como vai se dar isso? Porque isso está expresso na lei, mas a gente possivelmente não vai acontecer isso, não vai vir na regulamentação. e essa participação que foi tão importante para que a lei Paulo Gustavo de fato fosse implementada, eu sinto sempre que eu converso com vários municípios e o que chega para mim, nossa, a gente tem que fazer, está na lei, mas como isso vai ser feita? E sem essa participação, como é que vai se dar a aplicação de maneira geral? Então, é superimportante, se não vier na regulamentação, que os Estados e os municípios deixem isso bem claro e que segurem na mão mesmo para poder executar plenamente essa lei de extrema importância para a constituição da base e da prosperidade e da cultura do nosso Estado. Então, basicamente, seria isso. Muito obrigada. Ariane, obrigado pelas considerações. Não é o tema dessa audiência, mas a sua provocação é muito válida, até porque nós fizemos duas audiências para tratar dessa tragédia que é essa reforma administrativa, sobretudo em algumas secretarias e uma das mais atingidas será, sem dúvida nenhuma, a Secult. E aí, eu trago algumas notícias, algumas boas, outras não tão boas. o que nós fizemos até agora, enquanto bloco de oposição, foi tentar diminuir os danos. Conseguimos, por exemplo, através de algumas emendas que eu fiz, impedir a implosão das superintendências de museus, de bibliotecas e também a manutenção do Arquivo Público Mineiro no seu devido lugar. fomos avisados de que existem algumas coisas que na reforma são inegociáveis. Nós estamos avisando. Uma das coisas inegociáveis é exatamente a ida da Rede Minas e da rádio em confidência para a Secretaria de Comunicação, para essa SECOM. estamos avisando que isso é uma tragédia. Na verdade, esses canais que nem são estatais, eles são públicos, eles vão se transformar em instrumento de propaganda governamental, que é isso que vai acontecer. Não tem como não afirmar que isso não ocorrerá. Agora, eu procurei os dois líderes aqui, o líder do governo, o líder do bloco do governo, para dizer que, já que são tantos danos, nós gostaríamos que o audiovisual permanecesse na SECUT. Então, a notícia que nós tivemos é a seguinte. Professor, nós não temos ainda nenhum entendimento em relação ao que se pensa. E aí, quem determina isso não é a SECUT, isso são ordens de outras secretarias, mas fica aqui o compromisso de que, entre o primeiro e o segundo turno, nós estaremos discutindo a possibilidade da permanência. Então, até porque, vou dizer com quem eu conversei, não tinha nenhum entendimento do que é o audiovisual e do que ele representa dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, já respondendo aí o seu questionamento, vamos lutar com todas as forças para repararmos esse erro. enquanto você falava, não tinha como não pensar na maravilha e beleza que será o seu festival de cinema esse ano. Porque, hoje, um dia histórico para nós do Sul de Minas, deputado Mauro Tramonte, o Lago de Furnas atingiu a sua cota máxima 7,68%, 100%, graças também à luta dessa casa que ajudou a fechar aquela torneira. Então, é arrepiante para quem tem uma identificação com o Lago, por isso, eu elogiei aqui Posto de Caldas, mas Posto de Caldas não chega nem aos pés da beleza de Boa Esperança que está ali banhada pelo Lago dos Encantos. Bom, na verdade, Boa Esperança tinha que chamar Divinópolis, porque é tão divino. Com a palavra a Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Nós vamos intercalando os produtores com os representantes. Com a palavra, Janaína. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todo mundo, pelo convite. Eu vou ser breve, muito se falou dos recursos, então eu vou pegar um gancho diferente. A deputada Leninha trouxe a preocupação dela com prestação de contas, que também é uma preocupação nossa. Falando mais expressivamente, eu atuei na LAB1 desde a assinatura de termo, recebimento das CNDs e agora a gente está atuando nas prestações de contas da LAB. E uma coisa que tem tirado muito o sono da gente é exatamente os percalços que a gente teve durante a execução da LAB. Todo mundo foi pego e desprevenido, as legislações não estavam postas claramente, então, algumas coisas a gente teve que seguir conforme a orientação da Advocacia Geral do Estado para a gente seguir com essa execução. Então, esse ano, a gente já está pensando no que a gente tirou de proveitoso das questões da prestação de contas sobretudo e o que a gente pode aplicar nessa lei Paulo Gustavo e na LAB2. Também algumas coisas que a gente vai reaver nos nossos mecanismos de fomento, na lei de incentivo, no Fundo Estadual de Cultura. Então, algumas coisas, algumas brechas que a gente percebeu na legislação, na Lei Aldir Blanc e até mesmo com esse novo decreto que veio com esse novo fomento, a gente vai tentar aplicar da melhor maneira possível. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, desde o ano passado, já foi dito aqui, a Secult vem, junto, em parceria com a rede de gestores, atuando na capacitação desde a elaboração, na verdade, desde o entendimento da legislação até a prestação de contas. E, esse ano, a gente vai retomar essas capacitações. No encontro de gestores, quem pôde ir, percebeu também que teve uma capacitação de elaboração de projetos que a gente teve mais de 175 pessoas presentes para uma temática que, muitas vezes, o pessoal não tem aquele olhar, mas foi uma sala cheia, foi muito proveitoso essa capacitação. e a ideia é que, esse ano, a gente não só façamos capacitações presenciais, como a gente também institui de vez o EAD, com as capacitações que estejam disponíveis a todo tempo. A gente entende a dificuldade de acesso de alguns grupos a esse tipo de plataforma, mas a gente acha que é fundamental ter isso a todo tempo, sem a necessidade de ter uma capacitação presencial para que essa informação chegue. Também, desde o ano passado, a gente tem debruçado sobre os nossos editais para que os editais saiam de maneira mais simplificada, e isso a gente está tentando trazer para a Lei Paulo Gustavo também. E uma preocupação nossa, por isso, a fala do Igor sobre essa garantia das CNDs e dos impostos, é porque, se não estiver claro na legislação federal, isso vai ficar a cargo dos estados e municípios. E existem regramentos próprios nos estados e municípios que obrigam para esse repasse que sejam utilizados os CNDs que tenham os impostos. E, nesses editais desse ano, sobretudo do Fundo Estadual de Cultura, a gente já vai deixar claro a questão do imposto. A gente entende que o problema não é deixar claro quais serão os impostos. Isso a gente tem. Os cálculos, os percentuais, isso é fácil de colocar no edital. A gente consegue colocar, inclusive, uma tabela explicando qual será o valor. O maior problema que a gente tem é que, se ficar a cargo dos estados e municípios, nós teremos que utilizar a legislação que está aplicável e ela obriga que sejam destacados impostos e que sejam utilizados as CNDs. Então, a gente tem participado dos grupos de trabalho junto ao MINC para tratar sobre isso e a gente sempre toca nesse assunto das CNDs, dos impostos, porque é a nossa maior preocupação também. Isso impacta diretamente na efetividade da política. Se eu tenho uma obrigatoriedade da CND, eu posso ter 200 prêmios, 300 prêmios. Com certeza, quem for contemplado vai ter dificuldade na CND, isso cai para 180, 50, como vários editais do Fundo Estadual de Cultura. Então, é importante a gente começar o diálogo dessa forma e devolvo também essas questões que é importante a gente sempre discutir sobre essas questões e também dizer, o Gustavo já falou dessa parceria com o SEBRAE, mas que, na superintendência de fomento, nós vamos voltar com as capacitações que, no ano passado, muito bem fez o José Júnior sobre as capacitações dos ativistas da cultura com cartilhas informativas de como implementar um sistema municipal de cultura e a gente já está trabalhando também na reedição do edital do Fundo Estadual de Cultura que tivemos em 2021 do sistema municipal de cultura, que ele tinha como objeto que os municípios que não tinham o sistema implementado tivessem o recurso para fazer a contratação de consultores para ajudar a formatar esse sistema municipal de cultura. A gente teve aí, só trazendo um histórico rapidinho, 186 repassos previstos, só tivemos 76 municípios inscritos nesse edital, 64 aprovados, muito se passa por falta de documentação, de novo, reforçando isso, 43 municípios enviaram a documentação para formalização e repasse e somente 30 receberam recursos. Então, a gente vê essa questão dessa capacitação, então, a gente já está revendo o edital. Na verdade, a equipe está focada no edital do Afromineridades, que está sendo construído junto com o CONSEC, e aí agradeço o Tainan que participou efetivamente, e a gente vai pegar esse edital e ver o que houve de errado para a gente reeditar e soltar novamente, até mesmo em determinação à lei Paulo Gustavo, que fala que, para os municípios receberem, eles têm que, pelo menos, sinalizar que vão ter o seu sistema municipal implantado. Então, por hora é isso, eu já vi, estourou o meu tempo, eu tentei ser o mais breve possível, mas a gente está disponível também para tirar dúvidas. Obrigada. Isso. Na verdade, esse edital, só para falar dessas regras, eram editais focados em municípios que têm menos de 100 mil habitantes. Então, a gente teve um número inferior também por conta desse recorte. Janaina, muito obrigada. Professor Clayton, que é o presidente da comissão, passou a palavra para mim, gente, e a gente tinha até feito um combinado de deputados falarem mais ao final, depois de ouvir todo mundo, porque a gente entende que o mais importante é ouvir quem está nos conselhos, quem são os fazedores de cultura, para que a gente possa escutar aquilo que há de problema. Infelizmente, agora, às cinco horas, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma audiência pública com os servidores na região de Vinópolis, então, eu vou só deixar algumas pontuações aqui que eu considero que são importantes e que a gente não poderia deixar de falar. Diferente do que a gente escuta hoje, a operacionalização do que a gente escutou hoje, a operacionalização do pagamento, dos editais e dos recursos, quando a gente fala da Paulo Gustavo, quando a gente fala dos recursos para a cultura e para direcionar e capilarizar isso pelos municípios, não tem sido o mar de rosas que a gente ouviu. E eu entendo que nós temos uma oportunidade agora com a Paulo Gustavo e com todos os milhões que vêm de fazer com que isso seja diferente. E tem dois momentos cruciais para que isso seja diferente. O primeiro momento é o edital e o segundo momento é o momento da prestação de contas. Esses dois momentos são gargalos imensos e são gargalos imensos especialmente para quem está no interior e, muitas vezes, não tem equipe para trabalhar. O fazedor de cultura do interior, e aí eu não sei quem aqui é do interior, conheço algumas pessoas, mas não sei todas, muitas vezes ele é o artista, ele é o contador, ele é o jurídico, ele é tudo. Então, se a gente burocratizar esse processo, como, infelizmente, nós percebemos que tem sido feito, nós não conseguiremos fazer com que o dinheiro chegue e seja gasto adequadamente. E aí problemas que foram apontados aqui pela Ariane são muito importantes e eles precisam ser respondidos adequadamente pelos representantes do governo, especialmente. Porque, assim, gente, quando a gente está falando que nós estamos perdendo a equipe que operacionalizava esse recurso, isso é muito sério, essa equipe vai para a SECOM, como que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui para a realidade, é muito sério, gente, mas a gente está falando de cinco pessoas. A equipe hoje são cinco pessoas, cinco pessoas para operacionalizar milhões de reais para fazer edital, para garantir tudo o que está específico na lei aqui. Na lei está escrito que a gente precisa fazer busca ativo dos fazedores. O artigo 17, que o Binho chamou a atenção, traz a necessidade de critérios específicos para comunidades específicas com mil possibilidades diferentes, sendo por cota, sendo por edital específico, cinco pessoas para fazer tudo isso. E agora a gente não tem a garantia nem de que essas cinco pessoas vão fazer. Então, nós temos perguntas muito sérias que a Ariane trouxe e que, assim, eu não estarei aqui porque, infelizmente, essa audiência já estava marcada e o mesmo respeito que eu tenho com todos que estão aqui, eu tenho com os servidores do interior, da nossa região, que a gente também tem que ouvir, já que a forma bolsonarista de fazer política se alastrou pelo interior, então, a gente precisa ouvir esses servidores também. Mas, assim, é muito importante que a gente saiba a resposta dessas perguntas. Quem vai gerir esse recurso? quem vai fazer assistência técnica? Quem vai ajudar na prestação de conta? Quem vai orientar os municípios que vão receber recurso também? 197 milhões. E, muitas vezes, a Secretaria de Cultura é um puxadinho da Secretaria de Educação ou é um puxadinho de outra secretaria. E aí a gente tem uma situação em que, às vezes, o município recebe o recurso e não consegue gastar porque não tem pessoal, porque não tem gente para poder fazer isso. Isso é inadmissível. Aí vai brigar com o município? Vai brigar com o prefeito, que é a pessoa mais estrangulada da unidade federativa? Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é o Estado, que é muito maior, muito mais robusto, com muito mais dinheiro, garantir pessoal, garantir orientação técnica, fazer um edital o menos burocrático possível e garantir que a prestação de contas seja a menos burocrática possível também. Então, assim, a gente precisa mesmo de certidão negativa, a gente precisa mesmo de todas essas questões. Bom, se não for fazer a licitação, a lei de licitações obriga. Se a gente fizer chamamento público, talvez a gente consiga. Então, assim, é uma questão também de interpretar dentro da lei como que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue ao fazedor de cultura de forma menos burocrática. Tem prefeitura que está fazendo por premiação, porque premiação não está sujeita às normas da lei de licitações. Eu estive em Arcos, recentemente, se não me engano, a prefeitura de Arcos está fazendo assim. Então, buscar esses caminhos com boa vontade e a minha assessora vai estar aqui até o final, vai me dizer se essas respostas foram dadas de acordo, porque não é possível que o governo de Minas receba todos esses milhões que nós temos graças, vamos lembrar, à derrubada do veto da lei Paulo Gustavo, porque, segundo o governo anterior, nós não teríamos. O governador que apoiou o governo anterior deixaria todos vocês aqui, todo mundo que está assistindo em casa, sem um real. foi graças ao Congresso que foi altivo, que foi combativo, que nós conseguimos garantir que hoje esse dinheiro esteja aqui, esse dinheiro está aqui e a gente vai precisar gastar da melhor forma possível. Então, eu peço... Eu peço... E a mobilização da classe que foi fundamental, que tomou a imprensa, que tomou as redes sociais, que foi espetacular e não pode mesmo ser esquecida. Então, eu peço... vão ficar deputados e deputadas combativos e comprometidos com a cultura aqui. Eu tenho certeza que eles vão garantir que nenhum representante do governo saia sem que essas respostas sejam dadas à altura. E a gente pede também que os fazedores de cultura sejam ouvidos de todas as áreas, a galera que está aqui dos games, a galera que está aqui do Reinado, a galera do audiovisual, todo mundo que está aqui seja de fato ouvido, porque garantir que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível e chegue ao interior é uma prioridade para a gente. Eu vou convidar agora para a sua fala a Larissa Estefani Martins Araújo, que é a subsecretária da Subsecretaria de Cultura e Turismo de Itambacuri. Larissa, está? Larissa, pode falar ali no microfone, por favor? E eu vou passar a presidência da comissão para a deputada Macaé Evaristo, porque, como eu falei para vocês, eu, infelizmente, vou precisar me retirar, mas a Mel, minha assessora, está aqui e vai acompanhar toda a nossa reunião. Obrigada. Obrigada. Presidenta Macaé, aproveitando esse momento, pela ordem, queria solicitar, convidar a congadeira dos Arturos, que está aqui aguardando o espaço, acho que é o momento dela subir. Só um minuto, gente. Deixa eu só organizar aqui a mesa. Vamos lá. A nossa convidada para falar já subiu? Está lá. Ali? Beleza. Gente, eu posso... Desculpe, eu vou ter que fazer essa indelicadeza. Eu vou pedir para colocar cadeiras aqui atrás. Aí, quem já falou, chega um pouquinho para trás, para as outras pessoas que estão lá embaixo sentarem aqui também com a gente. Pode ser? Vocês me ajudam? Pode ser? Ótimo. Então, eu quero convidar... Tudo bem. Quem quer a sua convidação? O Quilombo dos Arturos, Nayara. Quero convidar a Nayara. Bem-vinda, Nayara, do Quilombo de Arturos, para compor a mesa com a gente. Não, vocês vão responder. Fica. Então, Larissa, a palavra está com você. Olá, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Larissa. Eu estou representando hoje a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Itambacuri, do Vale do Mucuri. Sob a responsabilidade da nossa Secretária de Cultura e Turismo, Alba Maria da Silva Pereira, que não pôde estar presente. Não funciona, não. E... Espera aí. Está tudo bem. Pode desculpar, Larissa. Está tudo bem. Em primeiro momento, é uma gratidão muito grande de um município de 24 mil habitantes do Vale do Mucuri ter a honra e a oportunidade de participar com tantos líderes, fazedores de cultura e tantos representantes aqui na Assembleia, numa casa de lei maior, numa casa onde faz realmente acontecer. Quando eu cheguei, no primeiro momento da abertura da casa, eu saldo, então, a Guarda de Moçambique, de Santa Bárbara, que existe o sincretismo com o Iansan. Então, eu também saldo, através disso, o povo da afromineridade, de todos os terreiros, da Casa de Candomblé, dos centros espíritas que existem, não só em Minas Gerais, mas na nossa cultura, no Brasil e no mundo. cumprimento também o professor que não está mais presente, o professor Cleiton, presidente, e, através da equipe da cultura da Secult, através do Igor Iassi e também do Gustavo Dutra, da rede de gestores, junto com o Leônidas e toda a equipe da Secult, a Nádia e todo mundo, eu cumprimento aqui a todos presentes. É um orgulho para mim, que já esteve em Brasília e em outros momentos profissionais, ter a presença do Binho e da equipe do Binho como Ministério da Cultura nos orientando nesse momento, no momento em que já tivemos o Ministério da Cultura extinto e uma retomada disso sobre dar voz e vez a nós, fazedores de cultura e gestores municipais, redes de gestores, turismo também, porque o turismo também anda junto com a cultura. Diversas falas aqui foram muito importantes e eu poderia citar todas elas como referência, mas, especialmente, a fala da deputada Lohana, que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu, como sendo do interior, me preocupa também. É um primeiro mandato, nossa Secretaria de Cultura e Turismo é o primeiro mandato nessa gestão. Esse é o nosso terceiro ano de comando à frente da cultura e do turismo da nossa cidade. E, apesar de já conseguir construir muitas coisas, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que caiu no nosso colo. Quando a gente entrou, a gente estava fazendo a prestação de contas de um governo anterior. Então, a gente não sabia como que funcionava, nem a parte burocrática, nem a parte técnica, porque a gente não participou ativamente disso. a Lei Paulo Gustavo vem diferente. Ela vem para fazer com que a gente consiga realmente destinar o valor para Itambacuri, vocês podem consultar, é R$ 225 mil, sendo 80% destinado ao audiovisual. E eu não sei se vocês conhecem a nossa terra, que é maravilhosa, tradicional. Tem todas as culturas mineiras, gastronomia mineira, folia de reis, artesanato maravilhoso, assim como também terreiros. Mas a fala da Lohana, quando ela traz para a gente, quando o Gabriel, o secretário Gabriel, perguntou e disse se eu preciso de provocações, eu não sei se é a realidade de outras pessoas, mas a nossa realidade é o seguinte, como que a gente, lá do interior, vai distribuir 80% da nossa renda através de um audiovisual para pessoas que não sabem nem escrever projeto? Será que esse valor vai realmente fazer diferença na vida dessas pessoas? Ou será que com tanta burocratização, medo, insegurança, as pessoas vão desistir de inscrever seus projetos? Então, quando a Ariane traz sobre essas perguntas de capacitação junto ao SEBRAE, o Gustavo também citou isso, como que é importante, primeiro, a gente capacitar a população, porque se a gente acha que a Lei Aldir Blanc 1 e 2 foi suficiente para isso acontecer, não foi. Não é a realidade dos municípios de interior. A gente precisa realmente encontrar uma maneira de construir e fomentar para que esse dinheiro chegue. Então, de R$ 225 mil, me sobra, efetivamente, R$ 65 mil para poder investir na cultura. E aí eu volto para o mesmo fomento que eu já faço, que são oficinas de artesanato, que são oficinas com a capoeira, com os congados, com a folia de reis e o restante. Então, a gente realmente precisa encontrar aqui nessa casa maneiras de construir e melhorar essa distribuição desse recurso para que, efetivamente, haja o impulsionamento da cultura. Ah, mas eu tenho um celular e a pessoa sabe mexer. Ela tem um celular, mas não significa que ela está preparada e que ela tem potencial para escrever um projeto. E, como a deputada disse, a gente do interior é que faz tudo, porque a gente conhece todo mundo. Na minha cidade, que é interior, a gente conhece todo mundo. Então, quando a pessoa chega lá e fala assim, o que é Lei Paulo Gustavo? Aí eu falo com ela, o que você faz? Ela fala, eu faço artesanato. Então, eu não vou falar com ela a utilizar a opção e a palavra de oficina. Eu tenho que extrair dela o que ela consegue fazer e como ela consegue construir alguma coisa para se inscrever em um edital para ver se ela vai ser contemplada através de um corpo de jurados. Vocês compreendem? A nossa realidade é diferente da realidade das capitais, das grandes capitais e das cidades já estruturadas. Nós estamos construindo a cultura na nossa cidade efetivamente. Eu nem sei quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre Itambacuri. Então, a gente precisa pensar nessa realidade, porque, como o nosso município, existem outros tantos. Qual é a maneira mais fácil de desburocratizar? E eu não vou nem falar sobre prestação de contas. Quantos técnicos, jurídicos e especialistas a gente, município de interior, tem que construir, porque a gente não tem especialistas nessa área para fazer só isso. E eu nem vou dizer sobre a demanda do prefeito. E aí, no final de tudo, isso ainda recai sobre o prefeito, dois, três anos depois, podendo até inelegê-lo. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós, fazedores de culturas, temos. Então, não é, acho super válida, agradeço imensamente a Secult, ao Leônidas, ao José Júnior e toda a equipe que consegue, através do FEC e de outros editais, levar isso para a gente. mas, mais do que colocar no papel, a gente precisa ensinar como fazer, porque a gente que está nascendo, a gente não sabe e a gente não é obrigado a saber. Então, o Sebrae entra com capacitação, a gente já trabalha com o Sebrae, mas não tem um curso lá para dizer como eu aprender a escrever de tal, como aprender a escrever no projeto da Lei Paulo Gustavo, como que eu vou conseguir acessar esse recurso. Então, é preciso que a nossa casa e todos nós, líderes que estão aqui, representantes, consigam levar até o federal as nossas demandas para, de fato, chegar na comunidade, como tem ali, e o Binho disse, na comunidade, na afro, em todos os segmentos culturais que são tão importantes para a gente realmente construir uma cultura. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado, Larissa. pela consideração, pelas considerações que foram feitas, melhor dizendo, e também pela fala que eu acho que é importantíssima, que representa a maioria dos municípios de Minas Gerais. Eu recebi a ligação de um prefeito umas duas semanas atrás, quando viu que nós tínhamos feito uma convocação para essa audiência pública, e aí ele disse assim, professor, acho que essa audiência vai ser importante, até porque o meu procurador veio dizer para mim, não mexa com essa lei, Paulo Gustavo, você vai ter problema depois para fazer a prestação de contas. Essa é a realidade que a gente viu. Procurador, deputado André, foi falar para o prefeito. Oi? Sim. Depois nós vamos... Perfeito. E essa audiência tem essa finalidade. Como eu disse lá no início, é fazer com que esse recurso que é muito mais flexível, como foi dito aqui, de outras propostas na história da cultura brasileira, de recursos que foram destinados, comparando aí com a flexibilidade, com a possibilidade de que ele chegue, é muito grande. Mas nós precisamos, como disse aqui a nossa subsecretária, e eu conheço Tambacuri, e Tambacuri, e muitos municípios, na realidade dela, precisam desse suporte, desse apoio, dessa tranquilidade, e é por isso que essa comissão está aqui, esse debate está acontecendo. Deputado Mauro Tramonte, com a palavra. Boa tarde a todos. Pois é, a gente está batendo um papo aqui, uma coisa muito séria, eu acho que a gente tem que realmente discutir, porque é de suma importância, a nossa comissão de cultura, ela trabalha muito sobre aqui a presidência do nosso deputado, professor Clayton, muitas sugestões, muitos requerimentos apresentados, como sempre, deputado, visando realmente a melhoria da nossa cultura. Bom, é o seguinte, eu anotei algumas coisinhas enquanto todos estavam falando, a gente sabe que a lei Paulo Gustavo, ela, claro, é pensada com o objetivo de apoiar a cultura, também contribui para toda a nossa cadeia produtiva, pessoal, em nossos municípios. Por isso, na última comissão de turismo e gastronomia, nós aprovamos o requerimento da nossa comissão, solicitando ao governador que promova imediatamente o pedido de desarquivamento do projeto 2976, que é justamente o Decentro à Cultura, que é um projeto de extrema relevância, não só para a cultura, mas também para o turismo e a gastronomia do nosso estado, que vai facilitar a execução da lei de Paulo Gustavo. Foi feito a semana passada, Igor, foi mandado, então, esse requerimento foi aprovado, já deve ter chegado lá nas mãos do governador, para que o governador possa despachar para a gente imediatamente fazer o desarquivamento dessa lei para a gente já colocar em pauta e votação. E falando também que ontem foi comemorada aqui com sucesso aqui em Minas Gerais a maior feira de turismo da América Latina, WTM, que está sendo realizada em São Paulo. Olá, professor Cleitão, além de turismo e está sendo divulgado, também as belezas da nossa cultura. E o Macaé, olha só que interessante. E tudo isso foi possível, por quê? Porque foi mudada uma lei que tinha aqui no Estado desde 2005, que é a Lei 24.090 que mudou, que era o seguinte, o Estado de Minas Gerais não podia fazer propaganda em lugar nenhum fora de Minas Gerais. Não podia fazer propaganda do turismo, da gastronomia e da cultura. Nada. Ele é proibido de fazer. Essas propagandas que vocês assistem em televisão, Visite a Bahia, Visite Fortaleza, ela, o Estado aqui, não podia fazer essa propaganda lá de maneira alguma. Era proibido. Então, não tinha como chamar as pessoas de outros estados para estarem aqui em Minas Gerais para conhecer a nossa cultura, conhecer o nosso turismo, nossa gastronomia. E nós mudamos essa lei. Essa lei foi mudada e hoje, graças a essa lei aprovada, é que tem a possibilidade de fazer justamente a divulgação institucional do nosso turismo, gastronomia e cultura fora do nosso Estado, que até antes não podia fazer até 2021 para 2022, para você ter uma ideia. Bom, também anotei aqui, e nós ficamos sabendo aqui que hoje, estamos aqui representando o nosso congado, parabéns, viu, gente? Lembrando que nós temos uma lei aqui, viu, nós aprovamos, é a lei 24-211, essa lei é o seguinte, ela, desculpe, a lei 23-556, essa lei, gente, é a nossa autoria que reconhece a folia de reis e congado como relevante interesse cultural. Ela existe, tem uma lei que protege vocês, procurem saber essa lei, que é a lei 23-556. E, por último, nós sabemos aqui a secretária de Itambacuri, ela, Itambacuri, né? Oi? Subsecretária. Muito bem. Ela falou das dificuldades, nós podemos fazer uma sugestão minha, um requerimento na Comissão de Cultura, para que a OAB de Minas Gerais seja parceira aqui em todos aí dos gestores culturais para a execução da Lei Paulo Gustavo. A gente faz o requerimento pedindo para a OAB participar. A OAB tem as suas sessões que podem nos ajudar a ajudar os gestores na execução da Lei Paulo Gustavo. Eu tenho certeza que a OAB se acionada, séria como é, imbuída em vários aspectos aí da sociedade na ajuda, eu tenho certeza que a OAB vai ajudar os gestores se a gente fizer esse requerimento. Sugiro o requerimento para que todos nós possamos assinar o deputado Cleito. É só isso. Muito obrigado a todos, gente. Bom, deputado Malto Tramonte, faço questão de assinar, tenho certeza também a deputada Macaé, a deputada Lohana teve que se ausentar, mas também tenho certeza que ela assinará conosco esse requerimento, que seria importante ter a OAB como parceira nessa causa. queria chamar para as suas considerações, sua participação, o maestro Cassiano Alves Maçaneiro, gestor cultural aí, com muita história na cultura mineira. Boa tarde a todos. Gostaria, através da deputada Macaé Varisto, saudar todos os parlamentares e membros da mesa. É uma honra estar ao lado da minha grande secretária de Educação. Através da Guarda de Moçambique, do DOM, cumprimento todos os fazedores de cultura aqui presentes, principalmente através dele, que me ensinou muito em pouco tempo lá no Festival de Fama sobre o que vem falar aqui. E eu sinto que eu venho aqui representar mais nós, fazedores de cultura, porque eu não tenho tantas siglas depois do meu nome igual a Ariane. Ariane, eu fui citá-la numa mensagem de um release de jornal e ficou quase um parágrafo só de membro do Conselho de não sei de onde, e eu não tenho isso. Eu sou alguém que faz cultura na minha cidade desde que eu tenho 16 anos e estou aqui hoje. E trouxe uma série de coisas para falar do que a gente experimentou na Lei Aldir Blanc 1. Porém, essas pessoas aqui que são muito mais capacitadas do que eu para falar de burocracias, já estão citando essas coisas e muitas delas trazendo algumas possíveis soluções. sabe, deputado Andréia? Só que uma coisa que não é falada aqui é que os editais, a forma como as coisas são levadas para a população aqui no nosso Estado de Minas Gerais são feitos por pessoas como eu, como o deputado Cleito, como o deputado Tramonte, pessoas que vêm de uma cultura europeia, uma cultura branca, de tradição católica, de uma tradição que já é muito enraizada aqui e que influencia a semântica de tudo que a gente faz. Essa semântica é muito clara hoje no que aconteceu e eu já tinha escrito isso antes. Quando o capitão pega o seu microfone e pede que, para olhar para o que eles fazem, nós temos que olhar para o folclore de Minas, isso não aconteceria se aqui tivesse um coro de música sacra. esse coro de música sacra católica não pediria que olhassem para ele como cultura folclórica, pediria que o respeitassem como religiosidade, como espiritualidade, como aquilo que a gente sabe que eles já conquistaram. Acredito que o que o Estado precisaria fazer através da Secult e através da Assembleia é trabalhar a forma como são construídos os editais e como eles são construídos não só na forma da legislação, mas o que eles pedem e o que eles possibilitam. Que enquanto para nós todos aqui o que aconteceu da apresentação de Moçambique foi uma apresentação estética, para eles é vida. E muitas vezes o que os editais propiciam é que realizações da vida da cultura tradicional, das comunidades tradicionais se transformem simplesmente em apresentações estéticas e não aquilo que eles precisam. Eu sou pai, muitas vezes para não dar o sorvete que meu filho pede eu dou um pirulito antes que ele peça. E muitas vezes os nossos editais fazem isso, oferecem aquilo que a gente espera que esteticamente vai ser bonito numa feira, vai ser bonito no YouTube, mas não escuta realmente o que o Moçambique precisa, o que eles querem para se constituir como comunidade tradicional, que às vezes não é tão vistoso, mas às vezes é vital. E eu sinto isso muito e senti isso trabalhando na elaboração, eu participei da elaboração da Lab 1, dos editais, e eu senti a dificuldade que foi para convencer os que estavam comigo na elaboração que muitas vezes o edital tem que contemplar o que as pessoas precisam e não o que o gestor ou aquele legalista acha que as pessoas precisam. É só isso que eu queria falar. Agradeço a participação do maestro Cassiano, que é... Não se apresentou? Como é que é? Tem muito mais sigla do que vocês imaginam, e que é da grande cidade interplanetária de Varginha. Quero convidar para a sua participação a Nádia Lino Furtado, que é diretora-presidente da Fundação Casa de Cultura de João Molevage. Bem, já sou já boa noite? Ainda não, não é? Boa tarde ainda. Boa tarde. Está escuro aqui, não é? Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, de participar, ao Gustavo, nosso hoje presidente da Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo, com quem eu participo também. Eu sou também hoje membro da diretoria colegiada da rede, mas venho hoje como gestora de um município de 80 mil habitantes a 110 quilômetros daqui, que se chama João Molevage. Bem, eu queria cumprimentar aqui a Macaé, que ganhou o meu voto e que o meu voto contribui para ela estar aqui hoje. Muita honra estar do seu lado. E a toda mesa através dela. Bem, eu me tornei gestora de João Molevage através da Lei Aldir Blanc. Isso é coisa engraçada, não tinha esse edital, mas eu me tornei gestora através dele, porque eu, junto com o Niel, um outro ativista que está aqui hoje presente e faz parte hoje do gabinete da vereadora Cida Falabella. Nós abdicamos de pleitear o recurso no nosso município, no qual eu estava na pandemia, para poder ajudar os artistas, porque nós percebemos... Niel é um ativista muito integrado com as políticas públicas de cultura há muito mais tempo que eu, mas ele, naquele momento, percebeu, e nós percebemos em conjunto que, se os artistas não se mobilizassem, o município de João Molevage não conseguiria utilizar o recurso. Fato que muitos municípios de Minas Gerais ainda correm esse risco à Lei Paulo Gustavo. A mobilização artística, no nosso caso, foi essencial para que a lei fosse realmente aplicada e para que o recurso não voltasse. E eu e o Niel, naquele momento, tomamos a frente do Comitê Gestor, brigamos, inclusive, para ter Comitê Gestor para você ver como é que são os municípios de Minas Gerais, porque nem Comitê Gestor o governo municipal estava disposto a fazer. Então, é importante fazer essa análise, não apenas o município como vítima e os prefeitos, os gestores como vítimas, mas também entender que cada município é um universo. E, quanto mais distante daqui, menos o alcance do Estado nesses municípios, menor a penetração, a capilarização das informações, a chegada das políticas públicas estaduais. E é só em momentos como esse que vemos uma lei como a Lei Paulo Gustavo, como aconteceu na Lei Aldir Blanc, em que o recurso federal, necessariamente, por lei, vai para o município, é que lembramos que Minas Gerais são os seus municípios. Minas Gerais não é Belo Horizonte. O Estado de Minas Gerais não é uma instituição em si, ele é a soma dos seus municípios. Então, é muito importante lembrar disso, porque os municípios não têm nem estrutura, como já foi repetido aqui, a Lohana falou uma coisa muito verdadeira, mas é mais importante entender como ajudar. Não é só falar que é difícil, é como. A Rede Estadual de Gestores é um grande meio para isso. O Gustavo aqui está com a gente, a gente sabe, não sei se foi falado aqui hoje, eu não percebi, mas a Rede Estadual de Gestores cumpriu um grande papel durante a Lei Aldir Blanc, justamente replicando essas informações e fazer com que elas chegassem até o gestor que estava desesperado, sem saber o que fazer com essa lei. Então, eles, através da rede, ajudaram muito nisso. José Júnior, que eu quero mandar um grande abraço, foi outro salvador da pátria. Mas o que a gente pode entender é que a Rede Estadual de Gestores, hoje, com a sua diretoria colegiada, ela pode ajudar a multiplicar as informações e ajudar cada município, porque ela cria essas diretorias regionais, essas secretarias regionais. E aí, eu, por exemplo, como secretária intermediária da região intermediária de Patinga, tendo contato com o Gustavo, consigo, por exemplo, aplicar tudo que ele está coletando em contato próximo com a Secult, com esses municípios que eu represento. isso ajuda a diminuir essa distância entre Estado e município, que são só 853 municípios, é muito município. Outra coisa que ajuda é que essas cartilhas de como aplicar Paulo Gustavo cheguem a tempo aos gestores. precisamos saber ter que editar o modelo. Por exemplo, nós estávamos discutindo hoje com a Ariane no almoço, é isso, por exemplo, em cada inciso, ali era importante que fosse um edital apenas e que colocasse uma cláusula para manipular em certos pontos. Por exemplo, se eu não preencher todas as cotas de um certo tipo de projeto, um certo tipo de objeto, que eu consiga passar esse dinheiro para outro tipo de cota em outro tipo de objeto dentro do mesmo edital, e que ainda, na frustração dessa possibilidade, que nós possamos aumentar o valor das cotas para que esse recurso não volte, porque o gestor, no momento em que ele faz um edital, ele não sabe exatamente quantas pessoas, por mais que nós façamos oitivas, mil, nós não sabemos quantos artistas de audiovisual vão fazer filmes, quantos produtores vão se candidatar para fazer mostras e festivais. Você não tem essa noção. Então, é esse tipo de orientação clara, objetiva, que fale a língua do gestor, porque nem todo gestor municipal tem uma formação muito ampla ou longa como na administração pública, não vai entender os pormenores, às vezes, com uma linguagem muito rebuscada, uma cartilha simples é imprescindível assim que sair a regulamentação. Então, é esse esforço maior que eu peço da Secult. Então, por exemplo, acabou a regulamentação hoje, que se reúnam e criem essas orientações diretas, que, obviamente, podem ou não ser seguidas pelos municípios, mas que já ajudam para facilitar. Então, além dessas informações diretas sobre como montar os editais e as coisas que podem ou não podem ser feitas, é importante que a gente consiga repassar essas informações através da rede estadual de gestores. Outra coisa que eu gostaria de falar antes de terminar, que eu queria mesmo que a minha fala fosse mais focada nos pedidos, porque eu sou gestora, estou com um problema já, essa questão da prestação de contas, por exemplo, nos municípios, é isso, às vezes, eu sou gestora, sou planejadora, faço arte, eu faço isso, eu coordeno evento, eu ligo para fornecedor, nos municípios, 99% dos municípios de Minas Gerais, é isso que acontece. Então, essa prestação de contas, ela precisa, ela necessita, e há de haver uma força de vocês, deputados, há de haver uma coalizão, uma mobilização da classe também para pressionar que essa prestação de contas seja um relatório de cumprimento de objeto, muito bem feito, obviamente, você tem que provar que você cumpriu, mas com menos, realmente, menos exigências com relação à nota fiscal, por exemplo, no interior tem um monte de comércio que você vai precisar contratar, coisas que você vai poder precisar comprar e que não tem nota fiscal. Como é que você faz? Pois é, então, essas orientações, elas têm que ser feitas de uma forma muito objetiva, entendendo a realidade do município, que eu acho que foi uma das grandes dificuldades nossas na Lei Aldir Blanc. Outra coisa que, só para terminar aqui, que é necessário que a gente converse, é que grande parte desses problemas dos municípios, inclusive dessas estruturações de equipes muito pequenas, de verbas muito diminuídas para a área da cultura, é que não há regulamentações de programas nacionais para esse tipo de coisa, enquanto a gente tem uma mínima porcentagem para a educação, a gente tem uma mínima porcentagem para a saúde, que chega a montes montantes como 25%, a cultura no Brasil não tem nem obrigatoriedade de 1%. Então, essa é uma discussão que, enquanto a gente ficar falando aqui de como não chegam as coisas no município, qual a dificuldade da gente fazer as coisas no município, ela só existe porque o prefeito não tem nenhuma obrigação de um mínimo investimento naquela área e de estruturação de uma secretaria que inclua cultura. todos esses problemas não vão acabar enquanto essa discussão não for levada mais a sério. Gostaria de pedir à casa, inclusive, no caso, a Macaé, que me representa aqui, tanto partidariamente quanto pelo meu voto, que inicie essas conversas para pressão, já que nós temos hoje um governo favorável à cultura, que a gente comece a conversar novamente sobre impor um mínimo para a cultura dentro dos municípios, que é uma dificuldade que é uma realidade que, sem essa mudança, não vai melhorar nada mesmo. É só isso. Obrigada. Obrigada, Nádia. Eu só quero fazer a leitura aqui de algumas considerações do Binho. Já vou passar a palavra para você, Binho, porque o Binho gostaria de responder algumas inquietações aqui que foram trazidas e ele precisa se ausentar dessa reunião. Sobre prestações de contas dos artistas para prefeituras e governos estaduais, é importante todo mundo ler o Decreto Nacional de Fomento, que trata tanto do fomento indireto, o exemplo da Rouanet, quanto também para os fomentos diretos. E a lei, Paulo Gustavo, explica que o Binho é fomento direto. O ganho do atual decreto do fomento lançado pelo presidente Lula e pela ministra Margareth no Rio de Janeiro é que o foco das prestações de contas está no produto cultural artístico gerado e não na papelada burocrática com a cúmula do Mirosky, cultura viva dos pontos de cultura. Isso é para a lei Paulo Gustavo e será também para a lei Aldir Blanc 2 e para outras mais. Sobre os impostos, esclarece aqui o Binho, a legislação tributária é uma lei por si só. Não cabe outra lei da cultura ou outro assunto tema pauta se colocar acima ou a parte das questões tributárias. Não é possível algo assim. Cabe nas gestões locais, estados e municípios as boas estratégias para favorecer e facilitar aos artistas e fazedores de cultura, além da obrigatoriedade de sim ser mencionado claramente, explicitamente, quais impostos envolvidos no regramento do processo de todos os editais locais. Com a palavra o Binho para suas considerações e depois a gente retoma aqui com os convidados. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Desculpa pedir a palavra aí de novo e talvez está atrapalhando o ciclo do processo de vocês que estão aí na localidade. Até comentei aqui para o pessoal da Tainé na assessoria e nos bastidores com vocês que a gente vai ter uma plenária agora à noite também e novamente eu vou estar nessa plenária e antes dela eu preciso dar conta de algumas tarefas aqui então por isso que eu não vou conseguir ficar muito mais tempo. Então, obrigado pela leitura desses comentários eu teci outros comentários também caso seja oportuno até o final da audiência de vocês fica aí como uma possibilidade uma sugestão quero reforçar que a diretoria criada é a diretoria de assistência técnica a estados distrito federal e municípios e essa diretoria é justamente para dar esse apoio e suporte com maior preocupação possível maior atenção possível para os pequenos municípios eu sou de uma cidade do interior sou de um estado que também tem muitos municípios sou do estado de São Paulo então a relação com pequenos municípios a gente entende tamanha demanda que existe a gente sabe que muitas vezes são as euquipes e não equipes que tem para tentar dar conta desses processos é por isso inclusive que na regulamentação a gente coloca uma pequena porcentagem para poder ajudar na operacionalização da própria aplicação da lei na prática e é uma porcentagem que vai servir para todos os municípios uma vez que todos tem direito a acessar o recurso todos também tem o direito de fazer o uso de uma pequena porcentagem então uma questão que eu coloquei até é que é importante entender que essa porcentagem quando ela está entendida para grandes municípios capitais e para os estados é uma verba bastante relevante até e pode servir para contribuir inclusive nas pequenas cidades dá para se pensar dessa maneira de viabilizar uma uma irmandade uma relação claro que na relação dos estados isso talvez faça até mais sentido na hora de falar dessa maneira ainda que essa porcentagem seja para dar conta da operacionalização na sua do que é de sua incumbência enquanto recursos que você vai receber mas é um recurso que dá conta de somar por exemplo atividades formativas ela pode ser uma atividade formativa que contribua para além do seu município então por que não somar com uma cidade pequena que está do lado que está da região que talvez passe por alguma necessidade e possa receber esse tipo de capacitação e qualificação caso seja isso por exemplo enfim quero destacar que essa questão das impostos como já foi lida então não vou repetir mas é importante todo mundo entender o avanço que é isso estar claro explícito e transparente isso vai contribuir com ambas as partes sociedade civil e poder público da parte do Ministério da Cultura a gente vai estar lançando assim como foi esse pedido último aqui cartilhas manuais a gente está atualizando perguntas frequentes perguntas e respostas muito recentemente que a gente conseguiu atualizar o site do Ministério da Cultura começar a editar inclusive no portal do Sistema Nacional de Cultura também então a gente vai estar fazendo isso agora ao longo do mês de abril já comentei para vocês que deve ser então anunciado em breve a data de quando vai ser feito o lançamento do decreto de regulamentação da lei Paulo Gustavo porque isso é uma agenda que já subiu numa relação direta da própria Margarete Lula Casa Civil então deve vir em breve o anúncio dessa data uma vez que é uma data que é uma agenda positiva e muito importante do governo não é apenas do Ministério da Cultura e quero finalizar mais uma vez dizendo todo o processo digital vai passar por uma relação mínima de participação da sociedade civil e quando a Larissa e outras pessoas trouxeram a preocupação do recurso que é do audiovisual e não vai ter pessoas do audiovisual por exemplo para talvez você dialogar é entender que às vezes você consegue fazer via audiovisual quando a gente fala principalmente do inciso 1 dos artigos 5 e 6 porque são nos municípios são três incisos quando a gente fala de audiovisual é a produção audiovisual aí depois tem as salas de cinema e depois tem o terceiro que é mais amplo vai desde festivais mostras formações capacitações digitalização de acervos e outras coisas mais é bem amplo esse item cabe até pesquisas enfim mas no inciso 1 que normalmente as pessoas tratam mais dessa questão que é o de produzir ou seja produzir filmes e vídeos é possível fazer um credenciamento de alguém que venha prestar serviço de filmagem filmagem e edição essa pessoa passa a estar credenciada para prestar esse serviço mas quem vai ser entrevistado quem vai ser a pessoa entrevistada vai gerar vários mini docs né pequenos documentários as pílulas coisas acessíveis simples simples inclusive de serem feitas e depois de serem vistas em que a ampla diversidade cultural e artística do município de pequeno porte médio porte ou até de grande porte pode estar ali sendo retratado né pode ter então participando como pessoas entrevistadas as manifestações das culturas populares e tradicionais ou várias artes estéticas e as pessoas recebem por esses cachês por estarem ali participando desse projeto por estarem ali sendo entrevistadas então dá para fazer um processo tão simplificado de credenciamento tanto de quem vai prestar o serviço quanto de quem vem a ser entrevistado e isso é um processo seletivo de edital também então tem várias possibilidades de se pensar do recurso que é via audiovisual poder chegar para muitas pessoas e quando tem uma grana mais robusta e tem condições de fazer um projeto de fato mais bem elaborado aí o edital pode ter um grau de detalhamento do tipo de profissional que quer contratar do tipo de empresa que vai ser selecionada o tipo de produto a ser entregue então dá para se pensar na acessibilidade eu sou do interior eu tenho essa preocupação todos aqui estão atentos a isso então em breve vocês verão essas atualizações no site no portal com mais informações mas estaremos à disposição sempre é para isso que existimos enquanto diretoria de assistência técnica e também a gente vai fechar uma agenda em breve para circular nos estados então voltaremos a dialogar também presencialmente além de outras metodologias que estaremos acessíveis pelo modo digital e online tá bom quero aqui pedir desculpa a mesma vez mas de fato vou precisar sair e agradeço pelo convite pela oportunidade saúdo aqui todos que estão presentes e pelo convite feito agradeço inclusive em nome do Lula da Margarete de toda a nossa equipe aqui muito obrigado pessoal obrigado bem só um minutinho acho que a deputada Andréa Jesus quer fazer uma pergunta ligado ligado você podia confirmar com a gente se há possibilidade de ter uma secretaria ou um escritório do MIC aqui em Minas Gerais você está ouvindo? estou ouvindo estou ouvindo sim se confirma e aí aliás aliás até uma questão para elogiar aqui que o deputado participou também da nossa atividade da plenária então muito legal poder ter esse tipo de participação na plenária que foi organizada pela sociedade civil do comitê Paulo Gustavo o Ministério da Cultura pessoal na secretaria que eu estou somando aqui é a secretária Roberta Martins é a secretaria que leva o nome de Secretaria dos Comitês de Cultura a secretária Roberta Martins é a secretária e tem três diretorias dessas três diretorias tem uma diretoria que eu já falei que eu estou compondo o diretor é o Tiago Rocha Leandro então Tiago Rocha Leandro é o diretor eu estou como coordenador geral nas outras duas diretorias uma a segunda diretoria é a diretoria do Sistema Nacional de Cultura é nessa diretoria irmã nossa que trata de acompanhar e fortalecer e dialogar com os estados e municípios sobre os seus sistemas municipais e estaduais de cultura Conselho Plano Fundo e a própria Lei dos Sistemas Locais é nessa outra diretoria também que está a própria agenda de realização da conferência de cultura dentre outras questões que vão tratar dessa estrutura do sistema e a outra diretoria é a diretoria que se chama a diretoria de articulação e governança nessa diretoria dois grandes produtos enfim dois grandes questões que pautam essa diretoria tanto esses comitês de cultura que o Lula tanto falou durante o período eleitoral foi uma grande bandeira na boca do próprio candidato ainda e agora eleito ele também já falou algumas vezes e esses comitês de cultura é muito mais entendido como uma metodologia digamos assim uma tecnologia social de estímulo a um estado permanente de participação social então pautas da política federal estarão com os comitês que são comitês em cada estado de todos os estados brasileiros pautando por exemplo uma característica como audiências públicas como consultas públicas como fóruns contínuos e permanentes então não é tanto condicionado a uma perspectiva de representatividade como são conselhos é uma perspectiva mais de democracia participativa direta pessoas ativas presentes pautando dialogando é quase como um estado contínuo e permanente de conferência talvez algo mais ou menos assim e essa mesma diretoria que se chama diretoria de articulação e governança ela trata da constituição dos escritórios que o ministério da cultura teve num dado momento os escritórios que eram escritórios regionais há muitos anos atrás esses escritórios regionais às vezes dependendo do lugar no Brasil era um único escritório para mais de um estado o que agora não vai ser o caso agora é um escritório por estado então tanto esses comitês estimulando a sociedade civil ser mais dialógico o processo mais participativo democrático possível também terá representantes do próprio ministério da cultura com estrutura predial prédios que já são às vezes do próprio ministério da cultura às vezes é o IFAM por exemplo ou outros prédios da esfera federal se não prédios parceiros enfim então é lá que terá uma equipe uma equipe relativamente reduzida mas uma equipe suficiente para dar conta de ser uma representação do ministério da cultura no estado então Minas Gerais é um desses estados porque terá para todos os estados tá bom obrigado obrigado Elbinho pela sua participação só mata uma curiosidade aqui minha e da deputada Macaé de onde do interior que você é olha até vou brincar sobre esse assunto aqui nos corredores do ministério da cultura às vezes eu estou andando aqui e eu falo boa tarde aí o pessoal tarde já já brinca com o meu R já surfa junto eu sou do de Rio Claro interior de São Paulo mas eu estava morando em Jacareí que é outra região do interior de São Paulo muito bem obrigado valeu abraços me solidarizo com você porque aqui eu sofro bullying o tempo todo aqui em Belo Horizonte viu quando eu falo que eu sou de Varginha aí o pessoal aqui fala Varginha né Wander muito obrigado pela sua participação e tem tem vários comentários aqui importantes do Binho que são esclarecedores e ao longo da audiência eu vou fazendo a leitura aqui maravilha obrigado pessoal obrigado grande abraço nosso abraço ao presidente Lula nosso abraço à ministra Margarete para as suas considerações aqui eu convido a Marcela de Cairós Bertelli antropóloga produtora cultural e cadeira de música do CONSEC boa tarde obrigada a quem está participando até agora na audiência eu acho que muitos colegas aqui na mesa já já trataram muitos assuntos importantes também de esclarecimentos algumas coisas que eu até colocaria mas não vou repetir porque a gente tem pouco tempo eu queria trazer muito a questão da participação social acho que a participação social é um processo de educação mais do que a gente preencher de tal receber recurso é efetivamente esse caráter que aliás o professor Cleito acabou de citar o Binho acabou de citar essa permanente participação esse estado permanente de conferência eu acho que a lei tanto a lei Aldir Blanc mas sobretudo agora também a lei Paulo Gustavo ela é uma conquista da participação da sociedade brasileira deputadas federais deputados federais deputadas estaduais deputados estaduais não se mobilizaram a partir de uma ideia na cabeça se mobilizaram a partir de uma demanda da sociedade e isso traz para a lei uma natureza muito própria e muito potente de construção coletiva de gestão coletiva sobretudo que acho que agora é o momento em que a gente vai caminhar na gestão é difícil estar aqui hoje nós todos aqui na mesa hoje acho que a gente se fez a mesma pergunta nossa como é que a gente vai numa audiência pública para uma lei que ainda não está regulamentada e está para ser regulamentada daqui a pouquinho quer dizer esse processo de escuta ele já aconteceu muito então tem um desconhecimento geral eu mesma me pego pensando o tempo todo vai ser assim vai ser assado mas cadê a regulamentação para a gente entender o texto do decreto entender como que a participação da sociedade civil vai se dar de fato a legislação ela cita os consórcios ela cita a participação dos conselhos dos fóruns dos comitês mas ela não especifica ela não diz ao município o que o município deve fazer deve seguir para essa escuta para essa oitiva acontecer de fato não só na definição na priorização mas na gestão na fiscalização do recurso então esse é um ponto que eu gostaria de trazer acho que a sociedade está muito disposta a participar na segunda-feira foi feita uma plenária do comitê aqui de Minas Gerais não coube todo mundo na sala porque explodiu de pedidos de pessoas que desejaram participar de falas muitas perguntas já foram encaminhadas inclusive pela plenária e eu espero que esse processo seja bem permanente mesmo entre nós depois queria trazer esse aspecto da instrumentalização dos gestores e da sociedade dos proponentes cuidando para preservar essa raiz da lei da participação popular a gente precisa de método precisa de instrumento também para fazer valer esse desejo nosso de participação isso precisa estar regulamentado porque a gente pode cobrar a gente pode exigir dos gestores municipais a nossa participação eu fico brincando que na lab tudo era assim não o jurídico não deixou não o jurídico está analisando e a gente não sabe nunca soube quem é o jurídico quem é o jurídico o que é isso quem é o jurídico eu acho que o jurídico tinha que estar aqui hoje o jurídico tem que estar nos comitês o jurídico tem que vir para as comissões tem que escutar a gente a Janaína da prestação de contas mais cedo me contou nossa eu queria ter ficado na comissão da lab mas eu estava na prestação de contas era muita correria se eu tivesse participado da comissão o tanto que eu teria compreendido previamente então o jurídico tem que estar junto com a gente na escuta na oitiva eu acho que é um pedido que eu gostaria de fazer como encaminhamento aqui dessa audiência o outro ponto é que um dos artigos da lei traz a questão das contrapartidas dos projetos que prevê destinação dos serviços dos produtos dos frutos dos projetos aos alunos e professores de escolas públicas universidades profissionais da saúde integrantes de grupos associações e coletivos eu acho que é muito importante que a gente abra um diálogo com a saúde e com a educação direto um diálogo para que eles também acolham toda essa produção que há de vir participem também junto conosco dessa construção nos interessa construir com o público se esse público é prioritário nos interessa esse diálogo os hospitais eles têm redes canais nos quartos das pessoas nas salas de espera são televisões tudo isso é canal de veiculação de produtos se a gente pensa em contrapartidas então isso que eu queria colocar para finalizar eu queria convidar na verdade aproveitar que a gente está aqui com muitas pessoas assistindo inclusive pela internet a sala está cheia nós vamos ter eleições do CONSEC em muito breve o conselho vai todo mudar eu não estaria aqui talvez a Ariane não esteja outros conselheiros que estavam aqui presentes também não estejam a sociedade precisa ocupar esses espaços ocupar se candidatando ninguém a gente nunca nunca acha que é capaz que está pronto não é verdade todos podem participar todos são capazes de contribuir todos dispostos a construir juntos tem capacidade de estar nos espaços de participação social nos conselhos nos fóruns nos comitês então eu queria convidar as pessoas a se candidatarem e a votarem a participarem da eleição do conselho a gente vai ter a lei vindo aí a Paulo Gustavo mas também Aldir Blanc com mudança de conselho são outras pessoas que estarão aí compondo o CONSEC é um apelo e eu gostaria também de pedir aos deputados que mobilizem as suas bases isso é uma é uma demanda da sociedade que os deputados precisam acolher precisam fortalecer a necessidade de fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais é urgente e é urgente também e é uma grande possibilidade porque nós estamos vivíssimos como disse o mestre aqui do grupo de guarda de Moçambique aqui de Santa Bárbara nós precisamos agradecer por estarmos vivos então nós estamos vivos a cultura está viva a cultura está pulsante a sociedade quer participar exige participar da sua cultura obrigada nós que agradecemos Marcela pela brilhante contribuição essa questão também da participação do jurídico é algo que nós sentimos falta e assinamos embaixo esse seu pedido com a palavra Júnia Rocha Bessa artista, produtora ativista cultural e representante do comitê da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais valeu bom gente é uma novidade estar aqui eu estou mais acostumada com o ambiente virtual todo mundo me conhece mais pelo lado virtual saúdo a todos falar um pouquinho do comitê Paulo Gustavo a gente é uma galera do setor cultural ativistas que se uniram para discutir a Lei Paulo Gustavo e lutar por ela então se essa lei está aí é porque essa galera pegou firme para lutar por ela agradecer todos os colegas que estão aí escutando a gente a internet foi um canal da gente se comunicar então salve todo mundo o comitê foi criado em maio de 2021 pelo colega João Pontes e outras pessoas também e a gente dialogou com vários deputados aqui de Minas então agradecer também os deputados que votaram a favor da Lei Paulo Gustavo muito obrigada muito obrigada mesmo a gente só teve o partido novo que votou o contrário mas todos os outros deputados acreditaram vários deputados acreditaram na Lei Paulo Gustavo qual o partido que votou contra? o Novo isso é uma novidade para nós e fez uma fala meio difícil foi muito difícil ouvir a fala deles contra a cultura foi muito difícil mas enfim estamos aí vivos lutando pela cultura agradecer a comissão os deputados que estão dialogando aí com o setor cultural acho que a gente está aprendendo como que é conversar com o legislativo é uma novidade estar aqui falando a gente que está no interior que está na produção que está atuando a gente não se sente muito confortável mas vamos vencendo aos poucos as barreiras porque a gente precisa trazer a nossa realidade para que essa lei chegue e aponta como a gente fala então acompanhando o comitê desde o início após a nossa plenária a gente fez uma plenária na segunda-feira que como a Marcela falou ela ficou lotada 700 pessoas inscritas a sala lotou a gente abriu o youtube foi um sucesso estamos com várias perguntas já cadastradas então estamos encaminhando essas perguntas para o ministério da cultura para a secult para a comissão de gestão estratégica da da LPG também e é isso o pessoal está ávido por informação ávido então se a gente tinha uma galera que lutou por essa lei e estava mais ou menos sabendo agora a gente tem um monte de gente que quer entender como como implementar essa lei né então como como é que por onde que começa tem um monte de gente querendo saber e quem vai falar para essas pessoas o que é a lei a gente está fazendo voluntariamente há meses a gente está fazendo isso trabalho mas é preciso parceria porque é muita gente para a gente e sempre tem gente chegando no nosso comitê e as pessoas querem saber o beabá o que que é como é que é essa lei como é que ela funciona como é que eu posso acessar o recurso quem tem direito quem não tem e na minha cidade a minha prefeitura o prefeito não quer o prefeito falou que não vai fazer e aí a gente tem um acúmulo enorme de perguntas de demandas e a gente precisa de apoio para a gente conseguir fluir com esse fluxo de perguntas de demandas então a gente está para fazer plenárias regionais estamos pensando nisso estamos pensando em fazer fac mas é tudo assim no trabalho voluntário então é muito difícil precisa do apoio de outros setores para a gente conseguir encaminhar então falar sobre a emergência essa é uma lei emergencial o setor cultural sofreu demais com a pandemia com a falta de políticas públicas para a cultura então está tudo muito atrasado na nossa cabeça para a gente que estava discutindo a lei no contexto de pandemia todo mundo assim com falta de trabalho vendendo seus instrumentos vendendo seu material seus equipamentos audiovisuais então assim está tudo muito atrasado para o nosso olhar então eu fico vendo como que a gente consegue acelerar esse processo eu vejo estados que já estão se organizando já tem escutas culturais em vários estados aqui em Minas não começou não teve nenhuma escuta a primeira que teve foi a nossa plenária que nós a sociedade civil organizamos então pode ser que estão organizando internamente mas externamente a gente não está vendo esse movimento do estado precisa deles estarem presentes dialogando mais com a gente também explicando a lei tem coisas que eles podem fazer se outros estados estão fazendo por que aqui não está fazendo aqui a gente tem uma comissão então de gestora da LPG que a Marcela até faz parte outras pessoas que estão aí também estão ela começou o ano passado foi instituído o ano passado mas só tiveram uma reunião até agora então como é que isso daí tem que andar mais rápido o que mais é isso muita coisa já foi falada eu também corroboro essa ideia que está com poucos funcionários lá na Secult não tem ninguém na diretoria de prestação de contas monitoramento não tem ninguém que responde por isso então eu não entendo por que não tem ninguém para assessorar os municípios a gente fica quebrando galho eu que não entendo nada às vezes eu tenho que estudar lei de município para ajudar o município eu que sou setor cultural como assim gente era para ter alguém da Secult estar lá o Binho lá de Brasília não sei lá ajudando aqui uma pessoa aqui do interior então era para a Secult chegar junto também e poder orientar mais de perto os municípios acho que é importante como os colegas falaram de simplificar os editais a gente sabe que por exemplo a cultura popular tradicional foi muito prejudicada um recurso que era para chegar na cultura popular e não chegou e isso precisa ser resolvido ter inscrição de forma oral tem que ser resolvido e é isso gente vou finalizar aqui que nosso coração pulse como os tambores que pulsaram aí e que a gente consiga avançar com a arte com a cultura em Minas Gerais obrigado eu agradeço a participação Marcela quero dizer que literalmente aqui é a casa do povo quem não tem que se sentir à vontade aqui somos nós mas o povo tem que se sentir porque vocês estão aqui no bom sentido para nos incomodar incomodar também o governo eu até perguntei para a Janaína existem algumas secretarias que tem um problema de pessoal então você imagina com 853 municípios na secretaria de cultura que na verdade inclusive é uma crítica que nós fizemos a legislatura passada quem estava aqui viu a nossa luta nós fomos de forma veementemente contra a deputada Macaé que a secretaria se transformasse em uma secretaria de cultura e turismo quem estava aqui viu a nossa briga foi uma primeira reforma administrativa que já gerou um certo dano mas a gente sabe que fomos derrotados lá a gente sabe que hoje não tem como reverter mais mas o que a gente pode fazer aqui é solicitar através desses debates dessa comissão então solicito que a nossa consultoria faça um requerimento endereçado à secretaria de planejamento para aumentar o número de pessoas na secretaria de cultura e turismo para atender as demandas dos municípios no que diz respeito à prestação de contas e dúvidas geradas acerca das leis de incentivo à cultura então não está aqui a janela ainda está aqui o Igor foi no banheiro o Igor foi no banheiro me pediu para adiantar então vamos atender onde está a Terezinha Terezinha não não tem mais gente falta muita gente ainda pode ter certeza tem várias inscrições mas a Terezinha que pediu para falar porque ela precisa se retirar a Terezinha já vê lá que é presidente do Conselho Nacional dos Cine Clubes Brasileiros presidente aqui só enquanto a Tete se ajusta ali eu queria aproveitar fazer aqui uma proposta aqui para o comitê assim que estou falando agora de Belo Horizonte assim que a gente estiver com os nossos trabalhos dos comitês um pouquinho mais avançado a gente podia fazer uma live junto com vocês apresentando um pouquinho no detalhe esse planejamento da Paulo Gustavo em BH porque eu acho que a gente junta as forças comitê Paulo Gustavo prefeitura acho que pode ser bacana obrigado acabei de saber que a Terezinha é Tete então com a palavra Tete então gente uma saudação aqui à mesa a todas as mulheres presentes com essas mulheres aqui presentes eu saúdo toda a plateia e é muito importante estar nesse lugar e o nome mesmo é Tete por esse nome que eu sou conhecida eu fiz uma colinha aqui então do lugar que eu estou falando é do lugar do audiovisual sim mas é do lugar naquela cadeia toda o cineclubismo é aquele sem fins lucrativos é aquele que está lá na ponta fazendo a formação das pessoas que depois um dia vai ser crítico de cinema vai ser cineasta vai estar trabalhando com o cinema vai ser fotógrafo e pegar gosto é lá quando ele se interessa é pegar gosto mesmo é aquilo de coisa ele pegou gosto na coisa e aí ele vai se decidir onde vai ficar eu peguei gosto nisso na sala de aula e foi conhecendo a Dani com o cineclube foi conhecendo essas pessoas e aí passei pelo cinema escultura fundei um cineclube no Simpro que eu aprendi que era isso cinema escultura governo Lula então aí eu aprendi quer dizer ressaltou em mim aquela vontade de passar isso para as pessoas que estavam perto de mim hoje eu estou no Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros e comecei com o cinema na minha rua também que é o cinema itinerante por isso que eu falo na hora que você está no comitê e pensando manutenção de cineclubes manutenção de qualquer um setorial e aí você vai falar de espaço manutenção de espaço que espaço é esse você conhece esse setorial porque o meu setorial às vezes está na rua como é que você faz a manutenção como é que você pede um clipe para uma pessoa de terreiro ele não tem Facebook então eu estou nesse lugar de pegar essas coisas que vocês essas que são invisíveis para trazer para a visibilidade para entender que quando a gente está trabalhando com lei trabalhando com a lei Paulo Gustavo com a Aldi Blanca que a gente deixa muita gente para trás quando a gente não sabe que setoriais são esses quando não sabe em que lugar eles estão então é desse lugar que eu venho falar o cineclube hoje todos eu atuo com os cineclubes todos brasileiros tem 200 na lista Brasil inteiro 200 que eu estou falando militante falando comigo porque o restante está meio perdido por aí com a pandemia se perdeu hoje mesmo uma amiga minha estava aqui das indômitas tem um cineclube recente que é o nosso pilotinho deve ter um ano mais ou menos então as pessoas às vezes estão fazendo o cineclubismo sem saber o que estão fazendo tem o nome lá de agente de realizadores realizadores porque realizadores não fazedores de debate fazedores de cultura então ele às vezes está naquilo ontem na última lab nossa lab não na última reunião nossa teve uma pessoa que fez um depoimento eu mexo com esse negócio eu exibo e faço um debate esse negócio é cineclubismo eu chamei no privado você é aqui você é cineclubista que às vezes ele não sabe ainda ele está exibindo está chamando o povo agentes exibidores e aí eu estou conversando com um monte de agentes exibidores eles são cineclubistas porque eles conversam com a população e aí vai para o canto gente eu fui com o Sávio Leite essa semana lá no meu bairro que é ali perto do Taquariu eu moro no Saudade e eu fui na praça do Jonas Veio para a gente ver está ali um anfiteatro naquela praça dá para passar o Sávio está assim dá para passar um filme aqui vamos passar em volta aqui do cemitério com alguma coisa de terrorismo tá Mojica etc o que você acha então a gente que vai para a ponta agora eu digo isso é militância mas militância não compra o meu retroprojetor militância não compra a minha tela militância não paga o que eu tenho que pagar para a prefeitura para a utilização do espaço então não pode ser eternamente militância militância eu não vou deixar de ser nós cineclubistas não vamos deixar de ser militantes necessário porque isso é igual uma cachaça menina você gosta e você faz tem ou não tem o torresmo eu posso não poder comer o torresmo mas ele está lá agora fazer sem fins lucrativos gente é o nome que está lá na nossa legislação para o cineclub é sem fins lucrativos mas precisa ter manutenção precisa ter uma política e garanta que a lâmpada do meu retroprojetor ela seja reposta que a infraestrutura para carregar as cadeiras para a rua e voltar ela tem que existir e quando eu falo de cineclubes eu não estou falando porque a lei Paulo Gustavo e a lei Audiblank igual a Mariana que está lá na ponta ela é conselheira também ela fala dessa generosidade da lei ela cabe todo mundo então tem que caber dentro do audiovisual o cineclubista tem que caber essas pessoas que são invisíveis o CNC tem na ponta do lápis todas as nossas demandas para vocês identificarem quem somos para não pensar que é igual professor colaborador professor não é colaborador ele tem um nome ele está na sala de aula na frente de aluno ele é professor aí bota o nome dele você desconhece essa pessoa então o cineclubista que está espalhado pelo mundo inteiro pelo Brasil inteiro a gente tem que saber do que é que ele precisa para ver se a gente acerta nessa política pública então é isso eu vou passar para todos vocês que estão aqui já passei para o Portela não é Portela Portela está aí ainda já passei passo a passo o que é que nós precisamos porque a gente não está pensando agora não a gente pensou em que eu estou na nossa pré-jornada que o cineclube trabalha assim todos os cineclubes brasileiros se reúnem numa pré-jornada para pensar o que é que nós estamos fazendo como estamos fazendo o que estamos fazendo a Ariane entregou o nosso documento oficial entregou o nosso documento oficial que tinha pensando ele foi chamado de um documento generoso que nós trabalhamos todos ele hoje está caduco sabe porque o governo que está aí é governo Lula então ele caducou porque tem muita coisa que a gente pediu para revogar já está revogando já está revogado então a gente partiu desde as revogações as coisas que a gente não queria que continuassem acontecendo até chegar na hora do audiovisual do cineclubismo e da gente lá na ponta então eu estou falando desse lugar de uma ponta a outra todos são importantes nesse lugar e tem lugar para todo mundo agora realmente as cidades os gestores quem está nessa esteira toda construindo tem que saber quem somos nós porque eu ouvi o professor Cleito falando que ele dialogou com alguém que não sabia o que era audiovisual bom se não sabe o que é audiovisual muito menos vai saber o que é cineclube porque ele está dentro e tem alguns tem a palavrinha cineclube lá mas você sabe quem são eles então é disso que eu venho falar estou disposta a entregar o material para vocês para todo mundo no Brasil inteiro e nós não estamos conversando não é só com Minas Gerais dia 8 tem uma audiência uma conversa com a nossa secretária Joelma fazendo uma devolutiva da nossa conversa do dia 6 olha só como a coisa está acelerada e já tivemos uma reunião no dia 29 então a coisa tem caminhada a Ariane entregou lá para o gabinete de transição não é Ariane então a gente não está conversando não é agora não é antes da campanha na campanha no pós-campanha gabinete de transição e agora com quem está nessas pontas fazendo essa amarração aí e precisa dialogar com a gente porque às vezes você se esquece pensa que aquilo é de um jeito e é de outro quando eu falo espaço manutenção de espaço que espaço é esse você tem que perceber que espaço que essa pessoa está para a gente não deixar o circo de fora como nós deixamos em BH até eu estava no comitê gente eu não estou falando que a culpa é de alguém não eu estava no comitê nós fizemos de tal forma que o circo ele depois a gente teve que repensar né e transferir esse valor que estava que voltou né para que fosse mas foi só o circo que ficou esquecido não teve mais ninguém não então é disso que eu estou falando a gente está muito desacostumado com os nossos setoriais que são desse tamanho mas que tem uma relevância muito grande se você não passa por um cineclube você nunca vai perceber a beleza de uma tela uma tela com brasileiros e brasileiras ali é disso que eu estou falando é disso que o povo gosta obrigada eu gostaria de ler aqui o que o Binho deixou em relação a essa questão dos cineclubes olha aqui artigos 5º e 6º da lei Paulo Gustavo trata da verba que será via audiovisual reforce que é via audiovisual deixou aqui no inciso 1 pode ser paga aliás podem ser para gerar produtos simples para registrar de modo documental toda a ampla diversidade cultural e artística pode credenciar uma ou outra pessoa para prestar o serviço de filmagem pessoa inclusive até de outra cidade os cachês de todas as pessoas do município que são e serão entrevistadas poderão receber simplesmente pelo fato de serem entrevistadas dessa maneira a verba chega para as artes e culturas das cidades de modo simplificado via um edital bem simples então cine e clubes estão mencionados na lei nos artigos 5 e 6 no inciso 3 contribuição aqui do BIM no comentário aqui no chat com a palavra Graciele Nayara Silva Veloso coordenadora cultural do Quilombo dos Arturos Boa tarde a todos e todas quero cumprimentar o nosso presidente Cleiton e a nossa querida deputada Andréa de Jesus pelo convite por estar aqui e eu aproveito para cumprimentar toda a mesa na pessoa de vocês quero cumprimentar todos os presentes salve Maria aos nossos irmãos congadeiros da guarda de Moçambique de Santa Bárbara me emocionei quando tocou os tambores porque é desse lugar assim como a Tete traz do lugar que ela fala eu eu falo deste lugar que toca que sou os tambores sou da comunidade quilombola dos Arturos de Contagem uma comunidade centenária há mais de 135 anos a gente produz cultura mas não só produz cultura nós produzimos também conhecimento e hoje eu venho falar aqui desse grande desafio que é produzir entender os desafios que estão postos nessas legislações essas legislações que chegam em caráter emergenciais e dói demais doeu demais para a gente porque por conta dessa terrível pandemia nós perdemos seis pessoas na nossa comunidade e perdemos também o nosso patriarca né o nosso tio Mário Benzedor um grande líder espiritual né então hoje reforço aqui o meu papel enquanto liderança de fazer valer essa fala né e esse lugar então eu fiz aqui também uma colinha mas eu vou também vou tentar ser o mais objetivo possível porque eu já fui contemplada por muitas das falas que me antecederam é eu fiz o exercício gente de também participar né de algumas audiências públicas e buscar na internet né que está tão disponível para a gente aí hoje é o que que os outros municípios o que que os outros estados têm enfrentado também de desafio né porque nós já já foi bem esclarecido aqui quais são os nossos desafios em relação é a execução que anteceque a execução mas antes disso né desde a escrita não na verdade não desde o letramento dos editais porque a gente está falando da necessidade urgente de editais que traga uma linguagem clara objetiva mas que faça entender né não pode ser ser claro só ser claro e objetivo não as pessoas precisam entender eu que acessei a academia né sou formada sou administradora de formação mas o meu pai o meu tio que é o mestre da cultura popular ele também precisa entender né é então esses editais precisam ter essa linguagem clara objetiva e as pessoas precisam entender e nós enfrentamos um desafio muito grande com a lab né claro que estava tudo muito obscuro ainda mas as vezes os manuais as cartilhas vieram depois inclusive que o recurso tinha já sido depositado em conta e é um grande desafio né porque aí e os produtores que já haviam executado o recurso enfrentam um problema com prestação de contas então hoje eu falo também de um lugar privilegiado porque eu tenho sido preparada pela minha comunidade para fazer essa leitura né é desses editais e trazer isso de forma traduzir isso né a gente precisa fazer esse exercício traduzir isso para uma linguagem que o meu povo entenda então eu também já tive no setor público então graças a Deus eu consegui ter essa experiência do público e do público e agora dentro da organização da sociedade civil porque hoje eu consegui estar dentro da minha comunidade 100% dedicada a a trabalhar com essa produção cultural né trabalhar com essa esse letramento dos editais a trabalhar inclusive incentivando outras comunidades a também desempenhar esse trabalho né porque a gente está falando aqui de burocracias que por muitos anos e até hoje é imposta né a gente está falando aqui que é um grande avanço CNDs teve muitos grupos que não foram contemplados porque tinha uma certidão positiva né e que é um produtor todo mundo sabe né a importância daquele trabalho o impacto cultural daquilo para o grupo então são inúmeros os desafios então eu acho que a gente precisa mesmo fomentar essa política de capacitação a gente vai sempre bater nessa tecla né precisa capacitar os nossos para que a gente tenha acesso e tranquilidade gente de colocar o nosso CPF lá porque é isso que a gente precisa resguardar né ter certeza que a gente vai fazer as nossas práticas vai ter a certeza que a gente vai mostrar o que a gente sabe fazer mas que no final a gente não vai ter problema com prestação de contas né que a gente não vai ter problema com o nosso CPF manuais a gente leu vários agora mesmo a nossa comunidade está fazendo leitura do novo decreto de fomento porque fala assim a prestação de contas vamos seguir inclusive o decreto de fomento que é o 11.650 11.453 que está lá né muitas disposições em relação a entrega dessa prestação de contas ótimo já vi lá que vai ser uma prestação de contas focada no objetivo principal e é isso né o que que o grupo se pretende o que que foi o que que se pretendeu entregar entregou ótimo gente né porque aí não tem aquele arcabouço de documentação de nota fiscal de três orçamentos terríveis três orçamentos né cotações infelizmente a gente na 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 lab a gente passou por isso a princípio não precisava de três orçamentos né no meio do caminho depois que o pessoal já tinha executado o recurso opa peraí tem que apresentar pelo menos um então a gente está tendo tempo né o estado os municípios está tendo tempo de estudar que é o que a gente tem feito esse exercício por mais que a gente tenha as nossas dificuldades também porque a gente está lá no corre correndo todos os dias para fazer para salvaguardar os nossos fazeres o que a gente sabe fazer né e aí a gente precisa contar também que a gestão que os órgãos né falaram aqui foi muito importante da questão da o Mauro Tramonte trouxe da UAB mas o jurídico precisa estar aqui né para escutar isso para facilitar essa esses instrumentos né que vão chegar na gente daqui a pouco então é isso gente assim são inúmeros os desafios mas eu ando com assim eu estou aqui com a lei complementar a 195 debaixo do braço e aí na medida que eu posso eu marco aqui ele é todo marcado de marca texto tem dúvida eu não perco a oportunidade infelizmente a gente não pôde participar por outras atividades internas da comunidade da audiência mas eu sei que foi sucesso né deputada Andréia estava presente também foi assim como as amigas colocaram foi muito importante as colocações tiveram considerações importantes mas eu aproveito esses espaços sempre para entender e poder debater também então eu eu valorizo muito o conhecimento porque eu ando com isso aqui debaixo do braço né porque eu acho que o conhecimento ele é poder então a gente precisa se empoderar desse conhecimento e fazer com que isso se torne multiplicador né a gente precisa ser multiplicador e aqui olha a gente tem uma teia a gente precisa apoiar uns aos outros né nós precisamos andar dar de mãos dadas e aí essa participação popular essa participação popular que a lei inclusive ela traz essa obrigatoriedade né os estados os municípios o distrito precisa chancelar essa parte da nossa participação e isso é muito importante então por isso que a gente tem que ter minimamente conhecimento do que que está posto né nessas nessas legislações para a gente conseguir inclusive debater né sobre os nossos direitos e aquilo que a gente entende que vai de fato nos atender e não só urbano os arturos hoje está no contexto urbano então tem essa essa facilidade de acesso inclusive da comunicação mas nós precisamos pensar num todo né precisa ter essa visão sistêmica inclusive com os nossos irmãos os fazedores culturais que estão nos interiores então essa é a nossa contribuição aqui hoje quero mais uma vez agradecer nessa participação e eu acho que é isso a gente precisa ocupar o espaço a gente precisa falar das nossas demandas né a TT fala da manutenção e é isso que manutenção que é essa né TT porque cada um vai apresentar a sua demanda né gente o grupo o grupo o grupo tem uma demanda de tá aqui nossos irmãos do congado hoje a gente tem uma demanda de reforma dos nossos instrumentos da nossa vestimenta dos nossos uniformes da alimentação das nossas atividades então são inúmeras então cada um vai apresentar e eu até sugiro que a partir desse nosso encontro seja feita também consultas para que a gente possa estabelecer inclusive a disposição do recurso porque a TT tá falando que esse recurso é pouco eu já senti esse recurso é pouco para manutenção disso daqui mas dentro do audiovisual podemos remanejar esse recurso né para que redistribui para que a gente consiga atender de fato a quem precisa né eu sei que a gente pelo que eu entendi na leitura não se pode remanejar recurso do audiovisual para as outras linguagens mas dentro da dinâmica de cada inciso daquele que está abaixo dos a gente pode fazer então essa essas são as minhas contribuições tá e quero agradecer mais uma vez a Andréia por ser essa nossa porta-voz por ser essa amiga né e esse espaço gente de diálogo de construção e acho que a gente se fortalece participando e ocupando esses espaços vou convidar agora o Tainan Fernandes Araújo Paz produtor cultural membro do Conselho Estadual de Política Cultural CONSEC bom boa tarde a todos e a todas começar saudando aí a irmandade de Moçambique Santa Luzia Santa Bárbara Santa Bárbara desculpa fiquei muito satisfeito quando eu cheguei aqui eu já vi o pessoal chegando aí eu falei assim vai ser bom e muito bom né professor Cleito eu conversei com o Dom o Dom já foi em Paula Cândida a gente estava falando ele falou daquele filme de bairro foi até um projeto da Ariane chegou em Paula Cândida eu sou de Paula Cândida uma cidade de 9 mil habitantes né então chegou lá a produção né de audiovisual fomos no Quilombo né fomos né junto com o Congado então é um trabalho interessante então né dizer que eu já fiquei feliz aqui quando eu cheguei que eu vi que a gente estava né entre pessoas né entre amigos entre pessoas conhecidas e com a representação que a gente luta que é a representação das culturas populares né nesses espaços de poder que né muitas das vezes não chega então cumprimentar né o senhor por ter convidado eles e trazer isso aqui bom demais ver essa mesa também né ver essa comissão de cultura né com os deputados a gente fica feliz e tão né sente assim bem a vontade aqui né e na intenção de poder conseguir construir junto né a minha representação no Consec é pelas culturas populares né que é um desafio enorme né conseguir fazer com que o recurso chegue nas culturas populares com a burocracia né que é o estado de Minas Gerais eu sou do interior de Minas Gerais sou de Paula Cândido igual eu falei fui gestor né tive a oportunidade de executar a lei Aldeblanc no ano de 2020 né foi muito trabalho mas conseguimos fazer com que os recursos chegassem né nos reinados né nas duas guardas de congado do nosso município nas quatro festas do Rosário para as rainhas né tanto do município quanto das comunidades rurais fazerem suas festas e o município tem folia tem congado tem capoeira né então como grande parte dos municípios do interior de Minas Gerais pulsa ali a riqueza né das culturas populares das culturas tradicionais e que foi né quero saudar aqui também a Rede Mineira de Pontos de Cultura né também fiquei muito feliz aqui porque a gente trabalhou muito junto aí né na lei Aldeblanc que eu conheci né o Franklin Aline a Júnior que a gente né se conhecia bem próximo mas até então a gente não se conhecia presencialmente então poder né encontrar com essas pessoas nesse espaço uma grande alegria né reiterar a importância da Rede Mineira de Pontos de Cultura para as culturas populares para os povos tradicionais né a capilaridade da Rede Mineira de Pontos de Cultura né o quanto que a Rede Mineira de Pontos de Cultura por meio da da Lei Aldeblanc conseguiu chegar onde muitos né né gestores onde o Estado não chegou então a importância né dessa rede dentro do Estado de Minas Gerais uma rede articulada uma rede forte e que serve aí de um assessoramento para o governo e uma ponte né com a sociedade civil por meio daqueles microprojetos né que foi uma ideia muito muito bem sucedida aí na maioria dos pontos de cultura dizer né que sobre a Paulo Gustavo sobre a Lei Aldeblanc né estava falando todo mundo né acho que convém isso mesmo a gente fazer olhar para a Lei Aldeblanc olhar para as dificuldades da Lei Aldeblanc para poder tentar fazer a Paulo Gustavo com uma forma mais correta possível e o povo das culturas populares e tradicionais foi o mais penalizado na Lei Aldeblanc porque teve uma cota baixa de recursos e essa cota baixa de recursos a maior parte dela voltou né os artesãos apenas 17% do recurso destinado para os artesãos conseguiu chegar nos artesãos e Janaína sabe né as dificuldades que esse povo das culturas populares está passando na prestação de contas né então é algo muito grave né que é algo que pode até né trazer um empecilho para as próximas participações então né pedir essa casa né que já tem esse olhar né para se juntar né para a gente juntos tentar conseguir junto com o Estado tentar conseguir vencer essa burocracia enorme né que o Estado de Minas Gerais coloca né e a falta de compreensão do jurídico do Estado de Minas Gerais das culturas populares tradicionais né muito importante a gente vencer isso para avançar é a importância também não só né das culturas populares tradicionais né não receberem apenas esse recurso né da parcela que são para todos os grupos mas que o audiovisual também né que dentro da linha do audiovisual se pense as culturas populares para se fazer os registros né das tantas festas né que tem aí no nosso Estado né graças às culturas populares que mantém tudo isso a maioria das vezes com recurso próprio né dos seus mestres das pessoas para poder conseguir deixar isso vivo que é né que é o que faz pulsar o nosso Estado de Minas Gerais né o Congado está aí de norte a sul a Capoeira está aí né de norte a sul então a gente está né e quando a gente fala de cultura popular a gente fala de muita coisa né a gente fala de Congado a gente fala de Capoeira a gente fala de Folia que está espalhado para todo o Estado a gente fala de comunidades tradicionais né de quilombolas de povos indígenas então é uma parcela muito grande que tem sempre um recurso muito pequeno né a gente tem lutado desde que eu entrei no Consec a gente está lutando muito por isso né os meus colegas né estão sempre juntos Marcela é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande para isso apesar de estar né está na música mas tem uma sensibilidade enorme para as culturas populares Ariane também no audiovisual mas mesmo assim a gente ainda não conseguiu né nem metade do que que a gente tem solicitado ali principalmente para as culturas populares né estamos aí em discussão né pela primeira vez o governo chamou a gente de fato para conversar né sobre esse edital da afromineiridade pela primeira vez a gente pode falar que foi ouvido mas foi a primeira vez né a gente torce para que continue né nesse nesse ritmo mas mesmo sendo ouvido algumas demandas nossas não podem ser cumpridas por exemplo os povos né uma das demandas que a gente teve das culturas populares era a questão das sedes manutenção das sedes aquisição de instrumentos e algumas coisas dessa né ainda não pode estar por causa da legislação então é necessário né tentar fazer igual o maestro falou né de acordo com a necessidade né do povo foi uma fala que eu acho contemplou bem também essa questão saudar aí o pessoal do Arturos satisfação muito boa fala contemplou bastante aí dessas coisas que a gente já ia falar a questão da buscativa né que a buscativa possa né de fato chegar pelo Estado chegar no nas culturas populares e que a buscativa possa ser feita também né porque vai ter um recurso para isso possa ser feita pelas redes né pela federação de quilombolas pela federação do rosário né os fóruns né as redes que trabalham as culturas populares a rede sapoquila da zona da mata né André você esteve lá na minha cidade eu fiquei muito feliz eu não estava no dia eu vi as fotos depois lá na comunidade quilombola né recém certificada aí da chácara né a segunda comunidade quilombola certificada em paulacândido né uma cidade muito rico né bom você esteve lá conheceu uma coisa aqui também gente que eu acho que está dentro da lei Paulo Gustavo né é a necessidade de revisão da lei 18.030 né de 2009 que é a legislação do ICMS né de uma das questões que a gente aponta é que a própria o ICMS de patrimônio cultural ele tem um desequilíbrio enorme né a maior parte do recurso e a a lei incentiva muito mais o tombamento do que o registro então as culturas populares os povos tradicionais tem uma parcela muito pequena ali né em detrimento ao que que é o bem material né então é necessário olhar para isso e trazer um equilíbrio porque é uma desigualdade histórica né que tem entre o bem né o material e o imaterial e principalmente criar uma cota dentro da possibilidade para os sistemas municipais de cultura porque não adianta né que bom que o recurso está chegando nos municípios né a gente implementou lá em Palacão o sistema municipal de cultura enquanto eu era gestor mas né quem é das culturas populares principalmente sabe os abusos que se sofrem no interior de Minas Gerais né de algumas gestões sobretudo com as culturas populares quando né o grupo não 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 está de acordo né ou não votou naquela gestão né eu ouço direto de vários né membros de grupo que não pode entrar no ônibus para poder fazer viagens perseguição política e né sobretudo né por ser culturas populares por ser pessoas simples né acontece mais abusos ainda então é necessário né que essa casa também dentro da medida do possível sabe olha para as culturas populares e capacite as gestões né e a gente fala dessa questão né de se criar uma cota para o sistema municipal de cultura para que se possa garantir um conselho municipal de cultura com eleito democraticamente porque né para que não se para que todos de fato tenham direito e que o recurso chegue de forma democrática né a paulo gustavo a lei aldeblanc e as próximas lei aldeblanc elas vieram né e tem esse compromisso com o sistema de cultura então é é importante e o estado também tem a obrigação de contribuir com a implementação dos sistemas municipais de cultura e eu acredito né a gente pensa que se tivesse uma porcentagem nessa cota do ICMS para né pensando nos sistemas municipais de cultura articulação do sistema né o sistema ele cria o SNIC né indicadores culturais ter recursos para fazer isso é o profac que é o programa de formação artística e cultural e fazer editais também né então por meio de uma política de ICMS né como a política patrimônio cultural uma política né com extrema capilaridade aí né mais de 90% dos municípios acessam então é importante pensar isso para a cultura de uma forma mais ampla né não só no patrimônio então a gente pede para que a casa possa na medida do possível pensar essa questão né para que a gente consiga garantir a democracia no na distribuição desses recursos da participação social da forma com que deve ser né e chamar a atenção também mais uma vez né pela promessa de desburocratização do estado por meio do de centro cultura que infelizmente até o momento ficou na promessa né por diversas vezes a secretaria de estado de cultura chamou o conselho pediu para o conselho lá na sociedade civil para poder mobilizar para o de centro do de centro cultura mobilizar mas o de centro está até hoje emperrado né na própria secretaria né então a necessidade de rever o de centro e quando for rever o de centro né ano passado em 2022 teve o primeiro fórum de reinados e congados né eu não sei se teve pessoal aqui teve teve mais de 110 municípios né de congados e mais de 400 detentores participando foi um fórum em formato virtual que a gente conseguiu fazer ele né pela banda de Congo Nossa Senhora do Rosário seu Zizinho que é o mestre presidente da nossa guarda de Congo que faz uma festa maravilhosa em Paulo Acande desde 1853 então né a gente conheceu o tamanho do né conheceu um pouco o tamanho do congado o tamanho do Rosário dentro do estado de Minas Gerais e e o fórum saiu com diversas cartas a gente saiu com carta para a secretaria de estado de cultura que a gente já entregou e aguarda até hoje né alguma das né que se que se faça ações saímos com carta para a rede de gestores que a gente vai renovar e né aproveita aí a presença do colega da rede de gestores para né já solicitar uma reunião a gente saiu com carta para a Assembleia Legislativa só que a gente não conseguiu na época a gente chegou a tentar né reuniões com o presidente mas a gente não conseguiu ele participou do fórum mas depois não não conseguimos apresentar a carta e conversar sobre a carta para a Secult para o IFAM enfim né tem diversas deliberações feitas né com mais de 400 detentores em grupos de trabalho em dois dias de muito trabalho e que a gente precisa né na medida do possível representar aqui porque eu até pensava a gente estava até com urgência porque a gente achava que o dissento ia sair no ano passado mas até hoje não saiu então que bom que a gente vai poder né na medida do possível apresentar aqui para a comissão as cartas do Fórum Mineiro de Reinados e Congados e no mais gente é né falar aqui que a Associação de Audiovisual Negro né faz questão também de que os recursos do audiovisual chegue para registrar os quilombos para registrar né as folias para registrar né a cultura afro-brasileira né em todo o estado e é isso gente dizer que a gente está aqui à disposição né a gente faz uma fala muito voltada aí pensando né no interior que eu sou do interior igual o colega ali falou né meu município tem 9 mil habitantes menor ainda né a gente sabe das dificuldades e e é isso né é um lugar onde é rico e pulsa a cultura popular graças né a resistência desse povo e é mais do que necessário da parte que cabe a esse povo porque esse recurso da cultura é também desse povo e é esse povo que mantém a cultura no estado de Minas Gerais igual já foi falado aqui é a base da nossa cultura então né é isso obrigado obrigado eu pedi também aqui a nossa consultoria é a medida que vocês vão falando eu vou aqui deputadas é percebendo que as contribuições de quem está na ponta são importantes para que os gestores é eles ouçam então está aqui o Igor a Janaína mas não dá para guardar tudo que foi falado aqui então gostaria de solicitar que nós enviássemos as notas taquigráficas dessa reunião tanto para o Ministério da Cultura quanto para a Secretaria de Cultura e Turismo para que eles tenham ciência e noção de pedidos solicitações sugestões que foram dadas aqui nessa reunião vou passar para a Marcela rapidinho ela nos remeteu uma lembrança de um problema que aconteceu em relação a lei Aldi Blanc eu gostaria que ela colocasse aqui e depois eu vou passar para aqueles que se inscreveram e vou solicitar até uma forma de dinamizar que usassem esse microfone que se encontra aqui no corredor até facilita também o trabalho da TV Marcelo não só porque não só eu mas a Júnia também tinha anotado aqui para falar e não falamos na aplicação da lei Aldi Blanc que a gente foi pego de surpresa já tinha começado a execução muitos grupos já tinham feito principalmente o pessoal das culturas populares que precisavam fazer compra de material para fazer reforma de telhado e tudo fizeram aquisição compra de materiais e chegou a notícia de que só podia custeio ou seja só podia serviços não podia compra se a gente pensa em audiovisual e o capitão citou isso a necessidade do equipamento de ter a câmera de não ser uma coisa que você pega faz o projeto tem que devolver que seja a possibilidade de aquisição de equipamento para uso próprio uso pessoal dos produtores não só o serviço não só os custeios mas garantia a compra isso para a regulamentação uma sugestão um pedido não uma sugestão um pedido para o Ministério da Cultura vai nas notas taquigráficas obrigado Marcelo eu disse para ela é algo recorrente aqui essa comissão que envolve diretamente aquilo que foi dito não me lembro por quem que muitos gestores e muitos produtores estão com problema na prestação de contas devido a esse fato Igor Bastos diretor executivo da Abranima Associação Brasileira de Produtores de Animação a palavra ele boa tarde pessoal talvez a minha fala aqui não vai ser muito popular não professor Cleito mas vou falar um pouquinho queria falar primeiro sobre a divisão dos recursos e de onde vem os recursos o Brasil tinha uma TV a cabo antigamente professor Cleito e essa TV a cabo ela dominava todo o mercado e aí o mercado exterior olhou para o Brasil e falou ó são o quinto maior mercado consumidor de TV a cabo do mundo a gente quer explorar esse mercado o governo na época foi inteligente falou o seguinte não beleza vocês querem explorar o mercado tudo bem mas vocês vão ter que contribuir com esse mercado então se criou uma contribuição não é taxa nem imposto uma contribuição a contribuição só paga quem vai usufruir daquilo que é o codecine esse codecine ele alimenta o fundo setorial do audiovisual o senhor nunca pagou o codecine eu pago o codecine sou Cleito Macaia nunca pagou acho que o Portela talvez já pagou porque ele faz uns lances de audiovisual então esse dinheiro ele foi feito para ser do audiovisual só que o dinheiro ficava lá e todo ano não usava esse dinheiro todo esse dinheiro ficava lá e eles ficavam fazendo uma coisa que chama spread no mercado financeiro que é o juros lá da poupança que a gente todo mundo tem eles chamam de spread esses juros essa diferença ficou lá por 20 anos professor eles jogavam esse dinheiro no caixa do Tesouro Nacional para fazer superávit primário para fazer colocar alocar verbas em outras situações para corrigir algumas questões financeiras e os técnicos do Ministério da Cultura ficavam doidos com isso porque era um dinheiro da cultura da mesma forma quando a gente recebe um recurso a gente tem que aplicar ele lá e a gente usa dos juros nos nossos próprios projetos esse fundo tinha que usar os juros do dinheiro para a gente que era da cultura até aí tudo bem por que eu estou falando isso e aí tem um outro ponto esse fundo ele não é fundo perdido o fundo setorial do audiovisual ele tem um caráter de investimento a ideia é que esse fundo se retroalimente para que a gente tenha uma política pública constante e permanente do audiovisual para que volte a reinvestir por que eu estou falando isso porque às vezes eu estou vendo aqui alguns setores alguns gestores públicos não entendendo que o dinheiro do audiovisual ele vem do audiovisual ele não é um dinheiro que está sendo tirado lá igual ler o anê não é um dinheiro que está saindo da cultura da educação ele vem do dinheiro do audiovisual por isso que ele está sendo direcionado para o audiovisual não é porque a gente é mais bonzinho melhor tem nada disso é porque é uma contribuição que a gente do setor paga e ela é reinvestida para a gente e o da cultura vem do fundo nacional de cultura por isso que existe essa divisão então acho que isso tem que ficar bem claro para todo mundo e uma outra coisa que eu queria dizer complementando isso para depois eu tenho até uma proposta para deixar para a mesa que a Aldir Blanc ela vai ser executada esse ano a Aldir Blanc 2 e eu estou vendo que está tendo uma confusão entre a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo eu acho que a gente tem que entender qual que é a estratégia de cada lei e pensar elas de maneiras estratégicas por mais que o município não tenha audiovisual talvez seja a hora de criar porque audiovisual gera emprego gera renda então se não tem ninguém ali atuando de audiovisual na cidade tem alguém de fora chegando lá pegando dinheiro e levando para outra cidade então a gente tem que começar a pensar estrategicamente e fica mais grave ainda quando a gente pensa que é dinheiro de 20 anos esse dinheiro não vai voltar gente ano que vem não vai ter Paulo Gustavo a Paulo Gustavo é dinheiro de 20 anos de juros de juros a gente tem aqui uma oportunidade única que a gente tem que entender com muita clareza usar com muita sabedoria porque esse dinheiro ano que vem ele não vai acontecer e aí o que eu queria falar sobre isso queria pegar professor Cleito lá em Santa Catarina o que estão fazendo estão pensando em formas de pegar quanto que o Estado está arrecadando com essas leis para criar maneiras de reinvestir esse dinheiro porque já foi dito aqui quando a gente recebe esse dinheiro a gente tem que pagar imposto quando a gente contrata alguém do som da imagem da câmera a gente tem que pagar imposto e seria legal que parte desse imposto fosse revertido para a cultura para que esses 20 anos se tornassem uma política pública porque o que eu quero é que o pessoal do reinado eles façam documentários registro todo ano porque se a gente começar a pensar de maneira assistencialista vai ser ótimo durante 3, 4 meses mas daqui a um ano nós vamos voltar na estaca zero e vai estar aqui o pessoal discutindo que não tem verba para o artesanato que não tem verba para isso que não tem verba para aquilo por isso que a gente tem que pensar de maneira muito inteligente e coesa para que a gente crie aqui uma política pública porque é uma oportunidade de 20 anos esse é um ponto que eu queria falar e uma outra coisa que eu queria falar é que se a gente não usar a lei Paulo Gustavo aqui no Estado de uma maneira muito sábia o que acontece muitas dessas empresas vivem do FSA aqui é a realidade nossa hoje algumas empresas atendem canais mas são poucas a maioria das nossas empresas vivem do investimento e dos recursos do FSA se a gente não pensar estrategicamente os outros estados vão pensar e aí o que acontece perante os editais da Ancine nós de Minas Gerais ficaremos enfraquecidos perante os demais estados por quê? porque a Ancine ela tem uma política de pontos de enfim de obras que a gente tem que pensar estrategicamente de uma forma que atenda lógico a quem está começando quem está ali aprendendo mas já tem uma habilidade para arriscar alguma coisa maior e que a gente atenda também alguns setores tipo assim da cadeia do audiovisual que são estratégicos para que a gente volte a trazer mais recursos para Minas por quê? vou dar um exemplo o pessoal do reinado está aí eu fiz um documentário sobre o reinado eu fiz sobre oito guardas em oito cidades a primeira verba que essas irmandades receberam pública não foi da Aldir Blanc dessas oito que eu fiz a primeira vez que elas receberam verba pública foi da Lei Federal de Cultura a Lei Rouanet a Mamata que eles falam aquela bobagem a primeira vez que oito irmandades do reinado em Minas Gerais receberam verba pública foi dinheiro de um documentário ponto porque eu quando comecei primeiro até é engraçado o professor Cleito eu comecei a conversar com eles e tal eles não tinham tinha que explicar para eles o que era um RPA passei por isso tudo que eles passam tinha que explicar mostrar e aí eles receberam oito irmandades Pará de Minas Divinópolis Ouro Preto Brumadinho foi uma série de cidades Congonhas então assim a gente tem que começar a entender as especificidades do audiovisual porque igual a gente viu tem o pessoal do Cineclube esse pessoal já não se sente contemplado então dentro do audiovisual a gente tem uma cadeia e eu acho que assim a gente tem que pensar capacitações e aí junto com a prefeitura de Belo Horizonte que está fazendo um trabalho legal o pessoal do Estado para a gente mostrar para o gestor municipal as possibilidades que tem para a gente entender o que é a Paulo Gustavo o que é o Adir Blanc e para a gente criar uma política pública para que a gente esteja discutindo aqui todo ano quais os rumos que essa política pública está tomando e o que a gente está pensando para o Estado é isso obrigado 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 pela brilhante contribuição e fica aqui o compromisso dessa comissão de analisarmos de que forma que nós vamos fazer dentro das questões regimentais um momento para nós criarmos essa separação eu percebi isso aqui ao longo da audiência essa mistura e não entendimento do que uma lei determina o que a outra estabelece então fica aqui o compromisso dessa comissão e a sua fala em nenhum momento ela foi impopulada muito pelo contrário contribuiu bastante aqui eu vou pessoal prorrogar então prorrogo aqui essa audiência o prazo regimental foi vencido nós estamos aí desde as 14h30 já são quase 20h para as 7h quem está nos acompanhando às 19h nós mudamos o sinal da TV Assembleia para para o Youtube para o canal do Youtube Ione Amaral que é diretora de turismo e cultura da cidade de Lagoa Santa não está mais mas agradeço Graciele Nayara nós já 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 tivemos aqui a participação dela Fernandinho passar para você aqui é você me ajudar aqui o gente o professor aqui já lidou com muitos garranchos na vida agora tem uns aqui que nos pegam é Fernandinho essa letra aqui é sua não é não é Carlitos Cadê o Carlitos Carlitos Brasil que é do coletivo de sambista mestre conga isso muito bem obrigado pela pela presença Carlitos Brasil coletivo de sambistas mestre conga sambista músico da música popular aqui brasileira negra eu quero ressaltar aqui primeiramente é a posição do samba né porque várias outras manifestações culturais foram ressaltadas aqui e o samba também tem espaço na cultura negra sei lá parece que às vezes passa banal principalmente em Belo Horizonte que o samba está em todas as regiões da cidade né é é a importância é dessa lei Paulo Gustavo é ressaltar é achar mecanismos para que nossos mestres sejam contemplados não só os mestres do samba mas os mestres da capoeira os mestres do congado né da cultura popular principalmente afrodescendente porque aqui em Belo Horizonte é os fazedores de cultura popular principalmente afro-brasileira né as afro-mineiridades ou afro-belo-horizontinidades sei lá é eles também têm muita dificuldade de ter acesso aos recursos né porque a gente sabe que a população que faz samba que faz congado que faz o aqui na capital mineira está nas nas comunidades que o poder público tem dificuldade de acessar e da assistência né é a gente tem que ressaltar as iniciativas particulares através de coletivos né eu como coordenador do coletivo sambistas mestre conga a gente articulou igual ressaltou o nosso presidente da comissão professor leito leito né as iniciativas que chegam de através da das movimentações populares né dos coletivos né elas são importantes né mas é importante a gente tá aqui também cobrando do poder público é olhar pra pra apontar né e olhar para para as culturas populares e eu quero ressaltar aqui que através dessa nossa iniciativa né do coletivo que foi formado durante a pandemia a gente abriu a discussão para que o samba se torne patrimônio cultural material da cidade de Belo Horizonte é a gente através do nosso coletivo a gente tem sete coordenadores e que a gente tem uma luta aí desde o início de 2020 e a gente contou com o apoio da então na época vereadora Macaria Evaristo através do emenda parlamentar lá no na Câmara Municipal né e hoje a gente tá iniciando uma a pesquisa para criar o inventário do samba e fazer o pedido de reconhecimento do samba como patrimônio cultural material então é ressaltar a presença do samba também nesse rol das culturas negras que são tem dificuldade de ter acesso aos recursos né e ressaltar a importância dos mestres serem lembrados com carinho né pela lei né seja através das premiações né porque são líderes das comunidades ou através da das leis mesmo de fomento igual o nosso representante de Brasília falou né pô o mestre ele tem dificuldade de acessar mas alguém pode acessar e pagar um cachê para ele para ter uma entrevista né olhar com carinho isso aí obrigado obrigado nós que agradecemos brevemente aqui estava perguntando para deputada Macaé acerca do projeto e ela estava me relatando aqui como que ela ajudou existe um coletivo e tem essa comissão através da deputada que conhece bem essa estrutura um espaço mesmo eu costumo brincar aqui e por ser um deputado da roça tem muita coisa de Belo Horizonte que a gente não conhece então eu não sabia que em Belo Horizonte o samba tinha tanta força assim então tem a comissão aqui como espaço deputado aqui como membro efetivo vai poder ajudar bastante vocês sim a Macaé continua acompanhando os trabalhos só ressaltar aqui mais um para não ser injusto a parceria com o projeto república da UFMG e a nossa coletividade que é o coletivo sambistas mas a deputada continua acompanhando os trabalhos como sambista como apoiadora da cultura popular obrigado acabei de descobrir mais uma qualidade aqui o Igor por favor o Igor pediu a palavra um minutinho só esqueci seu nome perdão Carlito Brasil Carlito Brasil me comprometo aqui nessa audiência a gente fazer uma reunião convocar outros grupos também não só da capital mas do estado de Minas Gerais e chamar o IEFA que é o nosso equipamento que trabalha com o patrimônio tanto material quanto imaterial para a gente dar início a esse dossiê para tombar de repente o samba e conversar com o Kaká tá ok? muito bom obrigado 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 o microfone nós estamos ao vivo na TV Assembleia aqui então por favor eu sou cantora mas eu não gosto de microfone não aqui né não é só ressaltar também que Carlitos é meu irmão e a gente também está aqui representando aos blocos de rua antes apresenta fala o seu nome Solange Caetano sou cantora compositora regente de bloco de rua professora de percussão a gente tem um projeto social chamado bloco do bigode e eu tinha pedido ele para falar ele esqueceu que era para falar também que nós estamos aqui representando os blocos menos favorecidos de Belo Horizonte porque tem vários blocos tem muitos blocos e tem uns que são bem muitos favorecidos e os que trabalham o ano todo né o Macaé está lá com a gente também sempre trabalham o ano todo com projeto social de emprestar instrumento de ensinar a criança de 5 anos até 77 anos a tocar disponibilizar o tempo dos professores sem renda remunerada então é só registrar aqui também para a lei estar atento também com essa com essa parte nossa né com essa os blocos os blocos periféricos de Belo Horizonte muito obrigado obrigado capitão Pablo vamos lá capitão boa tarde ou boa noite boa noite boa noite salve Maria salve Maria não vou prolongar muito na fala está todo mundo cansado aqui já mas o ponto específico que eu quero tratar é diretamente ligado às minhas tradições e ao racismo trabalhando no filme de bairro passando por 20 cidades em Minas Gerais a gente percebeu na pele a gente percebeu no dia a dia um racismo estrutural muito forte até no que diz respeito das secretarias de cultura algumas secretarias querem simplesmente acabar com as tradições afro daquelas cidades só que isso não é publicitado isso não é dito nos microfones como que a secretaria faz isso ela nega o transporte ela nega a alimentação ela nega o recurso para as festas muitas vezes secretarias evangélicas e eu não tenho nada contra nenhum evangélico certo isso não tem nada a ver mas o problema é a pessoa separar a vida pessoal daquele cargo público e isso está diretamente ligado a essa questão do audiovisual que eu costumo chamar de audiovisual racista o que acontece a gente passando com o filme de bairro nessa cidade a gente percebeu existiam algumas cidades que tinham esse registro audiovisual desses grupos dessas tradições mas muitas vezes eram feitas por pessoas que não pertencem àquilo e a pessoa que não pertence ao congado que não pertence ao terreiro que não pertence ao catopê ela não sabe o valor daquelas tradições ela não sabe o valor de um salve-maria ela não sabe o valor de uma saudação de um beijo numa bandeira ela não sabe o valor de se entrar descalço dentro de um templo de uma casa de um bando de uma casa de axé ela muitas vezes desrespeita aqueles espaços porque ela tem capacidade técnica mas ela não tem vivência ela não tem pertencimento então juntamente com o Adriano e com a Ariane quando a gente fez o filme de bairro a gente priorizou pessoas que pertencem estarem envolvidas na produção para não desrespeitarem aquelas tradições para não contarem uma história da cabeça deles porque eu vejo muitas vezes documentários e filmes feitos sobre congados sobre terreiro que são contados com a cabeça de quem filmou com a cabeça do diretor e não com as palavras de quem realmente está ali vivendo aquilo ali na pele certo então pensem muito bem nisso eu queria propor para o Igor alguma maneira de particionar esse recurso ou o recurso majoritário ou parte daquele recurso que vai para as outras áreas para as afromineiridades porque esse racismo estrutural das prefeituras e secretarias de culturas muitas vezes impossibilita desse recurso chegar naquele fazedor de cultura lá porque aquele gestor ali não quer que essa tradição se perpetue ele quer acabar com aquela tradição então se ele tem aquela tradição registrada num DVD num documentário passando num telão aquilo ali pode cativar outros adolescentes outras crianças e motivá-los a entrarem no congado a entrarem no terreiro a entrarem na capoeira que é justamente aquilo que eles querem acabar certo então se a gente conseguir particionar isso diretamente para o povo preto é também uma forma de se combater o racismo muito obrigado obrigado capitão muito obrigado Vinícius Diniz Moreira ponto de cultura Olá pessoal boa tarde boa tarde boa noite boa noite boa noite cumprimentar aqui Júnia em nome de Júnia cumprimentar todo mundo que está aqui porque Júnia é quem nos cativou durante dois anos nos alimentando nos retroalimentando aqui nessa jornada que foi derrubar dois vetos presidenciais então não é fácil e mobilizou uma galera estamos juntos até hoje estamos vivos saudações muito grato por estar podendo falar aqui para todo mundo eu me chamo Vinícius de Moreira sou do Projeto Presente Associação Projeto Presente que está completando 22 anos esse ano e que virou ponto de cultura ponto cultural e ambiental da Serra do Cipó no primeiro edital dos pontos de cultura em 2004 e agora estou também reintegrando com a turma participando como membro da comissão dos pontos de cultura e também do comitê gestor mas isso é as cenas do próximo capítulo que o nosso colega vai falar aqui eu queria falar porque eu também sou produtor audiovisual também faço cinema e aí eu queria fazer algumas considerações aqui mas nesse outro lado do vinimo produções me amei eu sou empreendedor nessa área então acho bacana bom já pegando o fim da miada uma sugestão é de ter categorias de coprodução eu acho que isso facilitaria essa que o colega colocou ali e outras questões que é de propiciar arranjos produtivos na cadeia do audiovisual e diminuir distorções como ele bem disse então você propicia uma realização conjunta ou com outra produtora ou com outro grupo ou com outro coletivo então isso também vai então acho que era legal colocar isso aí em alguma categoria dos editais uma outra contribuição é igual existe comunicação tem vários temas de comunicação tem a a comunicação empresarial tem a comunicação institucional e tem também a comunicação comunitária é a comunicação popular então ela faz parte também da cadeia do audiovisual apesar de ela não querer dinheiro ela não quer ficar rica ela não quer retroalimentar uma produção financeira ela quer registrar aquilo que ela faz por ela mesmo então isso é um segmento isso também tem que estar dentro de uma categoria sabe não dá para poder concorrer um grupo que vai fazer o seu próprio registro dentro da festa com seus próprios componentes ali com uma outra produção de uma animação ou de um outro filme de um longa de um média do que seja bom porque isso contribui com a cidadania também além da questão da comunidade fazer sua comunicação popular ela também se sente representada porque ela se vê ali e ela faz parte de toda aquela daqueles créditos que eu acho tão bacana quando acaba o filme a gente que gosta de ver filme a gente vê até o finalzinho porque quer saber quem foi o motorista quem que fez o cenário quem que fez aquilo então isso é muito bacana e aí eu volto na primeira fala da colega que falou ali maravilhosa fala mas eu quero reforçar essa fala da Ariane Ariane desculpa tá seu nome mas é sobre a empresa mineira de comunicação eu acompanhei a audiência pública viu deputada deputado e fiquei assim de queixo caído como que esse aparelhamento a gente não pode deixar e não pode deixar porque a empresa mineira de comunicação ela no seu estatuto e na sua visão tá ali olha sabe até peguei aqui no celular olha em qualquer lugar do estado contextualizar a cultura mineira ecoar a produção e a difusão de conteúdos mineiros aí eu queria falar assim gente nós estamos falando do edital de audiovisual e nós estamos aqui com a empresa mineira de comunicação então as coisas são muito objetivas e muito diretas então se houver vontade política que eu acho que é possível de ter né Igor eu acho que assim é possível de ter essa vontade com Leônidas é possível agora tem que ter essa pressão tem que chegar essa conversa lá e a gente tem que mostrar essa força por que que eu estou falando porque não adianta você fazer filme e deixar na prateleira da sua casa não adianta você querer fazer um videogame pra ninguém a gente tem a televisão a gente tem a TV Minas e aí gente vem a coisa mais bonita que é o que o colega falou ali também dessa multiplicidade de setores que estão junto ali pra fazer um filme porque a TV Minas está chegando em quantos municípios já já vai vai chegar nos 853 em todos os municípios mineiros pra concluir amigo então pra concluir eu quero encaminhar aqui uma sugestão pro Igor pros deputados pra deputada de que todos os contemplados todos contemplados com o recurso do audiovisual na lei Paulo Gustavo sejam exibidos na TV Minas ah mas não tem horário não sei o que passa 3 horas da manhã passa 5 horas da manhã tira tira esses programas que vem de São Paulo gente não tem nada a ver com Minas Gerais não vamos fazer o que a TV Minas tem no seu estatuto que é o que o que que está universalização regionalização produção independente gente isso aqui é a coisa que no mundo todo tem no Canadá é 75% das produções tem que ser do Canadá na União Europeia 50% tem que ser produzido na União Europeia então nós temos a TV Mineira nós temos produtores e agora nós temos recurso e agora chegou dinheiro pra produção então ficou muito fácil eu acho que é uma inovação que Minas Gerais vai dar pro Brasil um exemplo sabe e vai dar um pontapé que eu acho que vai deixar registrado assim pra eternidade esse momento que a gente está vivendo muito obrigado obrigado Vinícius fica fica aqui a sugestão mas eu tenho Vinícius eu tenho que ser bem sincero com você tem hora que a gente tem que sofrer um pouco aqui do sincericídio nós vamos fazer o requerimento mas não está na mão do Igor e nem vai estar nas mãos nas mãos do Leônidas porque eu já não conto mais com a Rede Minas fazendo parte da Secretaria de Cultura e Turismo tentamos resistimos mas quem acompanhou ontem a reunião viu como que o governo hoje tem a imensa maioria dos deputados dessa casa e como nós fomos derrotados em diversas matérias e essa é uma que nós já praticamente aqui já damos como certo porque nós ouvimos isso nas negociações existem coisas que não serão modificadas eu fiz emendas eu tentei e a gente vai levar isso de novo na administração pública do primeiro para o segundo turno mas o que vão fazer com a Rede Minas é um crime contra a cultura mineira então tenho que te falar porque nós ouvimos claramente não se negocia a Rede Minas e a Rádio de Confidência elas vão sair da Secretaria de Cultura e Turismo ok? Pode claro complementando o seu raciocínio como o senhor presidente falou não está nas minhas mãos nem desse cult é prometer a exibição desses filmes que serão produzidos por meio da Lei Paulo Gustavo mas está nas minhas mãos de pensar alternativas então eu posso comprometer pensamentos por exemplo a mostras no Palácio das Artes na Fundação Cláudio Salgado mostras na FAOP mostras em unidades do Estado de Minas Gerais para a gente potencializar os vídeos que foram produzidos por meio dessa legislação no circuito inteiro e além dessa ideia também das mostras a gente pode pensar em alternativa por exemplo da MC Play que esse sim ainda vai ser um acervo dos documentos das documentações produzidas aqui em Minas Gerais então se não forem essas alternativas cabe a mim e a toda a minha equipe de pensar em outras para a gente potencializar e exibir os filmes produzidos por vocês não vou demorar não mas e se colocar isso no edital não gera um compromisso? porque o edital vai ser pela Secult mas até que o governo acabe com essa transição para o Segovia não pode sair é rápido não é amanhã? mas se fizer edital a pergunta é essa eu tenho que ser direto isso aí é para ontem é porque na verdade assim o Igor não vai falar isso mas você precisa acomodar os deputados do Partido Novo que não foram eleitos a questão é essa e aí como que você faz isso? você cria secretaria que não existia e para empoderar você leva para lá dois canais de comunicação que são públicos e históricos e que sempre tiveram uma finalidade cultural a Rádio Inconfidência tocar música brasileira mineira de raiz de samba e por aí vai e a Rede Minas ser a transmissora daquilo que a gente tem de melhor que a nossa minoridade que se dá através da nossa cultura mas infelizmente você acompanhou a audiência você viu as duas audiências e aqui nos debates internos é o que a gente ouviu isso não se negocia mas a gente vai fazer a resistência deputado André e deputado Macaes estão nessa luta com nós pela ordem eu queria para eu e André poder falar para os congadeiros não vai embora para você me ouvir eu queria pedir para vocês porque nós ficamos por último eu ouvi todo mundo mas eu queria muito porque vocês não sejam ouvindo porque não é todo dia que tem duas deputadas aqui inclusive inclusive vou passar a presidência para a senhora deputada Macaé para se dirigir aí aos congadeiros passo a presidência para a deputada Macaé Varisso depois se eu puder me inscrever muito bem falta um olha gente falta um dois três quatro cinco pessoal do congado aguenta as pontas aí vamos aguentar gente nós viemos até aqui nós vamos mais um pouquinho é vamos lá gente tem o Franklin deixa eu pôr o óculos porque senão não vou conseguir ler Franklin Drummond da Rede Mineira de Pontos de Cultura boa noite senhora presidente boa noite a todos em nome da senhora eu cumprimento essa mesa maravilhosa e cumprimento os nossos companheiros e companheiras pontistas e ponteiros que estão aqui e estão em todo o estado acompanhando esta audiência é uma alegria eu quero fazer primeiro três dois agradecimentos e um reconhecimento o primeiro é agradecer as deputadas e aos deputados que compõem a Frente Parlamentar Cultura Viva essa é uma frente nova criada neste ano e é muito importante para nós garantirmos a regulamentação do capítulo 4º da Política Estadual de Cultura que trata especificamente sobre a Política Estadual de Cultura Viva e que vai voltar a ser motivo de debate durante a discussão do projeto Decentra Minas um outro agradecimento é a própria rede que acompanha essas discussões e que garantiu que o governador decretasse no dia 1º de fevereiro deste ano que se criasse um comitê gestor para a Política Estadual de Cultura Viva um comitê para gestão compartilhada da política isso para nós é muito importante porque é o reconhecimento de que a sociedade civil pode contribuir com a gestão pública da cultura também e agradecer ao Igor pelo reconhecimento que ele fez aos pontos de cultura no início de sua fala obrigado Igor nós estamos aqui estamos juntos para construir e contribuir também com esse arranjo e a alegria de nós gerirmos juntos 180 milhões de reais para o audiovisual mas também para outras linguagens é uma alegria reconhecer que nós superamos uma pandemia e estamos superando e que nós vamos garantir que esse recurso chegue novamente às pontas como a rede mineira contribuiu para que ele chegasse então eu tenho algumas propostas e algumas dúvidas algumas inquietações vou tentar ser o mais breve possível mas eu começo lembrando que nós estamos tratando de uma lei que procura e pretende fortalecer um sistema nacional de cultura isso é um desafio enorme Claudinha está aqui participou do processo de implementação lá atrás e não falou da implementação nós temos um desafio de garantir que a cultura seja tratada de modo sistêmico no estado inteiro e que os municípios tenham acesso e equipes qualificadas para gerir cultura como nós temos na saúde na educação no social e nas outras áreas que tem os seus sistemas e também há um ponto que eu gostaria de deixar como proposta é que as organizações e os grupos sejam reconhecidos por meio de credenciamentos como na LAB o modo de reconhecimento e de editais direto com credenciamento com gente que tem o contato de todos os cineclubes do estado com gente que tem o contato de todas as produtoras pequenas e grandes do estado isso pode ajudar muito a gente acredita que o estado pode avançar enormemente se fizer editais de credenciamento porque os grupos já existem já estão registrados os órgãos públicos tem o seu registro se o órgão público não tem a gente que a sociedade civil tem então é um meio de facilitar o Igor disse no início na sua fala que a Secult está pronta para executar a lei Aldir Blanc a lei Paulo Gustavo Igor na LAB nós tivemos o apoio de 70 estagiários incorporados para dar conta de executar não sei como é que está isso o que a gente sabe é que a Secult está também com pouca gente eu espero que você possa responder a isso dizendo olha não nós temos garantia que teremos gente para fazer essa gestão outro ponto da gestão nesse sentido é a contratação da plataforma prosas se for ela se for ela então uma outra plataforma a gente vai ter duas por causa dos procedimentos por causa do SEI ou só uma então isso para nós é importante saber que vai ser uma só que vai ser mais simples se for a prosas eu fiquei pensando se não há um conflito de interesse nessa relação com o Estado porque o diretor da prosas o Tiago Alvim ele é membro do conselho curador da EMC então como é que fica essa relação de uma instituição que vai prestar serviço vai participar de algum tipo de edital ou de seleção pública mas que é já membro de um de um órgão que é ligado ao Estado por fim eu queria pedir aos deputados e as deputadas que requerês 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 requer do Estado a regulamentação da política estadual de cultura viva para nós isso é muito importante mas não só para quem é ponto de cultura como para grupos de base comunitária nós precisamos que o quarto capítulo da lei seja regulamentado como os outros já foram como o de fomento já foi isso é necessário o Estado precisa fazer isso para que a gente tenha condições de dialogar e de executar as coisas sem burocracia e por fim uma sugestão à Assembleia que na lista de presença se constasse o município de origem das pessoas nós estamos aqui de vários municípios ponteiros de vários municípios e é uma alegria saber como o deputado Cleitinho diz essa é a casa do povo e a gente trazer também essa informação para vocês muito obrigado boa noite para nós obrigada vou convidar o Mestre Guiné diretor do Fórum de Capoeira olá boa noite a todos boa noite aí Macaé estamos com você aí eu quero falar só é rápido aqui e para a gente entender desde a lábia até essa lei o que vem acontecendo eu sou diretor da página Capoeira Vídeos na internet página Capoeira Vídeos tem mais de 100 mil seguidores no mundo e ela foca só na Capoeira obviamente nas outras culturas mas só na Capoeira por causa do tamanho da Capoeira para o mundo e aí o que que acontece a Capoeira é o primeiro patrimônio da humanidade de todos os tempos quando começou uma ideia de patrimônio material a primeira atividade foi a Capoeira ela foi buscada no Brasil e pesquisada no mundo inteiro então ela acaba crescendo a ponto de ela lutou mais que as outras atividades e por consequentemente ela foi reconhecida no mundo todo hoje tem projetos de Capoeira acontecendo no mundo todo a política de pontos de cultura começa na roda de Capoeira eu estava em Salvador eu vi ela começa na roda de Capoeira depois se estende ao terreiro e vai para o mundo mas em todos os editais a Capoeira é a que menos recebe na LAB foram 1.900 reais para os mestres de Capoeira que defendem a cultura toda poxa será que a Capoeira vale menos do que os outros então a Capoeira dá origem ao pão de cultura o pão de cultura recebe 140 mil a Capoeira se não for pão de cultura não recebe nada eu quero apontar só assim como mídia popular a Capoeira Vida é uma mídia popular e gigantesca podem jogar aí no Google que vocês vão ver a gente percebe uma coisa semana passada eu estava em um evento de Capoeira em Sabará tinham 120 capoeiristas dos quais uns 12 eram professores e eu fiz a pergunta quem foi contemplado aqui na lei Paulo Gustavo ninguém levantou a mão quem foi contemplado aqui na lei Aldeblanc ninguém levantou a mão no domingo eu estava no evento de Capoeira em Contá tinham mais de 400 capoeiristas e rapaz na Capoeira Vida estava fazendo a cobertura e no congresso técnico eu também sentei aos profissionais e falei quem já foi contemplado em algum edital ninguém quem já foi contemplado na Aldeblanc ninguém quer dizer ninguém não eu tive que levantar a mão mais uma vez sozinho então a gente fica muito preocupado que quando você pergunta em quem essas pessoas votam elas também apontam para o outro lado só que eu como liderança chego para eles e falo assim nós estamos sendo massacrados porque nós somos minoria na Câmara de Belo Horizonte na Assembleia e às vezes no Congresso então enquanto a gente for minoria a gente não pode ajudar vocês também porque a gente tem pouca gente para implementar só que aí também a gente volta nesse mesmo problema que é o que? se a gente não fomenta o cara da base como é que o cara vai fazer isso acontecer? uma página igual a Capoeira Vides ela foi premiada na ONU e ela não consegue um recurso aqui no Estado nem na Prefeitura e nunca por causa das burocracias e sistemáticas do Estado então eu queria apontar queria mostrar queria falar o seguinte a Capoeira está em 600 municípios voltaram 10 milhões da cultura popular dos quais no último um 5 era só para a Capoeira e a gente não conseguiu escrever as pessoas então a gente pensa o seguinte quando a gente reclama que não tem mais recurso e não tem força política a gente olha também que os nossos o povo preto o povo da periferia que está muito dentro da Capoeira não vota com a gente mas por que que eles não votam? por causa exatamente desse problema que a gente tem então a gente tem que pensar um mecanismo de fomentar para que a política pública atinja o cara lá para que o cara lá seja ponto de cultura porque ponto de cultura na classe média é fácil fazer eu quero ver fazer dentro da favela e quando você não faz dentro da favela você dá o que? o voto daqueles para o outro lado e aí você chega aqui em uma casa dessa aqui e é um massacre diário que a gente vê e não concorda porque a esquerda a gente entende que ela faz 5 a 0 mas lá na torcida nós estamos perdendo de 4 então é preciso que se entenda muito bem isso Capoeira tem 600 municípios não recebe recursos em Belo Horizonte ela quase não recebe recursos no ano passado nós tivemos uma emenda da Macaé para fazer um seminário mas assim a gente sempre está no aperto e a gente sempre começa a política a gente sempre briga na rua mas a gente sempre é esquecido e todo mundo passa na frente eu gostaria de lembrar isso muito bem porque esse relato também vai para a página lá e para terminar quando eu estou conversando com os capoeiras hoje eu estou jogando muito nessa questão puxa puxa para o campo democrático mas como é que você puxa os caras para o campo democrático vocês nunca acessam nada e quando acessam também só para terminar lembrando a minha mãe é mestra da cultura popular aqui da Belo Horizonte Dona Ieda uma mestra benzedeira nosso terreiro tem mais de 100 anos aqui na capital sem mudar de lugar uma coisa que nunca acontece com ninguém mas com a gente graças a Deus quem tem preto velho sabe que acontece a gente só preocupa com uma coisa minha mãe estava conversando com as pessoas e falou assim será que a Paulo Gustavo vai ser uma LAB melhorada porque na LAB a gente enfrentou do capítulo o produtor cultural aquele cara que chega escreve o projeto faz tudo e leva o dinheiro e deixa a capoeira sem recurso será que nós vamos enfrentar o novo capítulo que chama dos produtores culturais agora os mesmos o produtor audiovisual que é aquela evolução do minha avó é negra minha avó é negra depois é o produtor cultural agora vai ser o produtor audiovisual então essa preocupação é muito grande é uma comunidade muito grande é uma comunidade que tem abandonado o campo democrático eu acho que é uma das formas da gente trazer de volta obrigado 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 mestre Marcelo Gomes da Associação de Jogos de Minas Gerais boa noite boa noite a todas todos aqui presentes meu nome é Marcelo Gomes eu sou atualmente presidente da Gaming que é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos aqui de Minas Gerais eu gostaria de começar a minha fala enaltecendo a pluralidade dessa casa aqui onde a gente pode ver representações tão ancestrais de cultura que nem o Congado que nem a Capoeira dividindo espaços de fala com representações tão novas e recentes que nem a que eu estou aqui trazendo agora que é a dos jogos digitais e a gente tem aqui na democracia esse mesmo espaço para pleitear pleitear todas as demandas que os nossos setores estão pedindo e estão nos falando para trazer aqui e repassar para os gestores que estão assumindo a Lei Paulo Gustavo minha fala vai ser rápida também eu estou aqui mais no intuito de apresentar a associação e começar a fazer esse elo justamente com os gestores porque no mundo dos jogos digitais ainda é muito muito não existe basicamente uma conversa do setor público com o setor privado e a gente sente muita falta disso atualmente hoje a nossa diretoria da associação ela começou um papel de começar iniciar essa conversa e eu queria até agradecer o Portela aqui diretamente junto com a equipe dele a equipe dele a Maria Clara o Bruno que já nos recebeu ali nos 45 do segundo tempo mas recebeu de portas abertas e mais importante ainda não só as portas abertas recebeu com os ouvidos abertos assim e com o intuito de receber as nossas propostas e já levar isso para dentro do do que que a prefeitura está trazendo aí para dentro da Paulo Gustavo e aí eu quero até diretamente para o Igor me prontificar aqui de oferecer tudo que a associação tem de conhecimento sobre o setor de desenvolvimento de jogos e todas as formas que a gente pode agregar atualmente a gente já faz parte do comitê da Paulo Gustavo de Belo Horizonte mas já no estado a gente ainda não conseguiu uma representatividade direta a gente está buscando fazer a parte do subcomitê da Paulo Gustavo a gente já até montou um grupo entre a comunidade para fazer parte mas ainda falta ainda fazer o link com o comitê da Paulo Gustavo e só para contextualizar um pouco também a gaming ela existe desde 2017 ali então a gente é uma associação que ela é recente mas apesar disso ela é formalizada desde 2017 e ela faz ações de capacitação de sediar eventos de representar os associados desde então e além disso a gente também faz um relatório anual de acompanhamento da indústria aqui em Minas Gerais e eu queria ressaltar um dado importante que a gente estava estudando esses dias é que apesar de Minas Gerais ser um dos principais estados que agregam empresas de desenvolvimento de jogos hoje em dia no Brasil a maioria das nossas empresas falando assim em torno de 70% elas sobrevivem da prestação de serviços e isso acontece porque muito por causa de dois pontos porque o custo de desenvolvimento de jogos é um custo muito elevado e pela falta de acesso dessas empresas a recursos para financiar seus próprios jogos autorais e na nossa pesquisa que a gente está fazendo anualmente também a gente conseguiu identificar que grande parte das empresas milineiras apesar de trabalhar com prestação de serviço para sobreviver elas têm o intuito de trabalhar com a produção autoral que é o principal foco dessa comissão de você conseguir fazer seu projeto autoral e conseguir se expressar culturalmente e agregar valor para a nossa cultura tanto brasileira quanto mineira eu acho que é isso então eu fico aqui deixo aberta a gente também está trabalhando em uma proposta formal para enviar tanto para a prefeitura quanto para o comitê e para as outras prefeituras também que a gente não tem contato do interior se quiser conversar de abranger jogos nos seus editais também a gente está super aí para conseguir conversar e mais um ponto só para relembrar ali o Igor que falou de incluir os jogos os vídeos nas mostras nos palácios ou nos eventos que o governo pode sediar e lembrar que pode incluir os jogos também que a gente acaba de vez em quando sendo esquecidos por ser uma coisa muito nova mesmo mas é isso obrigada Cláudia Castro Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais depois da Cláudia a gente é a Flávia ela está aí? Flávia Moreira dá para ouvir? não dá sou baixinha deputada boa noite a todos que estão aqui resistindo boa noite deputada Macaé boa noite deputada Andréia em nome de vocês eu cumprimento a mesa bom eu quero reforçar algumas falas aqui rapidamente que a gente sabe que o tempo está curto realmente fazer o requerimento Macaé e Andréia dá junto a OAB para a questão de conversar com os procuradores os órgãos de controle que tem um poder enorme de criminalizar todos os processos da cultura o estado de Minas Gerais é extremamente arcaico entendeu? seus procuradores não tem o mínimo de sensibilidade quanto ao setor cultural isso é claro é óbvio a gente está vendo aí instituições que estão aí com seus CPFs toda a sua como é que fala CNPJ tudo criminalizado sem poder participar de mais nada então isso é fundamental que possa ser feito uma reunião uma chamada pública aqui na assembleia sabe a esses órgãos porque eles têm uma facilidade de dizer não não pode não vamos atuar com a lei Paulo Gustavo isso é muito sério é o comitê né o nós do comitê né MG Paulo Gustavo a gente vai sim continuar o nosso trabalho junto à sociedade civil em paralelo aí com o que o Gustavo né nos falou hoje que eles vão continuar trabalhando com os os gestores e aí aproveitando isso a gente pede que vocês encaminhem uma 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 correspondência um ofício um telefonema para os os prefeitos fazerem com que eles comecem o trabalho que tem que ser feito igual a prefeitura de Belo Horizonte já começou outras prefeituras para poder eles de fato conseguirem atuar né fazer a gestão da lei Paulo Gustavo porque tem muita prefeitura né o Gustavo que ainda não nem começou a pensar nessa questão da lei e se continuar nesse passo isso vai ser muito ruim porque não vai dar tempo de executar né outra coisa que foi falada aqui pelo pessoal todo do audiovisual pessoal outras pessoas né que a rede minas Igor transmita apresente todo o material que foi produzido pela Lab 1 e agora que vai ser produzido pela lei Paulo Gustavo são materiais belíssimos produções incríveis entendeu então assim a gente pede aqui que mesmo que esse absurdo né que está acontecendo da rede minas e da rádio em confidência ter ido embora né tem produções musicais belíssimas de 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 artistas músicos que fizeram né que produziram seus CDs nunca tocaram em lugar pela rede rádio em confidência e produção audiovisual também né é sim vamos fazer uma parceria com a saúde educação nos projetos né a gente já fez uma experiência no Ministério da Cultura com a saúde com a educação mais cultura nas escolas saúde cultura e isso já aconteceu e deu certíssimo então seria muito bom que isso acontecesse nesse na 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 lei Paulo Gustavo e por fim né é são 37 municípios que Belo Horizonte tem na rede na rede metropolitana de Belo Horizonte e a Ione estava aqui inclusive vocês fizeram a chamada e é justamente o que a gente precisa é que esse esse raio né tenha uma uma um reforço na 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 orientação na gestão né do desses recursos né uma consultoria né que se possível fosse feito né um edital para consultoria junto aos aos municípios né pra eles poderem começarem a atuar né junto a lei e e tomarem os devidos procedimentos que tem que ser feito então é isso muito obrigado e estamos juntos obrigada Cláudia gente vou passar para a deputada Andréa de Jesus primeiro cumprimentar a todos e todas aqui e dizer salve Maria salve Maria que alegria recebê-los aqui na casa porque Macaé e eu gostaria até que os outros deputados estivessem aqui que o principal objetivo da gente ter assinado junto para fazer essa audiência é porque nós queremos racializar a pauta da cultura aqui não tem a conversa não faz curva nós estamos dizendo e eu defendo que a política pública ela tem que chegar no povo negro como forma de reparação dos 300 anos de escravidão então não é favor não é benefício não é auxílio não é nada disso é reparação nos deve 300 anos chibatada e o Estado tem que devolver e é por isso que é tão importante que as culturas populares encontrem espaço nessas políticas seja no governo federal que a gente vai fiscalizar seja aqui no governo do Estado garantir que o recurso chegue no povo negro é não criar impedimento porque qualquer impedimento de chegar a política no povo negro é racismo não é problema jurídico o jurídico é político o procurador que impede de uma política chegar no povo negro ele está sendo racista e orientado para uma lógica racializada por isso que a política pública precisa sim ter recorde de raça defender o povo negro não dá para fazer concessões e aí nós temos desafios sim a lei Paulo Gustavo ela vem ela só existe porque houve luta e eu quero aqui demarcar isso a cultura foi atacada desde o início do governo Bolsonaro a primeira coisa que ele fez foi acabar com o ministério e é por isso que a gente devolve o ministério mas não o ministério vazio o ministério com recurso o ministério com recurso e para que esse recurso seja construído e gestado coletivamente por isso que a gente não vai aceitar que a política chegue no governo do Estado que chegue nas prefeituras e que o discurso das prefeituras é falta de profissionais porque também é uma escolha as secretarias de cultura dos municípios não pode ser um puxadinho não pode ser um cargo isolado tem que ter investimento porque a cultura gera emprego já que essa palavra que o governador gosta de ouvir dá dinheiro a cultura movimenta a economia do Estado de Minas Gerais e o que nos manteve vivos durante a pandemia foi a cultura a vacina chegou atrasada nós consumimos cultura o tempo todo então por que é que não valorizar isso como forma de gerar renda emprego movimentar e aí para finalizar que é isso nós queremos mais arte menos palácio a cultura que nós fazemos nas ruas não tem comprovante de endereço mesmo porque a gente ocupa as praças isso precisa ser reconhecido pelo Estado e nós estamos numa guerra nós estamos sim discutindo e nós estamos disputando narrativas a capoeira foi perseguida durante todos os anos e continua perseguida porque é ginga do povo negro e eles querem acabar com isso como diz muito bem o mestre aqui eles querem acabar com a gente e eles começam pela cultura porque vai matando a nossa alegria a nossa vontade de viver a nossa vontade de fazer política e nós sabemos disso quando nós estamos disputando a Paulo Gustavo nós também estamos disputando essa narrativa aonde está o povo negro nas políticas do Estado aonde está o povo negro nas políticas do governo federal a conquista de todo mundo nós somos quase 70% de brasileiros o IBGE vai chegar nisso então a Paulo Gustavo se ela não atender o povo negro ela não atender os brasileiros esse é o principal recado que nós precisamos deixar e por último não menos importante Nayara veio de um quilombo e ela veio falar de racismo porque é isso que eu fico esperando os negros falar de racismo de vitimismo não ela trouxe técnica trouxe uma linguagem que não difere não é inferior a nenhuma outra aqui da mesa porque para falar também de combate ao racismo nós temos técnica nós estamos preparados se as políticas de cultura não chegam no nosso povo é porque o impedimento é racial porque técnica nós temos formação nós temos a gente se debruça lei releia a lei quando um procurador diz não é por vontade própria não tem argumento que sustenta e nós vamos juntos nós temos feito reuniões formando eu sempre oriento a minha equipe nós estamos aprendendo a lei para ensinar os camaradas porque a abolição não foi completa enquanto o nosso povo não estiver dentro da política enquanto a gente não conseguir hackear o Estado e devolver o que é nosso então cada centavo que está lá é nosso vamos preparar para a gente tomar isso que é esse poder eles não tiram mais a gente e formação nós temos Macaé o Estado está com afroturismo afroturismo afromineridades é porque seus pretos não vai mais não vai não vai eleger governador não vai eleger prefeito então ele sabe que sem a gente não avança então a gente vai acompanhar de perto nós temos feito emendas parlamentares falaram um pouco da Macaé falou um pouco da gente mas é só o começo se é 30% se é 50% 50% a política está indo para os negros nós queremos 100% e para isso é fundamental que a gente esteja nos espaços então nos conselhos a participação e aí fortalecer o comitê que tem feito um trabalho voluntário ativista e nada é menor do que o trabalho que o Estado tem feito assim é de encher os olhos então contem com esse mandato presido a Comissão de Direitos Humanos é uma violação de direitos humanos se a política não chegar na gente e conto para a gente se formar muita gente já avançou a gente tem quilombos que está pode testemunhar isso nós temos terreiros testemunhando isso nós temos grupos da capoeira no aglomerado da serra mas é pouco assim não tem migalha de fariseu aproveitando a Semana Santa nós não queremos migalha da mesa de fariseu nós queremos reparação então conte comigo para que essa lei ela revolucione e ela seja negritada é para atender o povo negro sim gente aqui antes de então voltar a palavra aqui para os nossos convidados eu vou fazer minha intervenção também porque eu tenho algumas perguntas aqui principalmente para os gestores então quero começar com salve Maria pedindo a bênção aos mais velhos aos mais novos pedindo aqui toda a proteção para que a gente possa aqui para que as nossas palavras possam cair bem nos corações né eu vou começar trazendo um recado que eu deveria ter passado para vocês às 15h30 né que eu recebi do secretário executivo lá do Ministério da Cultura o Marcio Tavares ele sabendo aqui da nossa audiência mandou pessoal o GT de regulamentação da LPG no Ministério da Cultura já encerrou o seu trabalho foi um processo dialogado e com muita escuta da comunidade cultural e dos gestores estaduais e municipais a documentação se encontra na Casa Civil e avançando rapidamente o sistema transfere GOV está em fase final de adaptação para rodar a LPG e depois Aldir Blanc já estamos encaminhando a data do lançamento da LPG e queremos a presença da turma dos comitês Paulo Gustavo neste momento histórico e que lutamos tanto obrigado a todo mundo que tem participado das plenárias e segue atento nessa luta junto com a gente no MINC forte abraço Marcio Tavares nosso secretário executivo lá do Ministério da Cultura bom isso posto né eu vou seguir na atuada aqui da deputada Andréa que me antecedeu primeiro para dizer que é fato que ao produzir esses editais a gente precisa implementar ações afirmativas nós precisamos garantir que aqueles setores que aqueles segmentos que aquelas áreas que aqueles sujeitos que historicamente por uma estrutura racista patrimonialista do Estado brasileiro sempre ficaram excluídos excluídos das políticas públicas então tem um ponto aqui que apareceu em falas que eu queria ressaltar que é garantir a participação dos fazedores de cultura na implementação da lei Paulo Gustavo principalmente na elaboração dos editais isso vale para o Estado de Minas Gerais isso vale para todos os municípios mineiros não adianta chamar depois do edital pronto porque depois do edital pronto as especificidades elas não serão tratadas e eu queria aqui lembrar muito porque a gente falou de ação afirmativa estamos falando da população negra e eu acho que a gente precisava escrever nos editais igual nós escrevemos na lei de cotas é o percentual populacional da população preta parda indígena em cada município em cada território isso deveria poder estar estabelecido nos editais a gente já tem experiência quando a gente tratou de cotas nas instituições de ensino superior então é possível e aí a minha pergunta para o governo do Estado aqui é perguntar quais os mecanismos quais os mecanismos vocês estão produzindo já elaboraram estão em curso para garantir a participação dos fazedores de cultura no processo de implementação da lei Paulo Gustavo e na elaboração dos editais acho que é muito importante a gente cada vez vai se apropriar dos mecanismos já existentes e aqueles que estão sendo pensados porque é a gente fala assim é muita grana não é que é muita grana é porque nunca teve nada sempre tem muito pouco para a área da cultura eu falo para o samba para as nossas comunidades de terreiro para as nossas guardas de reinado de congá nunca teve então é importante e é quase gente como se fosse um favor vocês falavam aqui do ônibus eu falo gente essa história do ônibus e do banheiro químico aqui em Belo Horizonte é um sacrifúgio na cabeça das nossas guardas porque você tem que ficar implorando ônibus e implorando banheiro químico fora aqui em Belo Horizonte tem um monte de taxas a gente discute aqui como é que faz a gente precisa não precisa ter tanta taxa como é que libera as taxas para essas guardas mas veja bem gente a lei Paulo Gustavo ela deveria nos fazer pensar que na política que aí não é só para o recurso que é transferido do governo federal mas é que os mecanismos que a lei está fomentando inclusive mecanismos afirmativos para contemplar essa diversidade pluralidade cultural que nós temos que isso também valesse para os recursos próprios do estado de Minas Gerais que na verdade né gente na cultura são sempre minguados porque também infelizmente vocês imaginam o partido novo que vai implementar essa lei em Minas Gerais foi quem votou contra ela lá no Congresso Nacional então é um enfrentamento que a gente tem que fazer aqui de garantir o monitoramento de pressionar para que seja efetivado e aí eu queria saber quais os mecanismos estão sendo instituídos para garantir a participação das pessoas desde o início desde a elaboração dos editais a outra coisa na LAB a informação que eu tenho e vocês me corrijam por favor é que 241 municípios 242 municípios não implementaram é preciso que a gente informe a todo mundo quando o município não implementa esse recurso volta para o governo do estado certo também é muito tranquilo que os municípios não implementem tranquilo eu digo assim é bom para quem quer aparelhar a TV Minas e a rádio em confidência é muito bom que o recurso volte para o estado não é é muito bom porque você pode dizer para onde você vai canalizar esse recurso então me parece que é muito preocupante tem um trabalho hercúleo que está sendo feito por força da organização popular da organização do setor cultural e aí as pessoas trabalham enlouquecidamente para democratizar a informação mas tem uma tarefa gente essa tarefa dos gestores e aí o estado ele precisa avançar não é só na formação qual que é a minha preocupação aqui gente acelerar o repasse dos recursos para a prefeitura uma vez recebido que isso se dê quase que de forma automática porque a gente ainda tem um outro problema se esse recurso não for descentralizado esse ano ano que vem é ano eleitoral e aí nós vamos começar a conviver com uma série de problemas porque o município pode ou não pode implementar porque é ano de eleição nos municípios então é uma outra questão para mim que é dizer para o governo do estado de Minas Gerais da necessidade de repassar o mais rapidamente esse recurso uma outra questão já foi dita aqui é quais os mecanismos estão sendo adotados para a secretarista do audio de cultura garantir uma equipe específica para a implementação da lei Paulo Gustavo a gente está muito preocupado aqui nós votamos a reforma mas se o Zema quiser ele pode vetar esse artigo não pode deputado André veta Zema tudo bem que é de autoria mesmo do executivo mas muda de ideia está todo mundo falando não é possível a TV Minas e a Rádio Inconfidência mudarem lá para ser contas se não dispor nada na lei da reforma veta esse artigo que transfere continua como está bom acho difícil mas é um problema é um problema para nós nesse momento que a gente está tendo uma reconstrução da política cultural no âmbito federal a gente está vendo desmantelamento porque aí gente não tem jeito de falar que apoia e mandar um recado enviesado como que está sendo mandado aqui na reforma esvaziando na verdade esvaziando a Secretaria de Estado da Cultura esvaziando as suas atribuições e a sua estrutura que vai definhando então é bastante preocupante é constrangedor até eu acho para os gestores aqui da cultura não é diretamente com eles mas quando a gente faz parte de um governo a gente também tem que arcar com as opções e com as escolhas políticas então a gente está aqui para fazer esse debate eu acho que é importantíssimo a afromineiridade se não vier não é gente em Minas Gerais com vou dar um exemplo a gente tem município em Minas Gerais que tem 70% da população negra se não vier junto com 70% dos recursos da afromineiridade para esse município para os editais de cultura negra adiantou nada afromineiridade aí faz de todo o orçamento da cultura não é gente faz um evento faz um evento aqui em Belo Horizonte convida oito guardas de reinado eu vou dizer para vocês só em Belo Horizonte só em Belo Horizonte se eu não estou enganada são 46 isso é Belo Horizonte capital se a gente estender de quem para fora Santa Luzia a gente tem aqui Vespasiano Ribeirão gente não é possível isso tem que ter política tem que ter financiamento e outra coisa gente tem que ser sistemático não é não pode ser assim igual gripe gripei esse ano e se tomar vacina mais dez anos eu fico sem gripar não dá para ser desse jeito tem que ser todo ano tem que ter regularidade então nossa conversa vai por aí voltando voltando para o Igor gente mais alguém na mesa que ainda quer falar vai registrando para mim que eu vou passar a palavra gostaria de então agradecer mais uma vez deputado da Makaé presidente agora da mesa demais deputados deputado Jesus Ana Paula Jesus André Jesus também e o deputado professor Clayton que iniciou a reunião mais uma vez eu estou aqui à disposição vou responder as perguntas que foram que foram feitas ao longo da tarde da noite e me coloco também à disposição posterior a essa reunião como sempre me coloquei o que vocês precisarem quando vocês falam de diálogo deputado da Makaé eu acho que no último ano nunca foi feito tantas reuniões com a sociedade civil como foi feito no ano de 2022 e isso em todas as manifestações artísticas é uma tentativa obviamente a gente precisa de melhorar em vários setores ouvir mais a capoeira quando você fala isso eu percebo isso e como que a gente tem que melhorar esse processo isso é fato então e te escutar mais peço ali que você a gente conversa um pouco a gente troca telefone para ver o que a gente pode sintonizar a partir daqui temos outros processos para melhorar também não somente com a capoeira mas quando você fala de pontos de cultura é sim um avanço que nós tivemos nos últimos meses mas ainda é muito pouco precisamos pensar como a deputada Makaé falou em sistematizar isso para que se torne um programa de estado e não um programa de governo porque um programa de estado ele perpetua independente de qual governo que chegará daqui a três anos por exemplo três anos e meio e a nossa preocupação é essa principalmente a minha preocupação é essa quando a gente fala de política pública cultural referente às suas perguntas estou vendo você o Prozas é uma sugestão eu falei do Prozas mas a gente pensa em outra plataforma que seja melhor intuitiva e que não seja um cadastro do DOCS e também que protege os dados de todos que se inscreverão na lei Paulo Gustavo isso ainda está sob consulta não é nada formalizado a gente está estudando a viabilidade disso até para que haja uma concorrência entre os sistemas que tenham no estado de Minas Gerais para que possa concorrer e de repente manifestar interesse para ser essa ferramenta na Paulo Gustavo mas isso é um pensamento de melhoria quando eu falei isso eu só quis falar que ao contrário do que foi feito na lei Aldir Blanc a gente está pensando em uma sistematização e automatização melhor do que foi feita como vocês lembram quem participou existia uma oscilação no sistema o formulário não era algo intuitivo sobretudo para pessoas que não têm uma capacitação e formação na área de escrita de propostas culturais de elaboração de projetos culturais então é pensar não só na formação e capacitação porque isso é um dever nosso do estado de Minas Gerais a gente precisa capacitar mais essas pessoas e por isso que a gente conta também agora com o Sebrae mas pensar em um mecanismo que seja intuitivo e mais fácil isso é para a gente também eu também quando vou trabalhar no sistema quanto mais fácil mais intuitivo melhor para nós então só já respondendo a sua pergunta quanto ao audiovisual referente à EMC pergunta da Ariane da deputada Lohana quando aqui esteve presente a política da Paulo Gustavo é uma política da cultura sobretudo mas o audiovisual fica na EMC e a EMC vai para a Subsecom é uma política da cultura e tudo que foi feito até agora com as nossas comissões estratégicas e aí é um mecanismo já respondendo o deputado Macaé envolvendo a sociedade civil tudo que foi feito com as nossas comissões estratégicas envolvendo o CONSEC envolvendo a sociedade civil que representam vocês que representam toda a sociedade inclusive foram eleitos com votos de vários de vocês com os membros que estão no CONSEC a comissão estratégica ela é da EMC ela faz parte da EMC mas ela pode também trabalhar como o EMC mesmo ela indo para a Subsecom como foi feito com a CEDES na Lei Aldir Blanc em 2021 não sei se vocês se recordam na Lei Aldir Blanc em 2021 o artesanato não é uma manifestação que de fato fica na Secretaria de Cultura e Turismo e foi feito em parceria com a CEDES então nada se perde e os servidores foi também perguntado isso além de existir uma rubrica e a Janaína pode até complementar caso eu esteja equivocado mas existe uma rubrica para além de contatar esses servidores para contribuir tanto na Lei Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc que são os estagiários nós também estamos nos preparando com um recurso da Secretaria de Cultura e Turismo um orçamento para convidar para fazer um chamamento de estagiários também para poder contribuir não só nesses mecanismos mas na prestação de contas o deputado professor Clayton falou aqui que vai enviar um requerimento a CEPLAG a servidores e por favor a gente precisa a gente precisa se vocês forem todos vocês que estão convidados para a Secretaria de Cultura e Turismo lá tomar um café uma água e vocês perceberão perceberão que nós temos um escopo de profissionais muito menor do que outras secretarias muito menor do que outras secretarias então se existirá esse requerimento pelo professor Clayton eu faço questão de contribuir no que for necessário agora referente a Paulo Gustavo além da rubrica da legislação nós também estamos nos preparando quando eu falo nós estamos preparados é porque a equipe técnica ela tem se envolvido desde o início desde a derrubada do veto a gente participou disso nós estávamos lá em todas as reuniões como eu falei no início eu tenho participado dos fóruns secretários em todas as capitais quando ocorre e além desses fóruns reuniões online quase que semanalmente como Ministério da Cultura então estamos capacitados tecnicamente envolvendo a sociedade civil cada vez mais por meio repito do CONSEC e dessa comissão estratégica e se vocês tiverem outras alternativas a gente vai ouvir vamos abrir para vocês porque como eu disse terminando a minha fala da maneira que eu iniciei é uma pasta que nunca pelo menos eu trabalho com cultura vai fazer 17 anos gente e estou apenas dois anos no governo a maioria desses anos aí como vocês sobretudo na empresa privada e é a primeira vez que eu vejo essa abertura para fazer a concessão dos editais mas estamos abertos se vocês tiverem outras ponderações é só me contactar vocês sabem me achar Ariane responde pelo CONSEC Tainan que está aqui responde pelo CONSEC e vamos construir juntos muito obrigado pelo convite mais uma vez de participar aqui dessa mesa eu acho que não deixei nenhuma pergunta pendente e estou à disposição cotas nos editais da própria Secretaria de Cultura vamos envolver de acordo com o percentual da população preta, parda, indígena no estado de Minas Gerais vamos vamos fazer já é uma demanda foi uma demanda já pelo CONSEC que a gente já trabalhou gente o pessoal da mesa quem ainda quer fazer uso da palavra não? sim fica à vontade sem delongas é só dizer que o CONSEC ele está aberto a escuta gostaria só de dizer sobre as subcomissões quem que for perguntado é só para explicar assim para a gente ter acho que até cheguei a falar na minha fala para a gente ter uma uma amplitude maior das discussões e das escutas então a gente como a gente também fez na LAB de ter essas subcomissões não é menores não mas é de poder abarcar o nome maior de contribuições e a gente estava só esperando iniciar as reuniões da comissão para a gente se organizar porque o CONSEC tem essa função de chamar essas reuniões então a gente vai ouvir todos e todas aí que puder contribuir tanto pessoa física como representações das instituições e tal tá bom? então estamos à disposição aí enquanto o Conselho e afins obrigado aí pela casa vamos ter mais audiências mais conversas e mais construções obrigado a todo mundo aí que que bravamente ficou aqui até esse momento e é isso estou à disposição obrigado queria convidar quem ainda não conhece o nosso comitê Paulo Gustavo também está convidado para integrar é um grupo de zap a gente tem um instagram que é mgcomitê Paulo Gustavo aí por lá vocês vão ver o link e a gente fez um link tri a gente reuniu as principais informações sobre a lei Paulo Gustavo então quem não conhece ainda e seria muito bom que a Secult o Mink tivesse o Mink já tem alguma coisa a Secult ainda não tem nada não tem nada tem que ter lá no site de vocês informações sobre a LPG então enquanto os canais oficiais não oferecem essas informações a gente está quebrando o galho nessa mobilização nessa coisa nossa desse ativismo nosso da sociedade civil então pode entrar lá nesse instagram e aí a gente vocês vão achar o link link tri da Paulo Gustavo aí a gente tem lá reuniu as principais informações sobre a Paulo Gustavo no âmbito de Minas Gerais então lá tem o decreto de fomento que foi citado aqui tem a lei Paulo Gustavo na íntegra tem a tabela de repasses qual o valor que vai chegar para cada cidade de Minas Gerais tem o link também para os grupos regionais de Paulo Gustavo onde as pessoas podem se articular e se ajudar umas às outras a gente tem conversado cotidianamente sobre Paulo Gustavo desde 2021 então estamos com acúmulo aí nessa discussão e fica todo mundo convidado para somar com a gente obrigada presidente pela ordem presidente eu só queria fazer um convite tá tá cerrou não calma não mas é bem rápido é também só para agradecer muito a iniciativa aqui da Assembleia das deputadas do deputado para a gente é incrível poder estar por mais que seja longo cansativo mas é necessário eu acho que a gente só qualifica mais o resultado do trabalho mas só para dizer gente que eu falei no início que a Prefeitura de Belo Horizonte a gente tem um e-mail próprio para receber dúvidas questões enfim o que for sobre a lei Paulo Gustavo que é lpg.smc arroba pbh.gov.br todas as siglas mas também no nosso site eu esqueci de falar a Juliana bem lembrou aqui mas eu esqueci de falar no site da Prefeitura na área da cultura a gente tem uma aba específica lá que é justamente sobre a lei Paulo Gustavo então lá hoje você tem também a lei na íntegra a gente tem uma apresentação que a gente fez na nossa primeira reunião pública que foi feita em agosto do ano passado a gente tem lá as portarias que integram os comitês a gente tem o vídeo dessa audiência pública também disponível e agora conforme a gente continuar o trabalho a gente vai alimentando lá também divulgando nas redes sociais então fica aí o convite também para todo mundo acompanhar obrigado muito bem eu quero só deixar um convite teremos audiência pública no dia 12 aqui nessa comissão para discutir a manifesta então fica o convite aí às 16 horas essa peça que infelizmente censurada pelo Estado e todas as consequências que a gente acompanhou estaremos aqui debatendo sobre isso então o convite fica estendido aí o comitê para vir conversar com a gente sobre isso eu quero agradecer a todos e todas deputada Macaé deputada Andréia que estão aqui ainda com a gente pelo espaço pela oportunidade eu sou um gestor de cultura há 20 anos na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo agora eu frequento aproximadamente uns 15 anos na militância da lei de incentivo à cultura e na minha cidade também eu sou voz que ecoa do interior eu estou nessa posição hoje de presidente da rede de gestores sendo o primeiro do interior eu sou o terceiro presidente estou o terceiro presidente da rede de gestores sendo o primeiro do interior para fazer essa voz do interior ecoar eu sou do sul de Minas Gerais e agradeço imensamente pelo espaço pela oportunidade dizer que o diálogo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo tem sido amplo abrangente temos participado de diversos canais lá como a rede de gestores terá um assento no Conselho Estadual de Cultura a gente ficou muito feliz de saber disso a nossa função é aproximar realmente o gestor assumir compromisso aqui com Cláudia com Júnia de que esses os debates que tem acontecido na sociedade civil que a gente participou da última plenária na segunda-feira nós vamos fazer a junção disso com os gestores vamos iniciar as nossas conversas com o Consec desde a nossa primeira reunião do ano foi Consec e Zé Júnior para que as conversas de todas as conversas que precisam ecoar dentro dos municípios passassem a correr a partir da rede de gestores e nas regiões intermediárias vamos começar na forma de webinários até que andemos junto continuemos a andança pelas regiões intermediárias ao lado da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo levando informações para os municípios esse é o nosso canal isso tem funcionado agradeço imensamente é uma honra para mim sair lá de Poços de Caldas rodar 500 quilômetros voltar agora e para ter vindo aqui ser essa voz do interior aqui muito obrigado preciso dizer o Manifesta vai estar em Poços de Caldas no dia 9 de julho 9 de julho 9 de julho de 2023 agora no nosso Festival de Inverno acertado com a com o Palácio das Artes nem censura só para finalizar também agradecer demais o espaço a casa muito boa audiência também saí lá do interior de Palacan cidade com 9 mil habitantes para estar aqui e uma grande satisfação ser ouvido e poder contribuir e se colocar também à disposição no Conceque eu estou pela cadeira de culturas populares a gente juntou a cadeira de culturas populares com a cadeira afro afro-brasileira e a cadeira do patrimônio para poder ser o fórum dessas culturas populares tradicionais afro dentro essa ponte de diálogo então vão se juntando aí na hora que Macaia estava falando eu lembrei que a própria lei Paulo Gustavo ela fala de protagonismo de vulneráveis então lembrar disso na aplicação tanto no estado quanto no município que o protagonismo já era para estar acontecendo o protagonismo de vulneráveis e da importância de contratar uma diretoria uma diretoria de prestação de contas porque o estado tem pouca gente né Igor pouca gente trabalhando e as pessoas que tem que estão comprometidas com a cultura igual a colega Janaína Zezuna e outras pessoas ficam muito sobrecarregadas e não é justo que essas pessoas adoeçam por excesso de trabalho sem então é importantíssimo que as pessoas tenham condições de trabalhar com saúde e com remuneração adequada e também no Iefa que está faltando também para todo lado né gente mas é isso gente eu quero agradecer mais uma vez viu a guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário Santa Bárbara e foi muito bom vocês ficarem né a gente precisa desse axé valeu demais viu e agradecer a todos os que resistiram eu quero fazer um agradecimento especial gente a essa equipe aqui nossa da Assembleia que estão conosco aqui aguerridos agradecimento especial essa turma é especial viu gente profissionais maravilhosos então cumprida a finalidade da reunião agradeço a presença de todos de todas e todos encerro os trabalhos boa noite tchau tchau tchau